Audiolivro do livro Lucila, de José de Alencar Referente à 12ª edição da Editora Ática, de 1988 Lucila, de José de Alencar Ao autor Reuni as suas cartas e fiz um livro. Eis o destino que lhes dou. Quanto ao título, não me foi difícil achar. O nome da moça, cujo perfil o senhor desenhou com tanto esmero, lembrou-me o nome de um inseto. Lucila é o lâmpiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a presa d'alma? Deixem que raivem os moralistas. A sua história não tem pretensões a vestal. É musa cristã. Vai trilhando o pó com os seus olhos no céu. Podem as urzes do caminho dilacerar-lhe a roupagem. Veste a virtude. Vê mais, se o livro cair nas mãos de alguma das poucas mulheres que leem neste país, ela verá estátuas e quadros de mitologia. Aqui não faltam nem o véu da graça, nem a folha de figueira, símbolos do pudor no Olimpo e no paraíso terrestre. Novembro de 1861. GM Capítulo 1 A senhora estranhou na última vez que estivemos juntos a minha excessiva indulgência pelas criaturas infelizes que escandalizam a sociedade com ostentação do seu luxo e extravagâncias. Quis responder-lhe imediatamente, Tanto é o apreço em que tenho o tato sutil e esquisito da mulher superior para julgar de uma questão de sentimento. Não o fiz porque vi sentada no sofá, do outro lado do salão, sua neta, gentil menina de 16 anos, flor cândida e suave, que mal desabrocha a sombra materna. Embora não pudesse ouvir-nos, a minha história seria uma profanação na atmosfera que ela purificava com os perfumes da sua inocência. E quem sabe, talvez por ignora repercussão, o milíndre de seu pudor se arrufasse unicamente com os palpites de emoções que iam acordar em minha alma. Recei também que a palavra viva, rápida e impressionável não pudesse, como a pena calma e refletida, perscrutar os mistérios que desejava desvendar-lhe, sem romper alguns fios da tênue igaza com que a fina educação envolve certas ideias, como envolve a moda em rendas e tecidos diáfonos os mais sedutores em cantos da mulher. Vê-se tudo, mas furta-se aos olhos a incidente nudez. Calando-me naquela ocasião, prometi dar-lhe a razão que a senhora exigia, e cumpro o meu propósito mais cedo do que pensava. Trouxe no desejo de agradar-lhe a inspiração, e achei voltando a insônia de recordações que despertara a nossa conversa. Escrevi as páginas que lhe envio, as quais a senhora dará um título e o destino que merecerem. É um perfil de mulher apenas esboçado. Desculpe se alguma vez a fizer corar sobre os seus cabelos brancos, pura e santa coroa de uma virtude que eu respeito. O rubor veste em face de um homem, mas em face do papel, muda e impassível testemunha, que ele deve ser para aquelas que já emularam à velhice os últimos desejos. Uma como a essência de gozos extintos, ou extremo perfume que deixa nos espinhos as desfolhadas rosas. De resto, a senhora sabe que não é possível pintar sem que a luz projete claros e escuros. As sombras do meu quadro se esfumam traços carregados, contrastam, debuchando o relevo colorido, de límpidos contornos. Capítulo 2 A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro foi em 1855. Poucos dias depois da minha chegada, um amigo e companheiro de infância, o doutor Sá, levou-me à Festa da Glória, uma das poucas festas populares da corte. Conforme o costume, a grande romaria desfilando pela Rua da Lapa e ao longo do cais, serpejava nas faldas do outeiro e apinhava-se em torno da poética ermida, cujo âmbito regurgitava com a multidão do povo. Era Ave Maria quando chegamos ao Adro. Perdida a esperança de romper a mole de gente que morava a cada uma das portas da igreja, nos resignamos a gozar da fresca viração que vinha do mar, contemplando o delicioso panorama da baia e admirando ou criticando as devotas que também tinham chegado tarde e pareciam satisfeitas com a exibição de seus adornos. Enquanto o Sá era disputado pelos numerosos amigos e conhecidos, gozava eu da minha tranquila e independente obscuridade, sentado comodamente sobre a pequena muralha e resolvido a estabelecer ali o meu observatório. Para um provinciano recém-chegado à corte, que melhor festa do que ver passar-lhe pelos olhos a doce luz da tarde, uma parte da população desta grande cidade, com seus vários matizes e infinitas gradações? Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até o africano puro. Todas as posições, desde as ilustrações da política, da fortuna ou do talento, até o proletário humilde e desconhecido. Todas as profissões, desde o banqueiro até o mendigo. Finalmente, todos os tipos grotescos da sociedade brasileira, desde a arrogante nulidade até a violisonja, desfilaram em face de mim, roçando a seda e a cassimira pela baeta ou pelo algodão, misturando os perfumes delicados às impuras exalações, o fumo aromático do Havana, as acres baforadas do cigarro de palha. É uma festa filosófica, essa festa da glória. Aprendi mais naquela meia hora de observação do que nos cinco anos que acabava de desperdiçar em Olinda com uma prodigalidade verdadeiramente brasileira. A lua vinha assomando pelo cima das montanhas fronteiras. Descobri, nessa ocasião, a alguns passos de mim, uma linda moça, que parara um instante para contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe, do primeiro olhar, um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava era cinzento, com orlas de veludo castanho, e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. Ressombrava na sua muda contemplação doce melancolia, e não sei que laivos de tão ingênua castidade que o meu olhar repousou, calmo e sereno, na mimosa aparição. Já vi esta moça, disse comigo. Mas onde? Ela pouco demorou-se na sua graciosa imobilidade e continuou lentamente o passeio interrompido. Meu companheiro cumprimentou-a com um gesto familiar. Eu, com respeitosa cortesia, que me foi retribuída por uma imperceptível inclinação da fronte. — Quem é esta senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonômia e fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais. — Não é uma senhora, Paulo. É uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça estava só, e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão devia me ter feito suspeitar a verdade. Depois de algumas voltas, descobrimos ao longe a ondulação do seu vestido e fomos encontrá-la. Retirada a um canto, distribuindo algumas pequenas moedas de prata à multidão de pobres que a cercavam, voltou-se confusa ouvindo Sá pronunciar o seu nome. — Lúcia, não há modos de livrar-se uma pessoa desta gente. São de uma impertinência — disse ela, mostrando-os pobres e esquivando-se aos seus agradecimentos. Feita a apresentação, no tom desdenhoso e altivo, com que um moço distinto se dirige a essas sultanas do ouro e trocadas algumas palavras triviais, meu amigo perguntou-lhe — Vieste só? — Em corpo e alma. — E não tens companhia para a volta? Ela fez um gesto negativo. — Neste caso, ofereço-te a minha ou antes a nossa. Em qualquer outra ocasião, aceitaria com muito prazer. Hoje não posso. — Já vejo que não foste franca. — Não acredita? — Se eu viesse por passeio. — E qual é o outro motivo que te pode trazer à festa da glória? — A senhora veio talvez por devoção? — Disse eu. — A Lúcia é devota. — Bem se vê que a não conheces. — Um dia no ano não é muito — respondeu ela sorrindo. — É sempre alguma coisa — repliquei. — Sá insistiu. — Deixa-te disso. — Vem conosco. — O senhor sabe que não é preciso rogar-me quando se trata de me divertir. Amanhã, qualquer dia, estou pronto. — Esta noite não. — Decididamente, há alguém que te espera. — Ora, faço mistério disto? — Não é teu costume, de certo. — Portanto, tenho o direito de ser acreditado. As aparências enganam tantas vezes. — Não é verdade? — Disse voltando-se para mim com um sorriso. — Não me lembra o que lhe respondi. — Alguma palavra que nada exprimia, dessas que se pronunciam às vezes para ter o ar de dizer alguma coisa. Quando a Lúcia, fazendo-nos um ligeiro aceno com o leque, aproveitou uma aberta da multidão e penetrou no interior da igreja, em risco de ser esmagada pelo povo. — Não preciso dizer-lhe, pois adivinha, que acabava de fazer uma triste figura. — Não sou tímido, ao contrário, peco por desembaraço. Mas, nessa ocasião, diversas circunstâncias me tiravam do meu natural. A expressão cândida do rosto e a graciosa modéstia do gesto, ainda mesmo quando os lábios dessa mulher revelavam à cortesã franca e impudente o contraste inexplicável da palavra e da fisionomia. — Junto à vaga reminiscência do meu espírito, me preocupavam sem querer. Atribuo a isto ter eu apenas palbuciado algumas palavras durante a conversa, e haver cortejado respeitosamente a senhora, que, apesar de tudo, ainda me parecia nesta mulher. Mal a voz lhe expirava nos lábios, porque, então, o desdém que vertia de sua frase volúbio passava, e o semblante, em repouso, tomava uns ares de meiga distinção. A festa continuou, e fomos acabá-la em uma alegre reunião, onde se dançou e brincou até duas horas da noite. Quando apaguei a minha vela ao deitar-me, na dúbia visão que oscila entre o sono e a vigília, foi que desenhou-se no meu espírito, em viva cor, a reminiscência que despertara em mim o encontro de Lúcia. Lembrei-me, então, perfeitamente, quando e como a vir a primeira vez. Fora no dia da minha chegada, jantara com um companheiro de viagem, e, ávidos ambos de conhecer a corte, saímos de braço dado a percorrer a cidade. Íamos, se não me engano, pela Rua das Mangueiras. Quando, voltando-nos, vimos um carro elegante que levava um atrote largo, dois fagosos cavalos. Uma encantadora menina, sentada ao lado de uma senhora idosa, se recostava preguiçosamente sobre o macio estofo e deixava pender pela cobertura derreada do carro a mão que brincava com um leque de penas escarlates. Havia nessa atitude cheia de abandono muita graça, mas graça simples, correta e harmoniosa. Não desgarro com ares altivos decididos que afetam certas mulheres à moda. No momento em que passava o carro diante de nós, vendo o perfil suave e delicado que iluminava a aurora de um sorriso raiando apenas no lábio mimoso, e a fronte límpida que a sombra dos cabelos negros brilhava de vício e juventude, não me pude conter de admiração. Acabava de desembarcar durante dez dias de viagem, tinha-me saturado da poesia do mar, que vive de espuma, de nuvens e de estrelas, por voar a solidão profunda do oceano, naquelas compridas noites veladas ao relento, de sonhos dourados e risonhas esperanças. — Sentei, enfim, a sede da vida em flor, que desabrocha aos toques de uma imaginação de vinte anos, sob o céu azul da corte. Recebi, pois, essa primeira impressão com verdadeiro entusiasmo, e a minha voz habituada às fortes vibrações nas conversas a toda do vapor, quando zunia pelas inchárcias à fresca viração, minha voz excedeu-se. — Que linda menina! — exclamei para meu companheiro, que também admirava. — Como deve ser pura a alma que mora naquele rosto mimoso! O embaraço imprevisto, causado por duas gôndolas, tinha feito parar o carro. A moça ouvia-me, voltou ligeiramente a cabeça para olhar-me e sorriu. — Qual é a mulher bonita que não sorri a um elogio espontâneo e a um grito ingênuo de admiração? — Se não sorri nos lábios, sorri no coração. Durante que se desimpedia o caminho, tínhamos parado para melhor admirá-la, e então ainda mais notei a serenidade de seu olhar, que nos procurava com ingênua curiosidade, sem provocação e sem vaidade. O carro partiu, porém tão de repente com tal ímpeto dos cavalos por algum tempo sofreados, que a moça assustou-se e deixou cair o leque. Apreciei-me e tive o prazer de o restituir inteiro. Na ocasião de entregar o leque, apertei-lhe a ponta dos dedos presos na lava de pelica. Bem vê que tive razão assegurando-lhe que não sou tímido. A minha feiteza fez corar. Agradeceu-me com um segundo sorriso e uma ligeira inclinação da cabeça. Mas o sorriso desta vez foi tão melancólico que me fez dizer ao meu companheiro. — Esta moça não é feliz. — Não sei, mas o homem a quem ela amar deve ser bem feliz. Nunca lhe sucedeu, passeando em nossos campos, admirar alguma das brilhantes parasitas que pendem dos ramos das árvores abrindo ao sol a rubra corola? E quando, ao colher a linda flor, em vez da suave fragrância que esperava, sentiu o cheiro repulsivo de torpe inseto que nela dormiu. Não a atirou com desprezo para longe de si? É o que se passava em mim quando essas primeiras recordações roçaram a face da Lúcia que eu encontrara na glória. Voltei-me no leito para fugir à sua imagem e dormir. Capítulo 3 A corte tem mil seduções que arrebatam um provinciano aos seus hábitos e o atordou e preocupam tanto que só ao cabo de algum tempo restituem a posse de si mesmo e ao livre uso de sua pessoa. Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, apresentações das notabilidades políticas, literárias e financeiras de um e outro sexo, passeios aos arrabaldes, visitas de cerimônia e jantares obrigados. Tudo isso encheu o primeiro mês da minha estada no Rio de Janeiro. Depois desse tributo pago à novidade, conquistei os foros de cortesão e o direito de aborrecer minha vontade. Uma bela manhã, pois estava na crítica posição de um homem que não sabe o que fazer. Dei os anúncios dos jornais, escrevi à minha família, participei à minha chegada aos amigos e, por fim, ainda me achei com uma sobra de tempo que embaraçava-me realmente. Acendi o charuto e, através da fumaça azulada, lancei uma vista pelos dias decorridos. Lembrar-se é viver outra vez, diz o poeta. De repente, caiu-me um nome da memória. A chara em que empregar amanhã. Vou ver a Lúcia. Depois da festa da glória, tinha-a encontrado algumas vezes, mas sem lhe falar. Lembro-me de uma manhã, em casa do Desmarais. Lúcia passava, parou na vidraça e entrou para comprar algumas perfumarias. O seu vestido roçara por mim, mas ela não me olhou. Nem pareceu ter-me visto. Essa circunstância, e talvez um resquício do desgosto que deixara a minha decepção, tiraram-me a vontade de a cumprimentar. Contudo, conservei o chapéu na mão todo o tempo que esteve na loja. Quando escolhi alguns vidros de extratos, mostraram-lhe um que ela repeliu com um gesto vivo e um sorriso irônico. Flor de laranja. É muito puro para mim. Ao sair, dobrou seu talhe flexível, inclinando-se vivamente para o meu lado, enquanto a mão ligeira roçava os amplos folhos da seda que rugia arrastando. Esse movimento podia ser uma profunda cortesia disfarçada com certo acanhamento, e podia não passar de um gesto habitual de faceirice feminina. Outra vez, estava no teatro. Tinha ido fazer minha visita a um camarote durante o último intervalo. E, conversando, reparei na insistência com que me examinava um binóculo da segunda ordem. Da pessoa que o fitava, só via a mão pequena e a fronte pura, que denunciavam uma mulher. Depois, ao levantar o pano, vi Lúcia naquela direção, e pareceu me reconhecer nela a indiscreta luva cor de pérola e o curioso instrumento que me perseguira com o seu exame. Eis quais eram as minhas relações com essa moça. E confesso que vestindo-me sentia algumas apreensões sobre a recepção que me esperava. Não há nada que mais veste do que a posição de um homem solicitando da memória rebelde da pessoa a quem se dirige um reconhecimento tardio. Não obstante, poucos minutos depois, subi às escadas de Lúcia e entrava numa bela sala decorada e mobiliada com mais elegância do que riqueza. Ela mostrou não me reconhecer imediatamente, mas apenas falei-lhe do nosso primeiro encontro na Rua das Mangueiras. Sorriu e fez-me o mais amável acolhimento. Conversamos muito tempo sobre mil futilidades que nos ocorreram. E eu tive ocasião de notar a simplicidade e a graça natural com que se exprimia. O que, porém, continuava a surpreender-me, ao último ponto, era o casto e ingênuo perfume que respirava de toda sua pessoa. Uma ocasião, sentados no sofá, como estávamos, a gola de seu roupão azul abriu-se com um movimento involuntário, deixando ver o contorno nascente de um seio branco e puro, que o meu olhar ávido devorou com ardente voluptuosidade. Acompanhando a direção desse olhar, ela enrubeceu como uma menina e fechou o roupão, mas doce e brandamente, sem nenhuma afetação, pretenciosa. Tal é a força mística do pudor que o homem, o mais ousado, desde que tem no coração o instinto da delicadeza, não se anima a amarrotar bruscamente esse véu sutil que resguarda a fraqueza da mulher. Se a resistência irrita-lhe o desejo, o enleio casto, a leve rubescência que veste a beleza como de um santo esplendor, influem mágico respeito. Isto quando se ama, quando a atração irresistível da alma imudece os escrúpulos e as suscetibilidades. O que não será, pois, quando apenas um desejo ou um capricho passageiro nos excita? Então, ousar é mais do que uma ofensa, é um insulto cruel. Se eu amasse essa mulher, que via pela terceira ou quarta vez, teria certamente a coragem de falar-lhe do que sentia. Se quisesse fingir um amor degradante, acharia força para mentir, mas tinha apenas sede de prazer. Fazia dessa moça uma ideia talvez falsa, e receava seriamente que uma frase minha lhe doesse tanto mais. Quanto ela não tinha nem o direito de indignar-se, nem o consolo que deve dar a consciência de uma virtude rígida. Quando me lembrava das palavras que lhe tinha ouvido na glória, do modo por que Sá a tratara e de outras circunstâncias, como do seu isolamento a par do luxo que ostentava, tudo me parecia claro. Mas se me voltava para aquela fisionomia doce e calma, perfumada com os longes de melancolia, se encontrava o seu olhar límpido e sereno. Se via o gesto quase infantil, o sorriso meigo e a atitude singela e modesta. O meu pensamento impregnado de desejos lascivos se depurava de repente, como o ar se depura com as brisas do mar que lavam as exalações da terra. E continuávamos a conversar tranquilamente de mil coisas, menos daquela que me tinha levado à sua casa. Não posso repetir-lhe todo esse longo diálogo. Mal conseguirei recompor, com as minhas lembranças, algum fragmento dele. — Há muito tempo que estás no Rio de Janeiro? Perguntou-me Lúcia depois de uma pausa. — Há pouco mais de um mês. Cheguei justamente no dia em que a encontrei pela primeira vez. — Ah, no mesmo dia? Acabava de desembarcar. — Mas naquela tarde lembro-me. O senhor estava fumando. Se quer, pode acender o seu charuto. Não me incomoda. Recusei por delicadeza. — Veio passear? Demora-se pouco, naturalmente. Vim ver a corte, e depois talvez me resolva ficar. De uma vez? — Se achar meio de estabelecer-me. Sou pobre. Preciso fazer uma carreira, e a corte oferece-me outros recursos que não encontro em Pernambuco. — Ah, é filho de Pernambuco? — Que bonita cidade que é o Recife. Como são lindos aqueles arrabaldes de Madalena, da ponta do Uxoa e da Soledade. — Já esteve no Recife. Em que época? — Faz dois anos. — Em 1853. — Devo tê-la visto alguma vez. Nesse tempo, era eu estudante e conhecia todas as moças bonitas da cidade. Então já vê que não me podia conhecer. De mais estive apenas uma tarde. O vapor pouco se demorou. — De onde vinha? — Da Europa. Apenas desembarquei, meti-me num carro e fui passear. Vinte dias embarcada. Sabe o que é isto? — Tinha saudade das árvores e dos campos de minha terra, que eu não via há oito meses. Que passei os encantadores por aquelas quintas cobertas de mangueiras, que bordam as margens do rio. Havia uma, sobretudo, na Soledade, que me encantou. Era uma casinha muito alva, que parecia, no fundo, de uma rua de alvoredo sombrio. Mas tudo tão gracioso, tão bem arranjado, que parecia uma pintura. Duas senhoras, uma já de idade, que me pareceu a mãe, e outra ainda mocinha e muito bonita, passeavam pela quinta colhendo flores e frutas. Mandei parar o carro e fiquei olhando com inveja para a casa e as duas senhoras, pensando na vida tranquila e sossegada que se devia viver naquele retiro. A senhora me faz saudades de minha terra. Lembrei-me de minha casa e das tardes em que passeava, sim, por aqueles sítios com minha mãe e minha irmã. — O senhor tem mãe e irmão. — Como deve ser feliz? — disse Lúcia com sentimento. — Quem é que não tem uma irmã? — respondi-lhe sorrindo. — E minha mãe ainda é muito moça para que eu tivesse a desgraça de a haver perdido. Perdi a minha muito cedo e fiquei só no mundo, por isso invejo a felicidade daqueles que têm uma família, a de ser tão bom a gente sentir-se amada sem interesse. Depois de uma hora de conversa, despedi-me e voltei sem ter arriscado um gesto ou uma palavra duvidosa. — Já vai? — disse Lúcia, vendo-me tomar o chapéu. — Não posso demorar-me mais tempo. Se a minha visita não lhe aborrece, voltarei outro dia. Deu-me tanto prazer. Até amanhã, sim? E apertou-me a mão cordialmente. Na rua, achei-me tão ridículo com os meus vinte e cinco anos e os meus escrúpulos extravagantes que estive para voltar. Como podia eu temer o engano depois do que sabia dessa mulher? Encontrei-me à tarde com o Sá no hotel da Europa, onde costumava jantar. Estava ainda muito viva a lembrança do que me sucedera naquela manhã para não aproveitar a ocasião de falar-lhe a respeito, tendo, porém, o cuidado de ocultar o papel que havia representado na pequena comédia. — Tens visto a Lúcia? — perguntei-lhe. — Não, há muito tempo que não a encontro. — Tu a conheces bem, Sá? — Ora, intimamente. — Tens toda a certeza de que ela seja o que me disseste na glória? — E está. — Pois duvidas? — Vá à casa dela, já te apresentei. Supunha que fosse apenas uma dessas moças fáceis, a quem, contudo, é preciso fazer a corte por algum tempo. — O tempo de abrir a carteira. Andas no mundo da lua, Paulo. Queres saber como se faz a corte à Lúcia? Dando-lhe uma pulseira de brilhante ou abrindo-lhe um crédito no Valerstein. — Não é sem razão que te pergunto isto. — Encontrei-a a dias, e a sua conversa, os seus modos, pareceram-me tão sérios. — Por que lhe falaste nesse tom? Naturalmente a trataste por senhora, como da primeira vez, e lhe fizeste duas ou três barretadas. Essas borboletas são como as outras, Paulo. Quando lhes dão asas, voam, e é bem difícil, então, apanhá-las. O verdadeiro, acredita-me, é deixá-las arrastarem-se pelo chão no estado de larvas. A Lúcia é a mais alegre companheira que pode haver para uma noite, ou mesmo alguns dias de extravagância. Acabamos de jantar e não tocamos mais no assunto. — Tens de fazer sábado depois do teatro? Perguntou Missá com um sorriso maligno. — Nada, senão dormir. — Pois vá sear comigo. Dormirás durante o dia. Aseguro-te que não perderás o teu tempo. — Até sábado, então. Essa conversa desgostou-me, porque me fez parecer ainda mais ridícula aos meus olhos. Tinha uma vaga desconfiança pelo tom do convite de que Lúcia iria à casa do Sá, e protestei que antes disso me reabilitaria de minha estúrdia ingenuidade. Capítulo 4 — No dia seguinte, à mesma hora, voltei à casa de Lúcia. Achei-a o piano. — O que estava tocando? — Nem sei. Uma valsa que aprendi de ouvido. — Continue. — Não sei tocar, não. Estava brincando. Não tinha o que fazer. — Como passou de ontem? — Bem, obrigado. Já vê que a minha segunda visita não se demorou muito. Ainda assim, não compensa a demora da primeira. — Sentiu essa demora? — Qual? — Ontem nem me conheceu. — Tanto como na glória. Ainda que se tivessem passado anos, creio que em qualquer parte onde me encontrasse com o senhor, o reconheceria. — Por que motivo, então, fingiu ontem não se lembrar de mim, logo que entrei? — Por quê? — Queria ver uma coisa. — E não se pode saber o que era? — Não é preciso. — Há de me dizer. — E tomei-lhe as mãos, que estavam frias e trêmulas. — Pois bem, eu lhe digo. — Queria ver se ainda se lembrava do nosso primeiro encontro. — Respondeu ela, furtando o corpo ao meu abraço. — Duvidava? — Não tinha razão. — Talvez fosse eu o que melhor guardasse essa lembrança. Lucy abanou a cabeça lentamente. — Que vestido levava eu naquela tarde? — Perguntou sorrindo. A pergunta embaraçou-me. — Quando admiro uma mulher bonita, a impressão que ela produz em mim não me deixa ver mais do que a sua beleza. — Nem se recorda. É um defeito meu. Não reparo na toalete das moças bonitas pela mesma razão porque não se repara na moldura de um belo quadro. — Que desculpa! — E eu por que reparei no seu traje, na cor de sua, sobre casaca, em tudo, até na sua bengala? — Não é esta. A outra era a mais bonita. Tinha o castão de marfim. — Está vendo que me lembro perfeitamente e, entretanto, não tenho esses objetos diante dos olhos. — Ah! É este o vestido? — O vestido, as joias, o penteado, o leque. — Aquele que o senhor apanhou. — Nem desse se lembrava. — Só falta o chapéu. — Quer vê-lo? Lúcia saiu um instante e voltou. — Ou porque a minha memória se avivasse ou porque a ausência desse gentil chapéu lhe parecia fugir-lhe da cabeça. — Tão de leve assim dia mutilasse a graciosa imagem que eu vira na tarde de minha chegada. — O fato é que a aparição, já devanecida, surgira de repente aos meus olhos. — Agora lembro-me e estou vendo-a como a vida a primeira vez, como daquela vez não me verá mais nunca. — O que lhe falta? — Falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar — disse ela com voz pungida por dor íntima. — Não compreendi, então, aquelas palavras, nem o tom com que foram proferidas. — Procurei-lhe o sentido, acompanhando com os olhos a Lúcia que tirara lentamente o chapéu e fitava na sua imagem refletida pelo espelho um triste olhar. — Ah, já sei. — O que eu pensava? — Mas ainda penso. — Acho-a hoje tão bonita ou mais do que naquela tarde. — Não é isto. — O que é, então? — Venha dizer-me. Passei-lhe o braço pela cintura e apertei-a ao peito. Eu estava sentado, ela em pé. Meus lábios encontraram naturalmente o seu colo e se embeberam sequios na covinha que formavam nascendo os dois seios modestamente ocultos pela cambraia. Com o meu primeiro movimento, Lúcia cobriu-se de ardente rubor e deixou-se ir sem a menor resistência com o modo de tímida resignação. Quando, porém, os meus lábios se colaram na teja e setim e o meu peito estreitou as formas encantadoras que debuchavam a seda, pareceu-me que o sangue lhe refluía o coração. As palpitações eram bruscas e precipites. Estava lívida e mais branca do que o alvo colarinho do seu roupão. Duas lágrimas em fio. Duas lágrimas longas e sentidas, como dizem que chora a corça expirando. Pareciam cristalizadas sobre a face, de tão lentas que rolavam. É o coração, quando fortemente confrangido por violenta emoção, que espreme esse soro do sangue que gela e coalha. Pungiu-me aquela aflição. Retirei vivamente o braço enquanto Lúcia sentava-se trêmula. Afastei-me revoltado contra mim e, ao mesmo tempo, indignado contra essa mulher que zombava da minha credulidade e contra a Sá, que me iludira. Não sabia o que pensar. Para fugir a minha opinião, que me incomodava horrivelmente, fui debruçar-me na janela. Um instante depois, ouvi sua voz doce e carinhosa. Não se agaste comigo. Voltei-me. Ela sorriu a dois passos de mim, e com uma expressão suplicante como de quem pedisse perdão. Acabemos com isso, Lúcia. Sabes o que me traz a tua casa. Se te desagrado, por qualquer motivo, dize francamente. Que eu tomo meu chapéu e não te aborrecerei mais. Se pensas que valho tanto como os outros, não percas o tempo a fingir o que não és. Esta comédia de amor pode divertir os mocinhos de 18 anos e os velhos de 50, mas afianço-te que não lhe acho a menor graça. Não seja tão injusto. Em que lhe pareço fingida? Já me perguntou alguma coisa que eu lhe negasse? Já me recusei a um pedido seu? Entretanto, te ofendeste com uma simples carícia. Não me ofendi, e a prova é que não dei sinal de desagrado, nem conservo o menor ressentimento. Não me conhece. Sei o que valho e não sou capaz de iludir a ninguém, muito menos ao senhor. Mas há pouco o que significavam essas lágrimas? Ah, não repare. Sofro do coração. Às vezes sobe-me o sangue à cabeça, fico muito pálida e sinto uma dor aguda que me arranca lágrimas dos olhos. Não é nada. Passa-me logo. Já passou. Concluiu com um sorriso dorido. É diferente, desculpa. Incomodava-me essa ideia de pensares que estava disposto a fazer-te a corte. Seria soberanamente ridículo para nós ambos. De certo. Lúcia acompanhou estas duas palavras com um riso esteridente e um olhar que ainda vejo brilhar nas sombras de minhas recordações. Olhar vivo e cintilante, que luziu como as chispas do brilhante ferido pela resta da luz, e veio bater-me em cheio na face, cobrindo-me com o mais agro desprezo que pode estilar um coração de mulher. Dirigiu-se a uma porta lateral e, fazendo correr com um movimento brusco a cortina de seda, desvendou de relance uma alcova elegante e primorosamente ornada. Então voltou-se para mim com um riso nos lábios e, de um gesto faceiro da mão, convidou-me a entrar. A luz, que golfava em cascatas pelas janelas abertas sobre um terraço cercado de altos muros, enchi o aposento, dourando o lustro dos móveis de palcetim e realçando a alvura deslumbrante das cortinas e roupagens de um leito gracioso. Não se respiravam nessas aras sagradas a volúpia. Outros perfumes, senso ou aroma, que exalavam as flores naturais dos vasos de porcelana colocados sobre o mármore dos consolos e as ondas de suave fragrância que deixava na sua passagem à deusa do templo. Lúcia não disse mais palavra. Parou no meio do aposento de fronte de mim. Era outra mulher. O rosto cândido e diáfono, que tanto me impressionou a doce claridade da lua, se transformara completamente. Tinha agora uns toques ardentes e um fulgor estranho que o iluminava. Os lábios finos e delicados pareciam túmidos de desejos que incubavam. Havia um abismo de sensualidade nas asas transparentes da narina que tremiam com o anélito de respiro curto e sibilante, e também nos fogos surdos que incendiavam a pupila negra. A suave fluidez do gesto meigo sucedeu à veemência e à energia dos movimentos. O talhe perdera a ligeira flexão que de ordinário o curvava, como uma haste delicada ao sopro das auras, e agora arqueava, enfunando a rígida carnação de um colo soberbo, e traindo as ondulações felinas no espreguiçamento voluptuoso. Às vezes um tremor espasmódico percorria-lhe todo o corpo, e as espáduas se conchegavam como se um frio de gelo a invadira de súbito. Mas breve sucedia a reação, e o sangue, abrasando-lhe as veias, dava a branca epiderme reflexos de nácar, e as formas uma exuberância de seiva e de vida que realçavam a radiante beleza. Era uma transfiguração completa. Enquanto a admirava, a sua mão ágil e sófrega desfazia ou antes despedaçava os frágeis laços que prendiam-lhe as vestes. A mais leve resistência dobrava-se sobre si mesmo como uma cobra, e os dentes de pérola travavam... Talhava. Talhava. Adivinhei. Imagine qual revolução houve em mim, e a profunda indignação com que me precipitei sobre minha carteira para atirá-la à face dessa mulher. Mas ela reteve-me com a força sobre-humana que lhe davam as contrações nervosas. Estava gracejando-me. Não é assim que me queria? E soltou uma gargalhada. Debaldi pediu uma explicação. Ao delírio suceder a prostração absoluta, orgasmo da constituição violentamente abalada. Vendo então esse corpo inerte e pasmo com os olhos vítreos e as mãos crispadas, tive dó e como um pressentimento de que a vida o abandonaria breve. Quando o lhe dei a perceber, ela respondeu-me. Que importa? Contando o que tenha gozado de minha mocidade, de que serve a velhice às mulheres como eu? Ao retirar-me, ia pela segunda vez levar a mão à carteira, quando o olhar de Lúcia correu-me de vergonha. Entretanto, ela, abatida ainda, porém calma, apertava minha mão por despedida. Que magia tinham aqueles olhos fúlgidos, quando um sentimento forte lhes toldava a doce serenidade. Conto-lhe estes fatos como se escrevesse no dia em que eles sucederam, ignorando seu futuro. Entretanto, talvez que, apesar disto, compreenda as palavras equívocas e as causas ocultas que naquela ocasião resistiram à minha perspicácia. Mas a senhora lê e eu vivia. No livro da vida não se volta, quando se quer, a página já lida para melhor entendê-la. Nem pode fazer a pausa necessária à reflexão. Os acontecimentos nos tomam e nos arrebatam às vezes tão rapidamente que nem deixam volver um olhar ao caminho percorrido. Assim, o meu espírito preocupou-se o momento com a singularidade daquela cortesã. Que ora levava a imprudência até o cinismo, ora esquecia-se do seu papel no simples e modesto recato de uma senhora. Porém, vieram logo outros pensamentos distrair-me. Capítulo 5 As grandes sensações de dor ou de prazer pesam tanto sobre o homem que o esmagam no primeiro momento e paralisam as forças vitais. É depois que passa esse entorpecimento das sacudades que o espírito insigniquímico decompõe a miriada de sensações e vai sugando a gota de fel e de essência que ainda estila dos favos apenas libados. Foi o que me sucedeu. E não sei se no dia seguinte trocaria a voluptuosidade lenta e infinita de minhas recordações ainda recentes por outra hora da febre ardente que na véspera me prostrara nos braços de Lúcia. Mas então não me lembrava que, vendo-a, todos os meus desejos que eu supunha estenuados iam acordar de novo, tigres famintos da presa em que uma vez se tinham cevado. Estava no teatro onde o acaso me colocara junto de um moço com quem havia feito conhecimento na sociedade e cujo nome não me acode agora. Em falta de outro, lhe darei o de cunha. Esperando que se levantasse o pano, corríamos ambos com o binóculo às ordens de camarotes que se começavam a encher. Foi um regalo semelhante ao do gastrônomo que, antes de sentar-se à mesa, beliscas e guarias que vão se ostentando aos olhos gulosos. A comparação me agrada, porque realmente nunca senti essa gula de olhar que devora com uma fome canina como quando contemplava uma multidão de mulheres bonitas. Cada uma delas me emprestava uma forma sedutora, um encanto, um contorno, para a estátua ideal que a imaginação moldava aperfeiçoando a capricho. À medida que fazíamos alguma descoberta astronômica, ou na região dos planetas de primeira e segunda ordem, ou entre as nebulosas da última esfera, comunicávamos ao companheiro, que imediatamente acestava o telescópio. Começavam, então, as competentes observações sobre o astro. Já tínhamos examinado algumas constelações ou grupos de estrelas brilhantes e dois ou três planetas superiores, discorrendo cunhas sobre a sua órbita ou seus satélites e o ponto da elíptica em que se achavam. Tínhamos-lhe obrigado, no fundo de um camarote, à cauda luminosa de um cometa. Finalmente estudávamos um aerólito, ou estrela cadente, conjeturando sobre as causas prováveis do fenômeno atmosférico financeiro. — Aí está a Lúcia! — disse Cunha. Na segunda ordem, quarto camarote depois de Vésper. Assim, havíamos batizado um planeta que se recolhia infalivelmente entre nove e dez horas da noite. Esqueci-me dizer que a ópera começara. As nossas observações podiam fazer-se, então, de céu desnublado. Vi Lúcia sentada na frente do seu camarote, vestida com certa galantaria, mas sem a profusão de adornos e a exuberância de luxo que ostentam de ordinário as cortesãs, ou porque acreditem que a sua beleza, como as caixinhas de amêndoas, cota-se pelo invólucro dourado, ou porque, no seu orgulho de anjos decaídos, desejem esmagar a casta simplicidade da mulher honesta, quantas vezes defraudada nessa prodigalidade. Não me posso agora recordar das minúcias do traje de Lúcia naquela noite. O que ainda vejo neste momento, se fecha os olhos, são as nuvens brancas e nítidas que se frocavam graciosamente, aflando com o lento movimento de seu leque. O mesmo leque de penas que eu apanhara, e que de longe parecia uma grande borboleta rubra pairando no cálice das magnólias. O rosto suave e harmonioso, o colo e as espáduas nuas, nadavam como cisnes naquele mar de leite que ondeava sobre formas divinas. A expressão angélica de sua fisionomia naquele instante, a atitude modesta e quase tímida, e a singeleza das vestes níveis e transparentes, davam-lhe frescor e viço de infância, que devia influir pensamentos calmos, se não puros. Entretanto, meu olhar ávido e acerado rasgava os véus ligeiros e desnudava as formas deliciosas que ainda sentia latejar sob meus lábios. As sensações amortecidas se encarnavam de novo e pulsavam com uma veemência extraordinária. Eu sofri a atração irresistível do gozo fluído que provoca o desejo até a consumção. E conheci que essa mulher ia se tornar uma necessidade, embora momentânea, da minha vida. — E uma bonita mulher — disse ao meu vizinho com um ar de indiferença para disfarçar a minha emoção. — A mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a mais caprichosa e excêntrica. Ninguém a compreende. Conheço-a apenas de vista, porém disseram-me que é uma boa moça muito amável. — Oh! Posso falar a este respeito. Fui seu amante quatro meses. — E por que a deixou? Aborreceu-se? — Não a deixei. — É seu costume. Um belo dia, sem causa, sem o mínimo pretexto, declara a um homem que as suas relações estão acabadas. E não há o que fazer. Podem oferecer-lhe somas loucas. É tempo perdido. Também no dia seguinte, ou no mesmo, daí a uma hora, toma outro amante que não conhece, que nunca viu. Todas são assim, com pouca diferença. Ninguém sabe qual é o fio que faz dançar essas bonecas de papelão. Nem tanto. Há mulheres que, ou por interesse, ou por amizade, ou mesmo por hábito, se inquietam com a ideia de que seu amante as abandone. Mas para esta, é absolutamente diferente. Tem dias em que está de um humor insuportável. Fica uma estátua, e não há forças humanas que possam arrancar daquela massa inerte um sorriso, uma palavra, um movimento. Se o homem não possui grande dose de paciência para sofrê-la calado, ela fecha-lhe a porta muito delicadamente e manda-lhe dizer pela criada que tenha a bondade de deixá-la tranquila para todo o sempre. E, uma vez dito, não volta. Para quem tem direitos adquiridos, parece-me um tanto forte. É o seu engano, continuou o cunha que estava de veia. A Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela. Façam-lhe as propostas mais brilhantes. Sua casa é sua e somente sua. Ela o recebe sempre como hóspede, como dono nunca. Na ocasião em que o senhor a toma por amante, ela previne-o de que reserva-se plena liberdade de fazer o que quiser e de deixá-lo quando lhe aprover, sem explicações e sem pretextos, o que sucede invariavelmente antes de seis meses. E está entendido que lhe concebe o mesmo direito. Ao menos a reciprocidade. Não lhe pede nada, nem sequer doces em tempo de festa ou sorvetes quando está no teatro. Nunca vi bordar em malhas transparentes um desses desejos disfarçados com que as mulheres iscam a generosidade de seus apaixonados. Se indagam do seu gosto a respeito de algum objeto que lhe destinam, desconversa e não responde. Aceita friamente o que lhe dão e nada mais. Ora, uma mulher desta natureza, que não oferece a mínima ocasião de prestar-lhe um serviço e ganhar-lhe a amizade ou a gratidão, é possível ter direitos adquiridos? Há de sofrer com isso. Tenho-a visto duas ou três vezes e sempre vestida simplesmente. Não traz um brilhante, entretanto que outras que não a valem andam cobertas. Repare. Qual? Não é essa a razão. Nunca lhe faltam amantes. Sei de grandes fortunas no Rio de Janeiro que se dariam por felizes se ela se decidisse arruiná-las. E para não ir muito longe, embora não seja rico, caso ela ainda quisesse... Ah! Então as suas relações estão cortadas? Inteiramente. E de uma maneira célebre. Vou lhe contar. Passeávamos numa noite de luar claro como o dia. Vendo minha mulher na janela, escondi-me involuntariamente no fundo do carro com receio de que me reconhecesse. Era inútil, porque estava distraída olhando para o mar. Entretanto, Lúcia, por maldade, mandou ao cocheiro que parasse, saltou do carro e esteve muito tempo em pé na grade, voltada para minha casa. Eu não sabia o que fizesse. Compreende bem. Não queria mostrar-me e tinha medo de um escândalo. Felizmente, ela foi caminhando e a alguma distância mandou parar um tílbure que passava. O carro a tinha acompanhado. Chegou-se a portinhola e disse-me Não gosto de gente que se esconde, meu senhor. Vá olhar para o mar ao lado de sua mulher. É mais inocente e mais poético. De amanhã em diante não nos conhecemos. Debalde quis impedi-la. Meteu-se no tílbure. E o cocheiro, que tinha um excelente animal, logrou-me. Foi-me impossível segui-los. Voltei nessa mesma noite e nos dias seguintes à sua casa e achei sempre a porta fechada para mim. Até que me recebeu para dizer-me com toda a macieza e doçura que eu supunha ter comprado a chave de sua casa e, por isso, ia me restituir o preço de uma venda que ficara sem efeito. Saí para não voltar mais. A Rufus. Se não a procurasse, ela o mandaria chamar no outro dia. É sempre a sombra do provérbio chinês. Segue quem a foge. São águas passadas. Estávamos falando da simplicidade de seu trajar. A razão é outra. É pura avareza. Como? Não disse que ela não se deixava levar pelo interesse? Não compreendo. Uma mulher que rejeita ofertas brilhantes e leva o seu escrúpulo a nunca pedir, nem mesmo uma coisa insignificante. Essa mulher não pode ser avarenta. O senhor conserva algum ressentimento. Disse-o sorrindo. Ora, replicou ele, encolhendo os ombros. Não faltam bonitas mulheres, mas esse desinteresse de Lúcia é um cálculo. E um cálculo muito fino. Uma mulher que pede marca o preço de sua gratidão ou de seu amor. A mulher que não pede é um abismo que nunca se enche. Tenho experiência dessas coisas. Em todo caso, ainda que ela fosse de uma mesquinha sórdida, as joias não se gastam com o uso. Ela as vende. Não é possível. Também eu duvidei por muito tempo, mas tive a prova. Há aqui um senhor Jacinto que fez sociedade com ela. Tudo que lhe dão, até roupas, é imediatamente reduzido a dinheiro. Lúcia deve ter por aí, em casa do Gomes ou do Couto, seus trinta, quarenta contos. Guarda para a velhice, se lá chegar. A tecla que vibrara em nosso espírito ressoava tão melodiosamente que o pano descera sobre o primeiro ato do Hernani, sem darmos por isso. O Cunha me parecia conservar viva saudade de suas relações com essa moça, que ainda o interessava apesar de tudo. Quanto a mim, todas as excentricidades e defeitos que atribuíam a Lúcia, ao passo que a faziam descer na minha estima, davam-lhe um sainete de originalidade e um picante sabor que me excitava. O vício também tem sua beleza e sua atração, como a virtude. A diferença é que no âmago do fruto os lábios encontram terra e cinza em vez de polpa deliciosa. Há de ter reparado em que me desse por desconhecido de Lúcia. É hábito meu, desde que entrei no mundo, não admitir os estranhos à intimidade de minha vida, ainda mesmo quando se trata de objetos sem consequência. Só dispo a minha alma entre amigos. Como já lhe disse, suspeitava que Lúcia devia assistir à ceia para a qual Sam me convidara, na quinta-feira, jantando no hotel da Europa. Naquela ocasião, quis ter a certeza e creia que, subindo as escadas da segunda ordem, desejava ter me enganado. Preciso dizer-lhe a razão? Ela não estava só. Uma multidão de adoradores invadir a porta de seu camarote. Cortejeia e passei, esperando a ocasião em que lhe pudesse falar. Tudo o quanto achei para mandar levar-lhe foi sorvetes, doces, algumas flores de baile que vendiam à porta e o libreto da ópera. As mulheres, a senhora o sabe por experiência, agradecem mais essas pequenas atenções de que a cercam do que os verdadeiros sacrifícios. E eu tinha resolvido fazer a conquista de Lúcia por oito ou quinze dias. E estive com ela no intervalo seguinte. Não tinha nem uma moça bonita do seu conhecimento a quem dar essas flores tão lindas? Disse apertando minha mão e mostrando dois cactos que se estrelavam, um no seio e outro entre os cabelos. Sabes quem as mandou? Adivinhei pelo cheiro. É tão suave. Ficam-te muito bem. Parecem ter nascido aí entre as rendas e os cabelos. Hei de enfeitar-me sempre assim. E com as flores que eu te mandarei todas as manhãs. Disse isto à toa. Não tenho paciência nem gosto para estas coisas. Agora foi uma lembrança e já me está aborrecendo. replicou, batendo com a ponta dos dedos afilados nas pétalas da flor. Notei no tom de Lúcia durante o resto desta conversa uma diferença extraordinária com o modo singelo e modesto que ela tinha em sua casa. Agora era a frase ríspida, incisiva e levemente embebida na ironia que destilava de seus lábios e cujas gotas a maior parte das vezes salpicavam a ela própria. A cortesã revelava-se a mim sem rebuços depois que deixara cair na falda do leito o seu último véu. Não sei se estimei ou senti essa brusca transição. A franqueza me punha mais à vontade, é certo. Porém, desvanecia uma doce ilusão que, por mais transparente que seja, nubla o espírito crédulo quando procura no fundo do prazer um átomo sequer de amor. Perguntei-lhe afinal se me permitia acompanhá-la depois do teatro. Esta noite não me pertence. Não vais para casa? Não. Já sei. Estás convidada para uma ceia. Quem lhe disse? Em casa do Sá. Ah! Não me lembrava que ele é seu amigo e o senhor também vai? Para ter o prazer de tua companhia. Ainda não estou inteiramente resolvida, murmurou com lentidão. E atalhou logo com um certo estovamento. Porém, não. Vou. Por que deixaria de ir? Havemos de divertir-nos muito. O Sá tem gosto. Acendeu-se nos seus olhos o fogo que já uma vez me tinha queimado as faces. Só mais tarde devia ter a explicação desse olhar. Quando tomei o meu lugar nas cadeiras, Lúcia tinha desaparecido. Capítulo 6 Sá habitava num dos arrabaldes da corte uma chácara que caprichara em preparar. Com trinta anos de idade, um caráter fleumático e uma imaginação ardente, o meu amigo tinha errado a sua vocação. A natureza o destinara para milionário. Tal era o seu desprezo pelo dinheiro quando se tratava de realizar um de seus mil sonhos dourados. Gozando do conforto e mesmo da elegância que lhe permitia uma folgada abastança, as flores que ia colhendo pelo caminho estavam longe de satisfazer-lhe as fantasias orientais. Por isso, impunha a si mesmo o sacrifício de acumular algumas pequenas reservas, fruto das economias de muitos dias, para consumi-las em poucas horas com um despego selvagem. A alma obcecada pelo trabalho, irritada pelas migalhas de prazer que bajulava aqui e ali, tinha de tempos a tempos necessidade de um banho russiano. Nesses dias, Sá dava férias às ocupações graves, convidava alguns amigos e oferecia à imaginação um pasto régio. Era o reinado efêmero da devassidão, naquela existência alegre, mas calma de ordinário. A sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada entre jardins, no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e laranjeiras. Se algum eco indiscreto dos estouros báquicos ou das canções eróticas escapava pelas frestas das persianas verdes, confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem e não ia perturbar nem o plácido sono dos vizinhos, nem os castos pensamentos de alguma virgem que por ali velasse as horas mortas. Cheguei por volta de meia-noite. Já estavam reunidos os convidados. Lúcia, três belas mulheres que eu conhecia de vista e um senhor de cabelos e barbas brancas, vestido com um esmero extremo, mas com alguma excentricidade inglesa, um desses velhos ainda verdes que se esforçam para reconstruir sobre os últimos recaldos de fogos extintos, com o auxílio de um empertigamento cômico, uma atividade elástica e um fato ou repertório de anedotas galantes a uma cidade fictícia que só a eles próprios ilude. Sá me apresentou com essas palavras O Sr. Couto, capitalista O sexto convidado era um moço de 17 anos, o Sr. Rochinha, que trazia impressa na tez amarrotada, nas profundas olheiras e na aridez dos lábios a velhice prematura. Libertino precoce, curvado pela consunção, tinha o orgulho do vício que estampara nas faces realçando talvez que o insultassem pondo em dúvida os seus brasões de nobreza, conquistados com o copo em punho na alguma tasca imunda. Se fosse pobre, o Rochinha teria fumaças de poeta baironiano, mas ainda era rico da herança que esbanjava e, portanto, não passava de um moço gasto. Sá tinha jeito para escolher os seus convidados. O contraste do vício que apresentavam aqueles dois indivíduos, o velho galanteador fazendo-se criança com receio de que se supusessem caduco e o moço devasso esforçando-se por parecer decrépito para que não o tratassem de menino. Essa antítese viva devia oferecer ao observador cenas grotescas, o que ouvia, entretanto, era uma pequena amostra. O senhor Couto, fresco e repolhudo, bamboleando-se na cadeira, fazia sortes que as mulheres aplaudiam e consumia o terceiro copo de água gelada para abrandar o fogo interno. O senhor Rochinha, derreado pelo sofá, erguia às vezes a cabeça pesada de sono e torpor para absorver um cálice de conhaque da garrafa que tinha ao lado. Sá, que se embalançava numa cadeira de palha, saboreando o antegosto das delícias gastronômicas, ergueu-se para receber-me. Só esperávamos por ti. Onde te meteste no teatro? Estive do lado oposto. Cuidei que nos encontrássemos na saída. É meia-noite, vamos cear. Ao som do tímpano apareceu um criado que recebeu ordem de servir. A reunião nada tinha ainda que assustasse os bons costumes. A exceção de alguns gracejos dúbios da galantaria enrugada do senhor Couto conservava-se alegremente como no mais aristocrático salão. Havia mesmo um ligeiro tom de cerimônia que, se não era bastante para acanhar, tirava, contudo, ao diálogo o colorido vivo e animado que lhe dá a palavra solta. Entretanto, se a senhora não conhece as odes de Horácio e os amores de Ovidio, se nunca leu a descrição da festa de Baco e não tem notícia dos mistérios de Adonis ou do rito afrodízio das virgens de Pafos, que em comemoração do nascimento da deusa iam certos dias do ano banhar-se na espuma do mar e oferecer as primícias do seu amor a quem mais cedo as cobiçava. Se ignora tudo isto, rasgue estas folhas ou antes queime-as para que sua neta, achando as tiras que ficarem sobre a mesa, não se lembre de fazer delas papelotes. se ao contrário apreciou esses trechos admiráveis da literatura clássica, pode continuar a ler, pois não achará imagem nem palavra que revolte o bom gosto sensitiva e delicada dos espíritos cultos. Anunciada a ceia, atravessamos o jardim para ir à sala do serviço. Não posso deixar de fazer-lhe uma breve descrição dessa parte da casa que ocupava a ala direita do edifício, formando uma espécie de pavilhão. Era o palácio encantado do sibaritismo que só de longe em longe nas horas mortas da noite abria suas portas a chave de ouro para alguns adeptos de seu culto ou para algum profano que desejasse iniciar-se nos lúbricos mistérios. Entremos, já que as portas se abrem de par em par, cerrando-se logo depois de nossa passagem. A sala não é grande, mas espaçosa. Cobre às paredes um papel aveludado de sombrio escarlate sobre os quais destacam entre espelhos duas ordens de quadros representando os mistérios de lésbos. Deve haver ideia da energia e aparente vitalidade com que as linhas e colorido dos contornos se debuchavam no fundo rubro, ao trêmulo da claridade deslumbrante do gás. A mesa oval, preparada para oito convivas, estava colocada no centro sobre um estrado, que tinha o espaço necessário para o serviço dos criados. O resto do soalho desaparecia sob um feupudo e macio tapete que acolchoava o rodapé e também os bordos do estrado. os aparadores de marmores cobertos de flores, frutos e gelados e os bufetes carregados de guarias e vinhos eram suspensos à parede. Não pousava o pé de um móvel na orla aveludada que cercava a mesa e parecia abrir os braços ao homem ébrio de vinho ou de amor, convidando-o a espojar-se na macia ao catifa, como um jovem poldro das cálidas areias da várzea natal. Pela volta da abóbada de estuque que formava o teto, pelas almofadas interiores das portas e na face de alguns móveis, havia tal profusão de espelhos que multiplicava e reproduzia ao infinito numa confusão fantástica os menores objetos. As imagens, projetando-a ali em todos os sentidos, apresentavam-se por mil faces. Não lhe falo da ceia, que nada tinha de especial. Suntuosa e delicada, como sabem preparar aqui, sorria aos olhos e trescalava de aromas penetrantes e deliciosos que iam prurir as fibras gástricas. Esse perfume sabárico e o aspecto brilhante das iguarias esquisitas entre as irradiações do cristal e os reflexos áureos, rubros e violáceos do madeira, do porto e do borgonha. É talvez o mais delicado a sepipe que um anfitrião de gosto oferece aos seus hóspedes, porque nesse bocado homérico, os olhos e o olfato servem com fartura ao paladar um pouco de tudo, um primor de todos os manjares que a capacidade do estômago não permite absorver. sentamos-nos dois a dois, porque só havia na sala quatro cadeiras. Não se espante, eram cadeiras medidas para dois corpos, espécies de pequenos sofás de palhinha, onde se estava mais do que comodamente. Esta singularidade era um símbolo da união, ou melhor, da comunhão, que o dono da casa queria que houvesse durante a ceia. Não eram oito pessoas, mas quatro amigos que se divertiam em amável companhia. Acrescia que a longa separação das cadeiras e a espessa cortina de flores deixava a cada um plena liberdade. Era, ao mesmo tempo, a solidão e a convivência. Ao anunciar da ceia, Lúcia tomou-me o braço que ia oferecer-lhe. Sentamos-nos a um dos lados da mesa em face de Sá. O senhor Couto, como de rigor, empava de gula e fatuidade de fronte da sonolência do roxinha e a ilharga de uma linda espanholita que o olhava a sorrelfa com um momo de petulante zombaria. Depois da sopa, Sá ergueu o copo cheio de velho madeira e saudou os seus hóspedes. Estão feitos os cumprimentos, meus senhores. Gozemos. É meia-noite, disse mostrando a pêndula de alabastro. Até uma hora come-se. Caso alguém reclame, prorroga-se o tempo. A não ser o senhor Couto, murmurou a companheira deste. Aprovado, sem discussão, retrucou o velho. Com os diabos, Nina. Comer é uma das boas coisas deste mundo, porém não é a melhor. Demais. A mesa aí fica, e ninguém erra a boca, mesmo no escuro, acudiu Laura rindo. Creio que o senhor Couto corou. Em todo caso, remexeu-se, como se estivesse sobre alfinetes. Ora, isso sucedeu uma vez e foi para te meter febre. Não se trata dos 60 anos do senhor Couto. quarenta e cinco, minha joia, e por fazer. Passemos a ordem do dia, exclamava uma francesa já brasileirada, que tinha privado com um orador da câmara. Bem, continuou o Sá, a hora seguinte, bebe-se. É bastante? É demais. Em menos tempo, dou conta de uma cesta de champanhe, gritou Nina. Não admira. Uma burra vale mais do que uma cesta, e tu eras capaz de esvaziá-la num minuto. Então, adotada a meia hora? Perguntou o Sá, interrompendo o Couto. Para mim, é indiferente. Respondeu o Rochim, acordando. Já se foi o tempo em que me embriagava com essas limonadas de espuma e esses vinagres do reno. Sou uma velha esponja, meu caro. Fui curtido a Cris e Rum. Manda-se preparar para ti uma gengibrada. Que bicho é esse? É uma infusão de gengibre fervida em aguardente de trinta e seis graus com uma garrafa de marasquino. Deliciosa bebida. Disse Lúcia. Não leva também algumas gotas de chumbo derretido? Finalmente, meus senhores. As duas horas em ponto e mola-se a razão no fundo das garrafas. Bravo! Gritaram as mulheres em couro. Aceito por unanimidade. Posso imolar a minha desde já? Gritou o Couto. Não admito. Requeiro que se respeitem as cãs e a inocência dos criados. A vista das considerações devidas ao sexo cedo. é melhor, mesmo porque seria difícil imolar o que não existe. Procedamos em regra. As duas horas, portanto, para-se a pêndula, abolição completa da razão, do tempo, da luz e inauguração solene do reinado das trevas e da loucura. Até lá, liberdade completa dentro dos limites da decência. Tudo quanto possa alegrar, como o gracejo, a cantiga, o brinde e o discurso é permitido, salvo o direito ao responsável público feminino e masculino de patear as sem sabores. Nota do tatígrafo. Numerosos apoiados. O orador é cumprimentado. E o couto, para realizar o seu dito, propôs a saúde de sum e acompanhou-a com um discurso recheado de disparates interrompido a cada palavra pela algazarra dos estouros báquicos. Não tomei nenhuma parte nesse primeiro tiroteio. Lúcia apenas dissera uma palavra. Ela estava visivelmente contrariada. Por momentos, caía em profunda distração de que eu atirava a custo. Depois, tomava-se de um estovamento e sofreguidão que não era natural. Uma vez, levantado o cálice, a contração muscular foi tão violenta que o cristal despedaçou-se entre as falanges delicadas. Tinha-se ferido. E para estancar o sangue, mergulhou o dedo no meu copo cheio de salterne. O áureo-licor enrubeceu e eu esgotei-o até a última gota num assomo de galanteio romântico. Lúcia acompanhou o meu movimento com um olhar tão cheio do que olhava, como se eu lhe beber a própria vida nessas gotas tintas de seu sangue. E se eu bebesse tudo? Balbuciou. Tu morrias, Lúcia, respondia sorrindo. Eu viveria e o resto seria pasto dos vermes, como foi pasto dos homens. Semelhante à mosca importuna que se afoga no vinho, a palavra lúgubre afogou-se no entusiasmo que começava a brilhar em todas as frontes. Lúcia apanhou no ar o primeiro dito que passava para fazê-lo ressaltar com uma das réplicas vivaces titilantes de sarcasmo e ironia que em certos momentos fervilhavam de seus lábios. Era impossível segui-la nesse brilhante rastro de seu espírito. Capítulo 7 Sr. Couto, dizia Sá, recomendo-lhe estas perdizes. Estão saturadas de trutas e castanhas. Obrigado. É muito forte para mim. Daqui a dez anos não digo que não. Passa-me as perdizes, exclamou o Rochinha, piscando os olhos com certa malícia. Por favor, Sr. Couto, disse Lúcia rindo, empreste ao Sr. Rocha os seus cabelos brancos, por esta noite ao menos. Oh, já não são poucos os que eu tenho, mas não são os bastantes, Rochinha, atalhou o Sá. Lúcia tem razão. Esta continuou. Vou fazer uma proposta. Muito bem. Atenção. Em ambas as colunas, gritou o velho Couto, abrindo os braços. Proponho a minha saúde? Um couro com acompanhamento de pratos? Não, não. Se continuam, subo a rampa. Silêncio. Proponho que esta noite o Sr. Couto seja tratado por Coutozinho, que é mais terno, e o Sr. Rochinha, sem o embirrante diminutivo que lhe dá uns ares de menino de colégio. Houve explosão de gritos e aplausos. Acrescenta, disse o Sá, que Nina chamará o Sr. Couto Nho-Nho e Laura o Rochinha Papai. Não admito, o incesto é contra a moral, gritou Lúcia. Como trata-se de nomes, eu também proponho uma mudança, bocejou o Rochinha. Em lugar de Lúcia, diga-se Lúcifer. Velho, não valia a pena acordar para isto. Quem não sabe que eu sou anjo de luz que desce do céu ao inferno? A guerrilha de facécias e ditos mais ou menos chistosos continuou tão viva que renunciou à ideia de reproduzi-la. Não pensava, quando comecei a escrever estas páginas que lhe destino, lutar com tamanhas dificuldades. Uma coisa é sentir a impressão que se recebeu de certos acontecimentos, outra comunicar e transmitir fielmente sem pressão. Para o conseguir, cumpre que nada se omita. E aí justamente está o meu embaraço, porque há episódios daquela noite que eu desejava bem poder deixar nos refolhos de minha memória ou no fundo do meu tinteiro. se tivesse agora ao meu lado o senhor Couto, estou certo que ele me aconselharia para as ocasiões difíceis uma reticência. Com efeito, a reticência não é a hipocrisia no livro, como a hipocrisia é a reticência na sociedade. Sempre tive horror às reticências. Nesta ocasião, antes queria desistir do meu propósito, do que desdobrar aos seus olhos esse véu de pontinhos, manto espesso, que para os severos moralistas da época aplaca todos os escrúpulos e que, em minha opinião, tem o mesmo efeito da máscara, o de aguçar a curiosidade. Por isso, quando em alguns livros moralíssimos vejo uma reticência, tremo. Se uma curiosidade ingênua de 15 ou 16 anos passar por ali, não verá abrir-se em cada um desses pontinhos o abismo do desconhecido. A minha história é imoral, portanto, não admite reticências, mas tenho um devanecimento pouco modesto, confesso. Caso a senhora cometesse a indiscrição de ler estas páginas a alguma menina inocente, talvez chegassem ao fim sem uma única pergunta. A borboleta esvoaçava sem pousar entre as flores venenosas, por mais brilhantes que sejam, e procura o pólen no cálice da violeta e de outras plantas humildes e rasteiras. O espírito da moça é a borboleta, o seu instinto a castidade. Entretanto, se este manuscrito tivesse de sair à luz pública algum dia e um editor escrupuloso quisesse dar ao pequeno livro o passaporte para viajar das estantes desempoeiradas aos tocadores perfumados e às elegantes banquinhas de costura, bastaria substituir certos trechos mais ousados por duas ordens de pontinhos. A que se reduz por fim de contas à moral literária, ao mesmo que a decência pública a alguns pontos de mais ou de menos. Lúcia fizera uma pausa na sua estrepitosa alegria e caíra no acostumado abatimento e distração. Eu a contemplava admirado do letargo que a tornava inteiramente estranha ao que ali se passava quando ela voltou-se para mim com o seu sorriso de anjo decaído. Não lhe disse que nos havíamos de divertir muito? Contudo, preferi estar só contigo. Todo o prazer de tão amável companhia, todo o brilho de teu espírito que como o diamante faísca mais vivo, quanto mais vivos são os raios da luz que o fere. Nada disto faz esquecer a manhã de ontem. Ora, há tanta mulher bonita. Qualquer destas vale mais do que eu, acredite. Demais, quando tiver bebido alguns copos de Clicô e sentir-se eletrizado, saberá o senhor de quem são os lábios que toca? Qual? É uma mulher. Uma presa em que ceva o apetite. Que importa o nome? Sabe porventura o nome das aves e dos animais que lhe preparam esta ceia? Reconhece-os? Nem por isso as iguarias lhe parecem menos saborosas. Essas palavras, assim, lidas friamente, nada são comparadas com a voz amarga e sibilante que as pronunciavam. Saltavam-se de seus lábios e caíam no meu espírito, tão impregnadas de ondas de sarcasmo que deixavam passando uma impressão cáustica e dolorosa. Não fales assim, Lúcia. Podia responder-te com a tal mesma comparação. Essas gelatinas e massas delicadas sabem que paladar as tem de gozar? Nem por isso deixam de exalar os mesmos aromas e guardar igual sabor para o dono da casa como para qualquer um dos convidados. Ou para os criados a quem se atiram os sobejos da ceia? Não cuide que me ofendo. Se o senhor não diz porque é delicado, pensa-o talvez. Mudemos de conversa. Esse tom de ironia me incomoda. Deixe-me uma hora de prazer que não esquecerei nunca. Não apagues o perfume dessa lembrança. Que mal faz? Comprará outras horas de igual prazer. Custam-lhe tão pouco. Oh, não seria o mesmo, não. Já não teria o encanto da novidade? Não teria a doce ilusão que arrancarias do meu espírito. Mas o senhor não sabe, então? Perguntou erguendo os grandes olhos límpidos e fulgurantes. Sei tudo, mas não o quero saber, e menos de tua boca. Não sou para ti mais do que os outros. Não te mereço nada, porém, deixe a minha venda sobre os olhos. Eu te peço. Sinto-me feliz com ela. O que não impediria de ver-me com indiferença passar dos seus braços ao de qualquer destes homens daquele velho, por exemplo. Serias capaz de fazer isso, Lúcia? O que tenho eu feito toda a minha vida? Logo ou alguns dias depois? Questão de tempo. Não fala seriamente, é impossível. Aborreço o fingimento. Não gosto de passar pelo que não sou. É tão ridícula essa comédia do amor que representam os velhos e os meninos. O escárnio da repetição de palavras que eu lhe dissera na véspera esmagou-me. Estás tão calada agora, Lúcia? exclamou o culto. Paulo está naturalmente fazendo-lhe a corte, replicou o sarrindo. E por isso Lúcifer desapareceu do horizonte. Lúcifer espera o reino das trevas. O senhor Paulo fazendo-me a corte? Seria soberanamente ridículo para nós ambos. É a segunda vez que repetes uma palavra dita por mim no momento de despeito. Se te ofendi, perdoa-me, murmurei a minha voz. Gostei da frase. Estourava a champanha, fumegando nos cálices de cristal. foi o sinal de um concerto infernal de saúdes, urras e cantigas descabeladas, com o acompanhamento de uma orquestra de copos e pratos. No meio do rumor distinguia-se a voz de falsete do culto e a risada estridente de Lúcia, cujas volatas tinham o timbre metálico do canto da araponga entre os murmúrios da floresta. Apenas começaram as primeiras explosões produzidas pelos vapores do vinho aristocrático, os criados saíram batendo a porta do serviço que fechou-se interiormente. Estávamos sós. A pêndula marcava uma hora e quarenta minutos. Pouco tardaria o momento solene que o dono da casa, no verasmo, destinara para a inauguração da loucura. Meus senhores, confesso que a minha vaidade de anfitrião amador das artes está um tanto humilhada. Ainda não disseram uma palavra a respeito dos meus quadros. De quem é a culpa? A magnificência da ceia e a amabilidade do hóspede não consentiram que levantássemos os olhos. Mas são realmente soberbas essas pinturas, exclamou o culto, que posições admiráveis ressuscitariam um morto, apenas noto a ausência absoluta do sexo feio. Isso prova o bom gosto do pintor e o mau gosto das filhas de lesbos. Então acham essas mulheres admiráveis? Provocantes, arrebatadoras. E tu, Paulo, que dizes? Digo que Vion tem um quadro deste gênero, que eu não trocaria por todas as tuas pinturas. Era uma mulher, mas as formas palpitavam, a carne latejava sob os olhos que a devoravam. Os lábios comiam de beijos a vítima que eles provocavam, e entre acutes transparentes corria o sangue, que se precipitava do coração, espadanando em cascatas. Sublime, a descrição é digna do quadro, que eu não vi, disse o Rochinha. Onde descobriste essa maravilha? É meu segredo. Nem se pode saber o nome do artista, senhor Silva. Não adivinharam ainda. Será Rafael? É um ticiano póstumo. Ou algum gênio desconhecido? Enganaram-se. É um artista de todos os tempos e de todos os países. É o artista divino que fez as flores, as estrelas e as mulheres. Ah, neste gênero de pintura tenho visto o melhor que é possível. Eu aposto, disse Lúcia, que o senhor Silva, como os poetas, embelezou o seu quadro, viu o que sentia, mas não o que era. Que importa? É outra ilusão minha que desejo guardar. Talvez não aguarde por muito tempo. Pois, meus senhores, continuou Sá, mostrando-lhes estas pinturas, preparei-lhes uma agradável surpresa. É nada menos que o original delas, não o original frio e calmo, mas um verdadeiro modelo, vivendo, palpitando, sorrindo, esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver no coração daquelas mulheres. Onde está ele? Lúcia vai mostrar-nos. Ah, magnífico! Que maçada! Esqueci o meu pensines, disse o roxinha. Estás pronta, Lúcia! Ela ergueu-se, circulando a mesa com um olhar ardente e fascinado. Tu não farás isto, Lúcia! Disse-lhe eu a minha voz. Dobrando como uma palma flexível, o seu talhe esbelto atirou-me ao ouvido uma palavra que vazou no meu cérebro e correu-me pela medula dos ossos como gata de metal em fusão. É preciso pagar a conta da ceia. Travei-lhe da mão. Eu te suplico. O seu corpo oscilou, caiu inerte sobre a cadeira. Que é isso? exclamou o Sá. Tens vergonha do Paulo? É a única pessoa demais que está hoje aqui. Ah, não é a primeira vez? Perguntei empalidecendo. Será a primeira estes quadros, pois não há oito dias que os comprei. Mas Lúcia não precisa de modelos e já nos mostrou não uma porém muitas noites que tem como a beleza dos anjos o gênio da estatuária. Não é verdade, meus senhores? Bem vez, Sá, que a honra não é para todos, sou indigno dela, disse eu. O que me está parecendo é que Lúcia quer apaixonar-te. Soltei uma gargalhada. Perde o seu tempo. A mim? Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico e, levantando-se de um salto, agarrou uma garrafa de champanhe quase cheia. Quando a pousou sobre a mesa, todo o vinho tinha lhe passado pelos lábios, onde a espuma fervilhava ainda. Ouvi o rugido da seda diante de meus olhos, deslumbrados, passou a divina aparição que admirara na véspera. Lúcia saltava sobre a mesa, arrancando uma palma de um dos jarros de flores, trançou-a nos cabelos, coroando-se de verbena, como as virgens gregas. Depois, agitando as longas tranças negras que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar uma a uma as lascivas pinturas, mas a imitar com a posição, com o gesto, com a sensação do gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que expirava no flebio suspiro e no beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do êxtase amoroso. Deviam de ser sublimes de beleza e sensualidade esses quadros vivos, que se sucediam rápidos, porque até as mulheres aplaudiam com entusiasmo e frenesi. Revoltou-me tanto cinismo, ergui-me da mesa. Que é isso? Não admiras? O que viste era mais perfeito? Não por certo. Estes quadros são mais expressivos e naturais, são sublimes de verdade, porém sinto-me sufocado pela atmosfera desta sala preciso de ar. Abri a porta que dava para o jardim e saí. Capítulo 8 Não sou dos felizes que conservam a virgindade d'alma e levam a santa comunhão do casamento à pureza e castidade das emoções. Bem cedo ainda senti murchar a bonina delicada do coração e afoguei a minha ignorância nos gozos rapidamente fruídos e brevemente ouvidados. Aporei na febre dos sentimentos uma união íntima da matéria, unisonância de desejos e repercussão instantânea do prazer, que opera a transfusão mística da palavra santa. O compreenda agora porque a bacante ficou fria e gelada para mim, na sua ardente lacívia. A mulher que com seus encantos cevava outros olhos que não os meus, a estátua animada de desejos que eu não havia citado, em vez de provocar em minha admiração indignome, tive vergonha e asco. Eu que na véspera apertara com delírio nos meus braços essa mesma cortesã, menos bela ainda e menos deslumbrante do que agora na sua fulgurante impudência. Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem de um fluido que cega. Quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundos ideais onde a matéria se depara ao hálito de Deus. Quando porém a mulher se desnuda para cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisso uma profanação da beleza e da criatura humana que não tem nome. É mais do que a prostituição, é a brutalidade da jumenta ansiosa que se precipita pelo campo, mordendo os cavalos para despertar-lhes o apetite. Contudo, passado primeiro o somo, achei em minha alma talvez mais piedade do que indignação. Lembrei-me do que Lúcia me tinha dito ao ouvido, da entonação áspera de sua voz, do intrépito nervoso de seu riso, e tive dó dessa moça. Que motivo obrigava a descer tão baixo? Não era cupidez, não. Apesar de quanto me dissera o cunha no teatro, havia naquela mulher um quer-que-seja que revelava à primeira vista a nobreza do caráter. Devia de ser a depravação, mas a depravação como ainda não tinha encontrado, que se violentava em vez de comprazer-se nos seus excessos. Uma curiosidade irresistível me aproximara da porta que ficara entreaberta. Lúcia, trançando a sua longa manta listrada de escarlate, que a envolveu como um palio romano, voltara ao seu lugar e amolgara sobre a cadeira um corpo sem articulações. Os aplausos e a ruidosa grita continuavam no meio do fogo rolante de ditos silenciosos. Passado uns instantes, ela ergueu a cabeça e seu olhar embaciado circulou, indo lentamente de um a outro conviva. Quem estava aqui? balbuciou, indicando o lugar que eu havia deixado. Já perdeste a memória? Bom sinal. Era eu, Lúcia, não te lembras? Disse o colto. Mas havia alguém aqui? Não te inquietes, Paulo foi tomar ares no jardim, já volta. E se não voltar? Disse o colto, esticando-se na sua pretenciosa reticência. Era ele, exclamou Lúcia rindo às gargalhadas. Está embriagada, pensei eu. E tu, Nina, não queres que também admiremos a tua beleza? Dizia Sá. É verdade, apreciaremos o contraste, gritou o roxinha. Nada, ainda não descia a este ponto. Com efeito, é preciso ter perdido a vergonha, murmurou Laura com desprezo. Lúcia que saíra da mesa, voltou-se com uma dignidade e nobreza impossível de pressentir na cortesã da véspera e na bacante de a pouco. Mas essa expressão foi rápida, sucedeu-lhe a habitual doçura, ainda realçada por um tom humilde. — Não faças caso, é inveja, exclamou Sá. — Tens razão, Laura. Perdi a vergonha para ganhar o dinheiro de que precisas e desci a este ponto, Nina, desde que me habituei a desprezar o insulto, tanto como o corpo que nós costumamos vender. E sem esperar resposta, dirigiu-se à porta e saiu. O meu primeiro movimento foi de repulsão, mas não sei que atração irresistível me prendia esta mulher, que a segui de longe. Vi-a caminhar de um lado para o outro, olhando em torno como se procurasse alguém. Por fim, caiu estenuada sobre um banco de relva. Aproximei-me então, e tomei-a nos braços. Metiam dó as contrações nervosas que crispavam seu belo corpo, e os soluços de angústia que lhe partiam o seio e cerravam a garganta, sufocando-a. Penou assim um tempo longo, em que receei por vezes que não expirasse sobre o meu peito. Finalmente a crise passou, foi se acalmando e desfaleceu. Que ideia triste o senhor deve ter de mim, murmurou com a voz sumida. Para que te prestas a estas coisas? O que sou eu? Embora, há sempre um resto de dignidade que impere a mulher de consentir no que acaba de fazer. Dignidade de quem se despreza a si mesma. O que é este corpo que lhes mostrei há pouco e que lhes tenho mostrado tantas vezes? O que vale para mim? O mesmo menos ainda do que o vestido que despi? Este é de seda e custou o que não custa uma das minhas noites. louco me sinto eu agora, coberta como estou e aqui onde a sombra nem lhe deixa ver meu rosto. Porém sua alma vê o que fui e o que sou e tenho vergonha. Lúcia tirou-se soluçando sobre o meu peito e o que me restava ainda de indignação desvaneceu-se. Por que não persististe na tua musa? Eu te pedi. Tinha eu o direito que se deu esta ceia? Sá te disse alguma coisa a meu respeito? Não, mas adivinhei. Queria que lhe roubasse a surpresa que estava preparada e aguasse com uma contrariedade a festa do seu amigo? Depois não havia de saber. Não lhe contariam se já não lhe contaram toda minha vida? Não me incomodaria tanto como que vi. Mas então para que veio? Não sabia o que se tinha de passar. Suspeitava que te havia de encontrar aqui, porém nunca pensei que os homens de educação achassem prazer em obrigar uma pobre mulher a semelhante degradação. Eles compram o meu prazer onde o acham. A degradação e a miséria é a de quem recebe o preço. Sentiu hoje. Nunca isso custou-me tanto. Conheci que era uma infâmia. Se o senhor não zombasse de mim, não o teria feito por coisa alguma deste mundo. Não sei onde estava naquele momento, mas Lúcia, já que o confessas, promete-me. Nada sou para ti. As nossas relações datam de ontem, porém, em nome da indignação que senti e do interesse que me inspiras, promete-me que nunca mais fará semelhante coisa. Ela ergueu-se. Eu lhe juro, disse com a fala grave e comovida. Sentando-se de novo ao meu lado, continuou. E o senhor não me julgará muito indigna? Não me desprezará? Não te desprezo, tenho pena de ti. Lúcia travou-me da mão e beijou-a. Esse beijo submisso fez-me mal. Afastei-me arrebatadamente, senti as mãos úmidas de lágrimas, que eu não sentira chorando-as. Lúcia aproximou-se pouco a pouco, os seus passos ligeiros criptavam na areia, parou diante de mim e não me animei a olhá-la. Estranha contradição. Quando a lembrança ainda recente devia avivar as cores do quadro vergonhoso e revoltante que me tinha indignado, eu esquecia apesar meu. Se fazia um esforço para evocar a cena da ceia, as ideias confundiam-se à imagem da bacante surgida ao momento, ia-se desvanecendo até sumir-se e, nas sombras que nublavam o meu pensamento, assomava radiante a mulher que eu possuíra na véspera com todas as forças de minha vitalidade. O desejo parecia mesmo ter adquirido nova têmpera e mais poderosa na luta de que saíra. Lúcia se tinha sentado junto de mim, alisava meus cabelos olhando-me à luz das estrelas. Se não tivesse vindo, suspirou ela, não me fugiria, talvez olhasse para mim como das primeiras vezes que nos vimos, ao menos ainda poderia dar-lhe um pouco de prazer, já que nada mais tinha para dar-lhe. E por que não me darás ainda, Lúcia, esse prazer? Depois do que se passou? Cala-te! Murmurei surdamente, tu és uma criança, não tens culpa do que fizeste. Deveras me perdoa? Ainda me quer? Colei os meus lábios ao ouvido de Lúcia, tinha vergonha do eco de minhas palavras. Quero-te para sempre, quero que sejas minha e minha só. Ah! Lúcia saltou como a gazela prestes a desferir a corrida, quando as baforadas do vento lhe trazem o faro de tigre remoto. Estendendo, o braço mostrou-me a sala da ceia, de onde escapava luz e rumor. Mais longe. Fomos através das árvores até um berço de relva coberto por espesso docel de jasmineiros em flor. Sim, esqueça tudo e nem se lembre que já me visse. Seja agora a primeira vez. Os beijos que lhe guardei, ninguém os teve nunca. Esses, acredite, são puros. Lúcia tinha razão. Aqueles beijos não é possível que o gere duas vezes o mesmo lábio, porque onde nascem queimam, como certas plantas vorazes que passam deixando a terra maninha e estéreo. Quando ela colou a sua boca na minha, pareceu-me que todo meu ser se difundia na ardente inspiração. Senti fugir minha vida, como o líquido de um vaso aurido em ávido e longo sorvo. Havia na fúria amorosa dessa mulher um quer que seja na rapicidade da fera. Sedenta de gozo, era preciso que o bebesse por todos os poros de um só trago, num único e imenso beijo, sem pausa, sem intermitência e sem repouso. Era serpente que enlaçava a presa nas suas mil voltas, titurando-lhe o corpo. Era vertigem que vos arrebatava a consciência da própria existência, aleava a um homem de si e o fazia viver mais anos em uma hora do que em toda sua vida. A aspereza e feroz irritabilidade da véspera se dissipara. O seu amor tinha agora sensações doces e aveludadas que penetravam os seios da alma como se a alma tivera tato para senti-las. Não fui eu que possui essa mulher e sim ela que me possui o todo e tanto que não me resta daquela noite mais do que uma longa sensação de imenso deleite na qual me senti afogar num mar de volúpia. Quando o primeiro raio da manhã tremulando entre as folhas rendadas veio esclarecernos Lúcia reclinada face na mão me olhava com um ressumbro de doce melancolia que era a flor de seu semblante rimposo embebendo o olhar no meu procurou o pensamento no fundo de minha alma sorri ela corou mas desta vez entravam também no rubor os toques vivaces do júbilo que iluminou lhe a fronte incompreensível mulher à noite a vira bacante em frene calcando aos pés lascivos o pudor e a dignidade ostentar o vício na maior torpeza do cinismo com toda a hediondez de sua beleza amanhã a encontrava tímida menina amante casta e ingênua bebendo num olhar a felicidade que dera e suplicando o perdão da felicidade que recebera se naquela ocasião me viesse a ideia de estudar como hoje faço à luz das minhas recordações o caráter de Lúcia desanimaria por certo a primeira tentativa felizmente era ator neste drama e guardei como a urna de cristal guarda por muito tempo o perfume de essência já evaporada as impressões que então sentia é com ela que recomponho este fragmento de minha vida Lúcia disse-me adeus não consentiu que acompanhasse porque isso me podia comprometer insistir de balde e recolhi-me de meu lado quebrado de fadiga e sono em casa de Sá já se dormia quando partimos capítulo 9 acordei por volta de duas horas e fui escrever depois da noite que passara talvez suponha que fiz versos pois engana-se fiz contas revi o meu livro de assentos dando balanço a minha fortuna que não orçava por uma quinzena de cons era bem pobre mas estava independente formado no ardor da mocidade e sem encargos de família já tinha a intenção de estabelecer-me aqui e antes de começar a vida árida e o trabalho sério do homem que visa o futuro queria dar um último esplêndido banquete às extravagâncias da juventude quem melhor do que Lúcia me ajudaria a consumir as migalhas que me pesavam na carteira e me embelezaria um ou dois meses da vida que eu queria viver por despedida separei o necessário para minha subsistência durante dois anos e com a fé robusta que se tem aos vinte anos rico de esperanças destinei o resto ao festim de Sardanápalo onde eu devia queimar na pira do prazer a derradeira mirra da mocidade tendo registrado no meu bugé com um simples traço de pena a importante resolução saí para matar a sede de ar de sol e de espaço que sente o homem depois do sono tardio e enervador espacei o corpo pela rua do ouvidor o espírito pelas novidades do dia os olhos pelo azul cetim de um céu de abril e pelas galas do luxo europeu expostas nas vidraças era um domingo o ócio dos felizes desocupados tinha ganhado o campo e os arrabaldes encontrei por isso poucos conhecidos e fria palestra queria fazer horas para ir ver Lúcia com os hábitos de voluptuosa indolência que tomam as mulheres a quem faltam os cuidados domésticos não era natural que tão cedo fosse visível para ocupar-me dela entrei em casa do Valais o joalheiro do Bontom comprei não o que desejava mas o que permitiam as minhas finanças só os milionários gozam do prazer de medir a sua liberalidade pela infusão do sentimento entretanto o desejo avulta justamente onde mingo a fortuna tinha escolhido uma dessas galantarias de ouro e brilhantes que custam algumas centenas de mil réis e valem um capricho uma tentação um sorriso de prazer ao sair vi um adereço de azevite muito simplesmente lavrado e por isso mesmo ainda mais lindo na sua simplicidade tênue filete de ouro embutido bordava a face polida e negra da pedra há certos objetos que um homem dá à mulher por um egoístico instinto do belo só para ver o efeito que produzem nela lembrei-me que lúcia era alva e que essa joia devia tomar novo realce com o brilho de sua cutis branca e acetinada não resisti comprei o adereço e tão barato que hesitei se devia oferecê-lo seriam quatro horas achei lúcia reclinada no sofá estava matando o tempo ora examinando o crivo dos punhos e o debucho do penteador de cambraia ora acerrando as pálpebras para engolfar o espírito na alguma deliciosa reminiscência preguiçoso há duas horas que eu espero disse dando minha mão e sorrindo saia há muito tempo e não passei por aqui com receio de incomodar-te tenha bondade de dizer quem lhe deu o direito de pensar que me incomoda o meu gênio desconfio de mim pois o seu gênio enganou fique sabendo que o senhor nunca me pode incomodar a qualquer hora que vem aqui nunca ouviu e quanto tempo durará isso ah já lhe disseram que sou volúvel eles têm razão de o dizer porém má como sou ainda assim não me julgue pelo que lhe contarem não te julgo nem te quero julgar conheço-te de ontem de ontem somente tu o disseste pois esta que fui ontem continuarei a ser já que Deus não quis que fosse a outra que viu da primeira vez não era mais bonita do que a desta noite quem sabe mas diga-me continuou acariciando meu rosto com a mão travessa deveras pensou hoje alguma vez em mim ou esqueceu se apenas nos separamos tanto que te trouxe uma lembrança ah quero ver sou muito curiosa tirei as joias e dele o sorriso faceiro que despontava no lábio murchou de repente atribuí a excesso de curiosidade e atenção porém ela abrindo lentamente a caixa lançou-lhe apenas um olhar distraído e deitou-a sobre a cadeira com uma frieza glacial e um desgosto que transparecia entre a expressão de forçada amabilidade com que me agradeceu obrigada não vale o tanto esse tanto foi dito com uma surda vibração e profunda como se a voz que o articulara houvesse ferido interiormente todas as cordas de sua alma cunha tinha razão pensei eu a copidez e a avareza são as molas ocultas que movem este belo autômato de carne está habituada a presente de milionário desdenha a migalha do pobre tive ímpetos de cuspir dos lábios os beijos que recebera e não podia pagar pelo seu justo preço abria ela outra caixa com a mesma lentidão e indiferença quando súbito expandiu-se num desses enlevos que descem como ondas de fluido luminoso da fronte apaixonada e inteligente da mulher que ama soltou um pequeno grito de prazer e agradeceu-me desta vez sem palavras com um só olhar mas olhar como ela unicamente os tinha olhar fundo e longo que parecia surgir de um abismo e dilatar-se ao infinito posso eu descrever-lhe a ingênua alegria e as visagens graciosas e infantis que ela fez diante dessa joia sem valor era a agárrola travessura da criança a quem se deu um brinquedo bonito a mimosa garridice da menina que festeja o seu primeiro enfeite de moça as carícias felinas do gato brincando com a tímida presa que vai devorar que bonito meu deus exclamava a cada instante quero ver como me fica hei de trazê-lo sempre imediatamente substituiu os brincos que tinha pelos de azeviche singiu o colar e saltando como uma louquinha correu ao espelho aí repetiu-se a mesma cena apesar da naturalidade do ímpeto involuntário destes gestos a minha habitual desconfiança suspeitou naquela infusão de contentamento uma zombaria amarga supus o momento que ela pretendia ironicamente fazer-me sentir por esse modo a mesquinhez do presente não lhe cause isto surpresa lembre-se que ideia devia fazer então dessa mulher pelos precedentes que conhecia de sua vida que significa esta admiração fora de propósito Lúcia estou arrependido de te haver oferecido semelhante linharia mas cuidei que me perdoasses em atenção a outra que não me parecia muito digna de tua beleza não sou rico e a pouco a indiferença com que recebeste essa pulseira fez-me sentir bem amargamente a minha pobreza estou convencido que o fizeste sem querer essa criatura tinha a intuição rápida e instantânea que é no homem a segunda vista do gênio e em algumas mulheres privilegiadas um instinto sutil do coração a primeira palavra a expansiva alegria que vertia de toda sua pessoa caiu-lhe aos pés ficou séria submissa e envergonhada como a criança traquinas que surpreende em flagrante o ralho paterno recolheu confuso ao adereço e veio sentar-se ao meu lado diz que recebi com indiferença esta pulseira e qual é a causa da minha alegria disfarcei para o senhor não pensar que desejo me venha ser somente pelo valor destes brilhantes além disto quando se recebe mais do que se vale fica-se acanhado compreendo hoje as rápidas transições que se operavam nessa mulher mas naquela ocasião como podia adivinhar a causa ignota que transfigurava de repente a cortesã depravada na menina ingênua ou na amante apaixonada mas por isso não se zangue comigo e inclinou a face para receber uma carícia torno a pedir-te Lúcia nunca me diga o que não sentes tens o mau gosto de te rebaixares se eu quisesse parecer melhor do que realmente sou e fingir sentimentos que não posso ter me tornaria ridícula talvez o senhor fosse o primeiro a escarnecer de mim tudo isto sabes o que é? é o orgulho ofendido por algumas palavras que me escaparam anteontem não negues já te conheço melhor do que tu mesma deveras é difícil conhecer-me mais difícil do que pensa eu mesma sei o que às vezes se passa em mim e o motivo que me arrasta sem querer não repare nessas esquisitices rale comigo quando merecer prometo corrigir-me era um meio de me tornar insuportável daqui a uma semana não me poderias aturar experimente não dizem que és muito caprichosa e não há nada que eu respeite como os caprichos de uma mulher fica o que tu és somente sentiria que cometesses excessos como os de ontem já lhe dei um juramento acredito nele portanto não há necessidade de te humilhares diante de mim que não tenho o direito de pedir-te contas de tua vida não te pergunto pelo passado o que te peço são alguns instantes de prazer quando te aborrecer previne-me o senhor nunca me há de aborrecer se este prazer que lhe dou vale alguma coisa tome dele quanto queira pertence-lhe todo davam seis horas Lúcia pediu-me que jantasse com ela e fê-lo com tal humildade e timidez que apesar dos meus escrúpulos aceitei para não mortificá-la enquanto ela vestia-se no tocador recostei-me no sofá e descontei quase uma hora do sono perdido na véspera abrindo os olhos vi Lúcia reclinada sobre mim devias estar amassada por me ver dormir por que não me acordaste? agora mesmo acabei de aprontar-me estava encantadora com o seu roupão de seda cor de pérola ornado de grandes laços azuis cuja gola cruzando-se no seio deixava-lhe apenas o colo descoberto nos cabelos simplesmente penteados dois cactos que apenas começavam a abrir as primeiras sombras da noite mas tudo isso era nada a par do brilho de seus olhos e do visto da pele fresca e suave que tinha reflexos luminosos foi para mim que te fizeste tão bonita e para quem mais? disse com um acento queixoso estou a seu gosto como sempre pois vamos jantar ela fez-me as honras de sua casa como uma verdadeira senhora com o tato esquisito que põe os hóspedes a sua vontade cercando-o contudo de mil atenções delicadas o jantar foi sério ou porque Lúcia nessa ocasião desejasse conservar a sua dignidade de dona de casa ou porque a presença dos criados a acanhasse o fato é que não deixou nunca o tom ligeiramente cerimonioso que havia tomado depois de jantar sentamos-nos no terraço onde tomamos café e eu fumei o meu charuto do qual ela brincando roubou-me algumas fumaças com tal graça e prazer que bem provavam ter cultivado mais esse vício a noite estava bonita e estrelada e o céu coalhado de nuvens que recortavam sobre o azul as formas caprichosas Lúcia tinha uma poética falava da natureza com entusiasmo ingênuo que dá a vida contemplativa àqueles que não conhecem os segredos da ciência muitas vezes fazia-me perguntas que me embaraçavam outras cortava a frase colorida com um riso em que vertia sua fina ironia ali está a minha estrela olhe sou eu disse mostrando-me Lúcifer que se elevava no oriente límpida e fulgurante não pude deixar de sorrir és muito linda no céu sobretudo hoje que vestes um manto de tão puro azul mas eu te prefiro aqui junto de mim Lúcia também eu antes queria viver sempre neste cantinho da tem como agora respondeu-me tomando as mãos e olhando-me do que no céu como ela brilhando para o mundo inteiro calou-se um instante se eu ainda lá estivesse desceria agora para vir sentar-me aqui mas Lúcifer deixou no céu a luz que perdeu para sempre quando voltamos ao salão já está iluminado é preciso ter como Lúcia a beleza a sedução e o espírito que enche em uma sala a mobilidade e a elegância que multiplica uma mulher como o prisma reproduz o raio do sol por suas mil facetas para assim consumir deliciosamente uma noite com as filigramas da galantaria feminina em três horas que voaram quer saber o que fez essa mulher tocou e cantou com sentimento conversou com a sua graça habitual representou-me tipos da comédia fluminense fez a sátira dos ridículos da época recitou versos de Garré como o faria Gabriela brincou saltou dançou e por fim acabou tornando-me criança como ela e obrigando-me a jogar prendas que eram resgatadas com um beijo na face às dez horas quis retirar-me Lúcia suspendeu-se ao meu ouvido e balbuciou muito baixo uma súplica fique um olhar eloquente raio voluptuoso que rompeu o enleio encantador de seu gesto disse-me quanto havia nessa palavra e o meio de resistir a semelhante pedido capítulo dez recolhendo-me no dia seguinte encontrei saque subi as escadas do hotel que fim levaste anteontem que ninguém te viu mais voltei para casa com Lúcia já se sabe ainda estás muito atrasado Paulo tens o amor no meio de uma claridade esplêndida em volta de uma mesa bem servida sobre macios tapetes e preferes o amor bucólico ao relento e sobre a relva sou extremamente egoísta nesta matéria meu amigo só partilho o amor com a mulher que o sente são gastos mas ficaste sabendo o que é Lúcia e entretanto ela estava de mau humor num dos seus bons dias não tem que invejar as cortesãs gregas ou as messalinas romanas ela já contou-me tudo isso sá respondi com impaciência pudera não são os seus brasões de glória e por isso previno-te é uma mulher que só pode ser apreciada de copo na mão e charuto na boca depois de ter no estômago dois litros de champanhe pelo menos nessas ocasiões torna-se sublime fora disso é excêntrica estonteada e insuportável ninguém a compreende eu compreendo-a perfeitamente é uma moça gasta para os prazeres ainda jovem no corpo mas velha na alma quando se atira a esses excessos de depravação é estimulada pela esperança vã de um gozo que lhe foge atordoa-se embriaga-se e esquece o momento depois vem a reação o nojo das torpesas em que rojou a irritabilidade de desejos que a devoram e que não pode satisfazer nessas ocasiões tem suas veleidades de arrependimento a consciência solta ainda um grito fraco a cortesã revolta-se contra si mesma isso passa no dia seguinte eis o que é Lúcia daqui a algum tempo o hábito fará dela o mesmo que tem feito das outras envelhecerá o corpo como já envelheceu a alma Sam ouviu rindo a socapa e com malícia pois já que a compreendeste tão bem explica-me isto e apresentou-me uma carta aberta que ao tirar do sobrescrito deixou cair algumas notas do banco era de Lúcia e dizia o senhor enganou-se sou eu que lhe devo e tanto que não lhe o poderei pagar nunca senti lendo esta carta um bem-estar inexprimível que dizes perguntou Sá digo que ela fez o que devia talvez por conselho teu afirmo-te que não sabia disto e que soubesse bem se importa Lúcia com os meus conselhos seguiu o seu próprio impulso arrependeu-se do que fez e te agradece a lição nada mais natural Sá olhou-me um instante somos ambos moços Paulo porém sou mais velho três anos de idade e oito anos de Rio de Janeiro a corte é um país onde se envelhece depressa por isso não te admires se falo como um homem de cinquenta anos queres te divertir é justo é mesmo necessário porém não tomes Lúcia ao sério não te entendo sabes que terrível coisa é uma cortesã quando lhe vem o capricho de apaixonar-se por um homem agarra-se a ele como os vermes que roem o corpo dos pássaros e não os deixam nem mesmo depois de mortos como não tem amor e não pode ter como a sua inclinação é apenas uma paixão de cabeça e uma excitação dos sentidos orgulho de anjo decaído mesclado de sensualidade brutal não se importa de humilhar seu amante ao contrário sente um prazer novo obrigando-o a sacrificar-lhe a honra a dignidade o sossego bens que ela não possui são seus triunfos fala um instrumento da vingança ridícula que todas essas mulheres prosseguem surdamente contra a boa sociedade porque não as aplaude o seu ciúme é fome apenas se o amante tem alguma afeição honesta ela torna-se confidente de seus amores encoraja-o serve o mesmo para ter o gosto de mais tarde disputar a presa então não há excesso que não cometa se for necessário aviltar o homem ela o fará a semelhança desses toques glutões que cospem no prato para que os outros não se animem a tocá-lo mas aqui vem este sermão sá as minhas relações com Lúcia não tem nada que se pareça com o teu romance tu me conheces bem para saber que não há mulher no mundo capaz de me atar a cauda de seu vestido ainda quando fosse para elevar-me quanto mais para arrastar-me na lama quando essa mulher é Lúcia o próprio José devia temer Paulo é perigosa sim? perguntei zombando a mulher de Putifar foi uma pobre moça devorada pela concupiscência que se atirava cega e alucinada nos braços do homem desejado era natural que a virtude chocada bruscamente repelisse o vício como um corpo elástico repele outro essa mulher não conhecia a arte da tentação se ardendo em febre sensual quando estendia a perna nua ou encobria o seio a José tivesse a força de olhá-lo como ao cão importuno que gira em torno do festim a quem o conviva repele com o pé não se passaria muito tempo sem que o animal exasperado se lançasse sobre o osso que o tentava para devorá-lo embora soubesse que lhe atravessaria a garganta mas eu não sou José respondi sorrindo e prefiro a carne que me dão ao osso que me recusam por isso mesmo bebeste o primeiro trago do vinho provaste uma vez do fruto proibido já conheces o amor dessa mulher é um gozo tão agudo e incisivo que não sabes se é dor ou delícia não sabes se te revolves entre gelo ou no meio das chamas parece que dos seus lábios borbulham lavas embebidas em mel que o ligeiro buço que lhe cobre a pele acetinada se eriça como espinhos de rosa através das pétalas macias que o seu dente de pérola lhe dilacera as carnes deixando bálsamo nas feridas parece enfim que essa mulher te sufoca nos seus braços te devora e absorve para cuspir-te imediatamente e com asco nos beijos que atira te a face é verdade disse eu lembrando-me mas já a senti uma vez sem esse sabor agro e corrosivo porque teu paladar se vai habituando só conheci uma criatura assim e não era uma cortesã mas não se trata disto atalhou sá como repelindo uma recordação importuna quando supuseres que o tédio te invade procurarás debalde o prazer a mulher a mais provocante esteja ela possessa de vinho e de amor te parecerá morta eis o perigo terás a força de resistir tu não resististe com esforço e entretanto quando a conheci há um ano já tinha feito todas as minhas provas não creio que possas dizer o mesmo mas se Lúcia é essa mulher esquisita insuportável e caprichosa ela mesma se encubirá de curar-me e se eu te disse que é essa versatilidade e inconstância de humor que a torna mais excitante acrescenta que Lúcia tem vontade de apaixonar-se por ti ó essa é galante como fizeste semelhante descoberta essa carta o que é que Lúcia me pode dever daquela ceia se não o teu conhecimento eu já a conhecia de vista na frase da escritura só ah estive em sua casa quinta-feira bem cumpri o meu dever de amigo cumpri o teu de homem sensato adeus voltei de tarde a casa de Lúcia encontrei na sala uma das nossas companheiras de ceia Lúcia vendo-me entrar ergueu-se bruscamente desculpa Laura amanhã passarei por tua casa e então conversaremos agora não posso eu te deixo mas acredita que não esquecerei nunca o favor que me fizeste não vale a pena adeus hei de lembrar-me sempre que sem ti não teria amanhã onde dormir é pequeno serviço não vês que me estás aborrecendo Laura disse Lúcia batendo o pé com impaciência está bem não quero que te arrependas do benefício certamente me farás arrepender sabes que eu não gosto que me contrariem adeus Laura fitou nela um olhar surpreso no qual passou rapidamente a sombra de um ressentimento mas acabou rindo-se e saiu depois de dizer estas palavras tu me expulsas de tua casa não tenho direito de me ofender acabas de pagar o aluguel da minha a porta fechada por Lúcia bateu com tanta força que as vidraças das janelas estremeceram tinha assistido de parte a esse pequeno e vivo diálogo e compreendera tudo a alusão que Lúcia fizera na noite da ceia realizava-se Laura recorrera a ela numa dificuldade e acabava de receber o benefício da mão que insultara ainda mais sem delicadeza para compreender o motivo da contrariedade de Lúcia que desejava ocultar de mim a sua generosidade saia maculando com uma ironia grosseira gratidão que exprimia o coração de uma me pareceu vil e torpe quanto a alma da outra se mostrava nobre elevada e rica de sensibilidade Lúcia deu algumas voltas pela sala enquanto dominava sua agitação e caminhou para mim risonha meiga e ainda resplandecente das cores vivas que uma cólera passageira abrira em suas faces como as tempestades rápidas que atravessam a atmosfera deixando a natureza mais brilhante e viçosa agora é meu até e a última palavra desfez-se num sorriso celeste até amanhã e meu só inclinou a fronte que eu beijei por que estavas há pouco tão zangada já não me lembro respondeu com faceirice pousando a unha rosada no lugar que os meus lábios tinham tocado apagou tudo essas horas que acabam de passar não contam na minha vida dormi e sonhei foi o senhor que me acordou e eu acordei rindo-me não viu quiseste ocultar-me mas entendi tudo acabavas de fazer um benefício a mulher que te ofendeu ela não teve culpa foi um despeito porque não lhe deram a preferência eu faria o mesmo demais não era justo o que ela disse em todo caso é preciso muita baixeza para pedir-se um favor a pessoa a quem se dirigiu o insulto tinha pedido antes e nem foi o que o senhor pensa ah veio exigir o cumprimento da promessa feita não foi assim não senhor não exigiu coisa alguma e que fazia ela aqui quando eu cheguei estava me aborrecendo estava te agradecendo é o mesmo e por que te agradecia porque lhe tinhas dado o que veio pedir o dinheiro para pagar o aluguel da casa que teimoso se estou lhe dizendo que ela não me veio pedir nada percebo tu lhe ofereceste espontaneamente e ela aceitou porque vindo aqui não tinha outro fim meu Deus disse disse com um gracioso enfado quando eu estou junto dele não me lembro de outra coisa e ele esqueceu-se de mim para ocupar-se com Laura quer saber tudo pois eu lhe digo fui eu quem lhe mandou ontem esse dinheiro uma ninharia e ela veio aqui aborrecer-me e contar as suas desgraças está contente não fizeste uma esmola é generoso quiseste ocultá-la é modesto mas esqueceste que eu devia ter a minha parte nessa boa ação e não te perdoa assim nunca remeria os meus pecados e o que eu fiz não é tal uma boa ação quando chegar a minha vez de precisar ela me dará ainda deixarás de pedir-me a mim para pedir a ela disse-o sem sentir não precisarei de nada de nada senão que me venha ver isso fique certo que lhe pedirei todos os dias tomou-me a cabeça e reclinando-a sobre o ombro cobriu-me de carícias onde lhe ter dito que já sou muito avarenta não lhe enganaram não sou gosto de esconder assim o meu tesouro de fazer tinir decentemente as minhas moedas de contá-las uma a uma até perder a soma de embriagar-me como agora na contemplação de meu ouro e estremecer só com a ideia de perdê-lo cada uma dessas palavras caia através dos beijos a mil dados que me sufocavam dizem que a avareza é um vício mas desse não peço perdão a Deus que me deu o meu tesouro mesmo para que o escondesse do mundo e não expusesse a maus olhados portanto fique sabendo não há de vir a minha casa todos os dias como pensa quis levantar-me despeitada ela obrigou me a sentar e saltando ligeira sobre os meus joelhos desfolhou no meu rosto uma risada fresca e argentina não senhor não há de vir todos os dias ah supunha tinha-me enganado não será a última vez já está me querendo mal pois tenha paciência só há de entrar aqui duas vezes por semana na segunda e na quinta-feira capítulo 11 encontram-se nas florestas do Brasil árvores preciosas que feridas vertem em lágrimas o bálsamo que encerram assim era quando uma palavra involuntária da minha parte ofendia-lhe a suscetibilidade e banhava-lhe o rosto do pranto que Lúcia me revelava toda a riqueza da sua alma as nossas relações duravam havia um mês apenas algumas ligeiras nuvens das que achamolatam o azul da atmosfera nas tardes calmosas toldaram por vezes o nosso céu risonho mas como brisa suave o hálito de Lúcia a desgalçava logo e elas se desvaneciam com um sorriso doce e carinhoso era eu que desastradamente acumulava sobre o nosso horizonte esses vapores do meu mau humor e era ela que os expelia não perdoando mas pedindo perdão da ofensa que recebera a questão econômica questão delicada em que se chocavam o seu nobre desinteresse e a minha dignidade havia sido felizmente resolvida tinha visto Lúcia esconder num vaso do tocador a chave da gaveta onde guardava o seu dinheiro cometia a indiscrição de abrir uma vez por semana essa gaveta e deitar a soma que comportava com a minha fortuna e com o luxo em que ela vivia a primeira vez que isso sucedeu foi na manhã seguinte a visita de Tissé todo o dia se passou sem a menor alteração o que me tranquilizou porque estava firmemente resolvido a não ceder já por diversas vezes Lúcia tinha aberto a gaveta era natural que houvesse percebido e contudo não me disseram uma palavra a tarde porém pareceu me ouvir ao longe rugir a tempestade mandei comprar um camarote se querias ir ao teatro porque recusaste o que te ofereci estou tão rica hoje não sei o que hei de fazer do dinheiro respondeu sorrindo veio nesse sorriso um espinho que entrou me na alma olhei-a fixamente porém já o seu rosto estava calmo e sereno a consciência que eu tinha de não ser bastante rico para essa mulher pungia-me tanto e a cada momento que a menor palavra dúbia ao menor gesto equívoco os meus brios se revoltavam farejava uma ironia até no seu próprio desinteresse que podia ser inspirado pelo conhecimento de minha pobreza mas essa foi a última ocasião em que Lúcia deu aso a minha desconfiança desde então quando eu ia à gaveta do tocador por mais que o disfarçasse ela adivinhava imediatamente não sei por que secreta revelação e mal eu me sentava ao seu lado dizia-me com uma mansitude e uma gratidão sublime apertando a minha mão ao seio obrigada como explicar essa rápida e extraordinária mudança a mulher que dois dias antes se indignava com o oferecimento delicadamente feito agora não só recebia o serviço oferecido mas o agradecia com tanta efusão e reconhecimento teria nesse momento grande e urgente necessidade de dinheiro ou a sua primeira recusa não fora sincera compreenda-se pode quanto a mim expliquei as repugnâncias de Lúcia por um resto de pudor e regozijei-me com as suas novas disposições que vinham poupar nos futuros de sabores desde que os meus escrúpulos desapareciam com a posição que tomara não havia motivo para deixar de beber a longo trago na taça do prazer que Lúcia me apresentava sorrindo passava todo o meu tempo em sua casa e ao seu lado conversávamos ríamos colhíamos as flores que a mocidade espargia em nosso caminho e assim corriam as horas tecidas a fio de ouro e púrpura às vezes lia para ela ouvir algum romance ou a bíblia que era o seu livro favorito Lúcia conservava de tempos passados o hábito da leitura e do estudo raro era o dia em que não se distraía uma hora pelo menos com o primeiro livro que lhe caía nas mãos dessas leituras rápidas e sem método provinha profusão de noções variadas e imperfeitos que ela adquirira e se revelavam na sua conversação às segundas e quintas feiras eu saía mas apenas tinha comprado algumas galantarias que lhe destinava já os pés me pruriam para tomar o caminho de sua casa depois de três ou quatro horas inutilmente desperdiçadas voltava ao meu berço de rosas e por mais cedo que chegasse sempre chegava tarde para ela e para mim Lúcia tinha a poesia da voluptuosidade fazer nascer um desejo nutri-lo desenvolvê-lo engrandecê-lo irritá-lo afinal satisfazê-lo diz Balzac é um poema completo ela compunha esses poemas divinos com um beijo um olhar um sorriso um gesto que de harmonias sublimes não arrancava da lira do amor com aquelas notas de sua chave voluptuosa e a sua beleza admirável como a sua graça infinita davam sempre aqueles hinos do prazer uns retoques originais entretanto devo dizer-lhe nunca mais admirei essa mimosa criatura no esplendor da sua beleza a cortesã que se despira friamente aos olhos de um desconhecido em plena luz do dia ou na brilhante claridade de um salão não se entregava mais senão coberta de seus ligeiros véus não havia súplicas nem rogos que os fizessem cair às vezes e quantas ela chegava-se para mim corando e começava a olhar-me com os seus grandes olhos negros tão afogados em languidez que eu percebia imediatamente o turbilhão de desejos que se agitava naquele seio ofegante e quando a tomava nos meus braços debatia-se esgarçando com prazer as rendas e a escomilha até que rendida na luta que provocava caía trêmula e palpitante no meu peito apesar de minhas instâncias lúcia recusava ir ao teatro sair a passeio ou gozar de algum dos poucos divertimentos que lhe oferecia esta insípida cidade não sei quanto tempo durará minha felicidade e não quero desperdiçá-la eu te acompanharei nem eu devo aceitar esse sacrifício que o comprometeria nem que o aceitasse me podia divertir não estaríamos sós eis a situação em que nos achávamos quando uma manhã passando pelo hotel achei uma carta de convite para uma partida o senhor R a quem fui recomendado por amigos de minha província pedia-me encarecidamente que ao menos no dia dos anos de sua senhora lhe desse o prazer de ver-me em sua casa realmente estava em falta para com a família que apenas visitara com um cartão e a qual devia muitas finezas era ocasião de reparar a minha descortesia mostrei a carta a Lúcia deve ir respondeu adivinhando meu pensamento entretanto tu renuncias aos teus divertimentos por minha causa porque não farei o mesmo essa partida não é só um divertimento para o senhor é também um dever assim queres que vá me divertir sem ti não o posso acompanhar disse ela com uma expressão que significava um abismo nos separa fui a partida que esteve brilhante lá encontrei a senhora e a sua filha um anjo que ainda não tinha batido as asas brancas deixando viúvas a velhice e a infância de quem tanto amara neste mundo havia moças lindas e elegantes que tornavam a dança verdadeiro prazer e não sacrifício penoso como sucede na maior parte desses saraus em que o convidado é apenas um instrumento de quadrilha com passo coreográfico que se transforma na hora da ceia em máquina gastronômica a senhora R com uma amabilidade que eu de certo não merecia esmerou-se em tornar agradáveis as horas que passei em sua casa apresentou-me a quanto havia ali de distinto pela beleza pela inteligência e pela virtude e com o tato fino da mulher de salão poupava-me as banalidades cerimoniosas das apresentações fazendo-me entrar logo na conversação que animava com a sua graça e os seus repentes felizes a filha gentil moça de dezessete anos fez-me a honra de uma contradança e de algumas voltas de valsa confesso que fiquei fazendo a melhor ideia das reuniões dançantes da sociedade fluminense pouco tempo antes de retirar-me vi Sá que me acenava de uma janela da sala de jogo onde me abrigara para fumar logo ao entrar tinha-lhe falado mas evitara a sua conversa com receio de que me fizesse perguntas sobre Lúcia sentia remorder-me a consciência e pouco disposto a aceitar os seus conselhos previa que eles me haviam de irritar tanto mais quanto seriam prudentes e razoáveis desculpa-me vou dançar a quadrilha ainda se demora bem sabes mas queres que ideia queres escapar-te sim cuidas que sou desses homens que perseguem os seus amigos de conselhos que nada lhes custam porque nem sequer dão um exemplo e com isso julgam-se quites de todos os deveres da amizade estás enganado Paulo disse-te uma vez a minha opinião sobre as tuas relações com Lúcia fiz o que me cumpria o resto te pertence estava tão longe de pensar nisso agora como tens achado a partida há muito tempo não me divirto tanto rostos encantadores toletes de gosto excelente serviço nada falta deixa estes elogios ao folhetinistas em cata de novidades compreendes que não te chamei para ouvir o teu juízo sobre a reunião do senhor r e para que me chamaste então para pedir-te um conselho a mim de que te admiras porque não os dou segue-se que não posso pedi-los ao contrário vejamos que negócio importante é esse que exige o meu voto julgas que um amigo deva referir ao outro tudo o que se diz a seu respeito vamos a tua opinião franca julgo que é o maior serviço que possa prestar a amizade bem ouve então o que dizem de ti para que não dou peso a maledicência sá pode ser que tenhas razão mas ouve primeiro depois riremos dessas parvoícias há aqui no Rio de Janeiro certa classe de gente que se ocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria e em parte dou-lhes razão de que viveriam eles sem isso quando tem a alma oca e vazia essa gente já sabe quem tu és que fortuna tens quanto ganhas onde moras e como vives é fácil saber não tenho que ocultar mercê de Deus estou convencido que poderias habitar a casa de vidro de catão mas infelizmente não a habitas e portanto o mundo não vê justamente o que a tua modéstia esconde por detrás das paredes isto é o lado nobre e honroso da tua vida o resto está patente mas ainda uma vez o que pretendes com isso que me importa o que pensam a meu respeito não tenho reputação a perder mas tens reputação a ganhar és amante de Lúcia há um mês e eu te conheço sei que estás te sacrificando entretanto como Lúcia não aparece mais no teatro não roda no carro mais rico e já não esmaga as outras com o seu luxo como a rua do ouvidor não lhe envia diariamente o vestido de melhor gosto a joia mais custosa e as últimas novidades da moda sabes o que se pensa e o que se diz que estás sacrificando Lúcia que estás vivendo a sua custa o primeiro ímpeto de minha indignação caiu sobre em quem se encarnava o insulto vago e anônimo cometia um excesso se o seu olhar franco e leal não me fizesse entrar em mim então não te ris dessa estúpida calúnia tomas isso ao sério diz-me o nome de um só dos infames que se ocupam com a minha vida o teu dever já que assim o chamaste o exige e eu te peço o nome é o mundo a gente a sociedade vai tomar-lhe satisfações mas tu ouviste de um homem que ouviu de outro e outro procura numa árvore a folha que gerou e nutriu a vespa que te morde Sá tinha razão senti a impotência do homem contra a calúnia impalpável que esvoaça e zune e ferroa como a vespa e escapa nas asas a raiva e desespero da vítima é a fábula do leão e do mosquito mas o que então se passou em mim lhe parecerá incrível a minha cólera precisava desabafar-se contra alguém e na impossibilidade de dar um corpo aquela injúria atroz levei a ingratidão até encarná-la em Lúcia causa inocente do que sucedia ela tinha razão quando temia que as nossas relações fossem conhecidas e quando fazia tudo por escondê-las como se escondem a sombra as flores delicadas que o vento fresco ou o sol ardente crestam e matam saí bem decidido a pôr um termo a situação vergonhosa e humilhante em que me achava colocado as palavras de Sá me queimavam os ouvidos eu vivendo a custa de Lúcia eu que esbanjava a minha pequena fortuna por ela mas as calúnias tinham razão em um ponto não exibia minha amante como um traste de luxo ou um manequim da moda roubava o bem que lhes pertencia visto que não era milionário para ter o direito de possuí-lo exclusivamente não me dei ao trabalho de procurar o meu tílbure e parti a pé precisava agitar-me um vulto de mulher passou rapidamente ao voltar à esquina encontrei-o parado chegou-se a mim e ergueu o véu reconheci Lúcia divertiu-se muito? perguntou-me com interesse ó, muito nem fazes ideia eu vi disse timidamente não compreendi o que viste? viu-o dançar passear na sala com as moças acompanhei-o de longe toda noite estava de fronte escondida por detrás das cortinas havia em face da casa do Sr. R um miserável boquetim onde ela alugara um quarto a fim de passar a noite vendo-me era sublime de delicadeza e contudo esta prova de afeição que em outra circunstância me comoveria pareceu-me uma perseguição insuportável e esteve quase fazendo transbordar a minha cólera concentrada não gosto nada dessas extravagâncias que dão em resultado comprometer-me ninguém me conhece ali e não podem adivinhar o que me trouxe agora mesmo se a rua não estivesse deserta me animaria a falar-lhe fique certo de uma coisa não há nada neste mundo que eu deseje tanto como vê-lo e me privaria desse prazer se ele pudesse trazer-lhe um de sabor com que fim vieste a essa casa não posso sair uma noite sem que me veja espiado has de confessar que não é muito agradável se pensas que é este o meio de me prender estás completamente enganada aprecio muito a minha liberdade deves te lembrar que entre nós não existem compromissos nenhum dê certo portanto não temos que espiar-nos um ao outro perdoe-me fiz mal não o farei nunca mais calei-me diga-me ao menos que não está agastado boa noite Lúcia precipitou-se para impedir-me o passo viu um instante brilhar na sombra o seu olhar cintilante mas logo deixou perder os braços curvando a cabeça o coração me adivinhava o sá continuei o meu caminho era a primeira noite depois de um mês que passava no hotel e longe de Lúcia como me achei só no deserto da nova existência que ia começar capítulo 12 meio dia dar no sino das torres e eu entrando em casa de Lúcia tinha refletido essa amizade não podia continuar se havia de desatar mais tarde depois de me ter feito curtir mil dissabores bom era que cessasse desde logo não julgue porém que estava resolvido a separar-me por uma vez de Lúcia minha coragem não chegava tanto o que eu desejava era demitir de mim um título que me esmagava na minha pobreza o título de amante exclusivo da mais elegante e mais bonita cortesã do Rio de Janeiro ela recebeu-me com brandura tinha os olhos rubros e pisados de lágrimas apertando minha mão beijou-a que pertencia a ela exprimir com esse movimento seria a imagem viva da humilde fidelidade do cão afagando a mão que o acaba de castigar estivemos muito tempo sem trocar palavra enfim Lúcia fez um esforço sorriu como se nada houvesse passado e veio sentar-se nos meus joelhos acariciando-me com a ternura e a graciosa volubilidade que ela tinha quando o júbilo lhe transbordava Dalma aproveitei o momento para alijar o peso que desde a véspera me acabrunhava sabes que eu não sou rico Lúcia seu olhar luminoso penetrou-me até os seios Dalma para arrancar o pensamento que inspirava essas palavras respondeu com um pálido sorriso pensava ao contrário que era muito rico pois pensaste mal sou pobre e não posso sustentar o luxo de uma mulher como tu acha pouco o que me tem dado o que dei não vale a pena de ser lembrado falemos do que devia dar e não pude porque não tinha neste mês que se passou a tua vida não foi tão brilhante como era antes porque eu não quis e não porque me faltasse coisa alguma nunca me achei tão rica como agora não tens sido vista nos teatros e passeios já não tens um carro não és enfim a mulher do tom que eu ainda conheci aborreci-me de tudo isto não te podes aborrecer sem que o mundo repare como não sou senhora de viver a meu modo desde que com isso não faço mal a ninguém se apareço é um escândalo se fico no meu canto ainda se ocupam comigo que queres há certas vidas que não se pertencem mas a sociedade onde existem tu és uma celebridade pela beleza como outras o são pelo talento e pela posição o público em troca do favor e a admiração de que cerca os seus ídolos pede-lhes conta de todas as suas ações quer saber porque agora andas tão retirada e não acha senão um motivo qual? perguntou Lúcia com ansiedade supõe que eu te sacrifico aos meus ciúmes e não me perdoa porque não sou bastante rico para ter semelhantes caprichos é isso que o incomoda meu Deus fique descansado terei carro aparecerei como dantes hoje mesmo verá não sabe quanto me custa esse sacrifício mas um só beijo me paga com usura instalou o lábio entre os meus precisava dele para me dar coragem agora sinto-me forte onde vais? perguntei retendo-a vou mandar a cocheira ver o meu carro escrever a Godin que me faça uma dúzia de vestidos dos mais ricos dizer ao caixeiro do Valerstein que me traga para escolher o que ele tem de melhor em modas chegadas ultimamente é verdade esquecia-me de mandar tomar uma assinatura no teatro lírico e encomendar uma nova aparelha de cavalos a minha caleça já está usada preciso trocá-la por uma vitória e renovar o fardamento tios criados até a noite tenho tempo para tudo o jacinto se incubirá de uma parte das comissões olhei para Lúcia ou está louca ou zomba de mim foi a minha primeira ideia ouvindo a sem cerimônia e o desplante com que ela decretava um orçamento de despesa que faria estremecer o mais pródigo financeiro espera Lúcia ainda não é bastante que aí te fazer mais disse com um gesto de cômico desespero ah mandarei arranjar de novo a minha casa e darei um baile que diz farás o que for do teu gosto do meu goza da tua mocidade é justo tu podes e deves fazer mas como só eu venho a tua casa e todo mundo sabe que não sou milionário compreendes que se isto continuasse suspeitariam diriam mesmo se já não disseram que vivo a tua custa Lúcia ficou lívida tinha compreendido então não posso dar-me a quem for de minha vontade quem diz isso eu é que não te posso aceitar por semelhante preço a custa da honra é muito caro é muito caro Lúcia ah esquecia que uma mulher como eu não se pertence é uma coisa pública um carro da praça que não pode recusar quem chega estes objetos este luxo que comprei muito caro também porque me custaram vergonha e humilhação nada disto é meu se quisesse dá-los roubaria os meus amantes presentes e futuros aquele que os aceitasse seria meu cúmplice esqueci que para ter o direito de vencer o meu corpo perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprover o mundo é lógico aplaudia-me se eu reduzisse a miséria a família de algum libertino era justo que pateasse se eu tivesse a loucura de arruinar-me e por um homem pobre enquanto abrir a mão para receber o salário contando os meus beijos pelo número das notas do banco ou medindo o fogo das minhas carícias pelo peso do ouro enquanto ostentar a impudência da cortesã e fizer timbre da minha infâmia um homem honesto pode rolar-se nos meus braços sem que a mais leve nó do amanche a sua honra mas se pedir-lhe que me aceite que se suplicar a esmola de um pouco de afeição ó então o meu contato será como a lepra para sua dignidade e a sua reputação todo homem honesto deve repelir-me impetuosas como a torrente que borbota em caixões ardentes como as bolhas d'água em plena ebulição essas palavras se precipitavam dos lábios de Lúcia em tropéu e quase sem nexo às vezes de tão rápidas que vinham lhe tomavam a respiração e parecia que a estrangulavam até que por fim um soluço cortou-lhe a voz o seio ofegou como se o coração lhe quisesse saltar com o último grito de indignação de sua alma ofendida que responder aquela lógica inflexível da paixão fazendo justiça aos prejuízos sociais nada calei-me irritado contra os estímulos nobres que recebemos da infância e não nos permitem praticar cientemente um ato de que devemos corar tu me fazes arrepender da minha franqueza Lúcia disse passado o momento preferias que deixasse de ver-te não antes assim o senhor quer será feita a sua vontade terei amantes saiu arrebatadamente e fechou-se no tocador voltei refletindo se o que tinha feito era realmente uma ação digna ou uma refinada cobardia civilismo a inveja e malevolência social que se decora tantas vezes com o proposo nome de opinião pública às três horas da tarde passando pela rua do ouvidor vi Lúcia na casa do Desmarais cercada por uma grande roda na qual eu distinguí logo o senhor Couto e o Cunha Lúcia estava relutante de beleza a sua formosura tinha nesse momento uma ardente fosforescente que eu atribuía à irritação nervosa da manhã o orgulho e o desprezo vertiam-lhe de todos os poros nos olhos nos lábios nas faces e no porte desenvolto ela flutuava numa atmosfera maléfica para o coração que entrando naquela zona abrasada sentia-se asfixiar a roda elegante festejava o astro que surgia depois do seu eclipse passageiro mais que nunca brilhante atirando a réplica viva e incisiva a todos os adoradores que a cortejavam escarnecendo na fineza e fazendo ressaltar a zombaria contra o que a lançara Lúcia com a mesma liberdade que teria em sua casa continuava a escolher na grande exposição de objetos de fantasia que cobria os balcões que sentimento me obrigava a parar na loja para sentir com os olhos essa mulher a posse exclusiva da qual eu acabava de renunciar que motivo estranho vendo-a agora cercada de apaixonados me fazia sofrer a mim que não havia duas horas tinha assistido friamente a exposição violenta da sua cólera Lúcia me viu porém não me deu atenção dirigiu-se ao couto trocando com ele algumas palavras em segredo voltou para o caixeiro e declarou que comprava os objetos apartados cujo preço lhe seria enviado no dia seguinte vendo o gesto significativo do couto ao dono da loja como eu todas as pessoas presentes ficaram persuadidas que da bolsa do velho saía o dinheiro que ela acabava de atirar a mancheias de uma a outra ponta da rua do ouvidor felizmente para mim que já não me podia conter o suplício terminou ela retirava-se passando junto de mim cortejou-me e disse em voz baixa está satisfeita o sorriso em que ela envolveu essas palavras caiu se me posso assim exprimir como a dobra de uma mortalha foi tal a súbita lividez que lhe cobriu o rosto e o desânimo que abateu o seu corpo o couto apressou-se a oferecer-lhe a mão para ajudá-la a entrar no carro até logo disse-lhe ela bem alto podia me restar a menor dúvida lúcia era amante do couto enquanto acompanhava com os olhos a cortesã desprezível que se balançava lubrificante no seu novo carro insultando com o luxo desmedido as senhoras honestas que passavam a pé sabe de que me lembrei não foi da ceia em casa de sá nem do mês que acabava de passar foi unicamente da suave aparição da rua das mangueiras no dia da minha chegada suas extravagâncias da memória quem reconhece o fio misterioso que leva o pensamento através do labirinto do passado a uma lembrança remota rei morto rei posto disse-me o cunha que chegará à porta para ver lúcia entrar no carro não sei a que se refere referi-me senhor silva continuou apontando para o carro o que ainda parecia aquele trono de sedas e veludos que vagou esta manhã e que uma hora depois já estava preenchido enganou-se senhor cunha respondi no mesmo tom de gracejo fui apenas regente durante uma curta vacância pois não é isto o que se dizia o que se dizia então repliquei tornando-me sério porque as palavras de sá me acudiram ao pensamento dizia-se que o senhor mudara o sistema de governo daquele estado e sucedera na qualidade de autocrata aos reis constitucionais como eu tive a honra de sê-lo em certo tempo o que entende de autocrata senhor cunha perdão vejo que toma ao sério um gracejo mudez de assunto mudez de assunto não desejo ofendê-lo o couto que nos ouvia de princípio interveio na conversa a significação da palavra é bem clara senhor silva disse no seu fato sorriso se o senhor couto quisesse fazer-me o favor de explicá-la tenho a inteligência embotada o velho calou-se com visível embaraço continuei pesando as minhas palavras o senhor quer talvez lembrar-me que os autocratas têm o costume de tiranizar os povos e deixá-los de imposições razão porque os povos quando os expulsam se tornam excessivamente exigentes para com os truões que lhe sucederam não é isto? diga-me por obsequio não faz ideia da ansiedade com que procuro desde ontem um homem que tenha coragem de repetir meu irmão em face ora o senhor está brincando e o senhor couto fez-me uma profunda cortesia e saiu impertigando-se mais do que de costume voltei-me para o cunha bem dada a lição disse estendendo-me a mão decididamente não havia meio de brigar o homem que eu procurava fugia-me como uma sombra capítulo 13 à noite quando dei por mim subi as escadas de lúcia se alguém me perguntasse o que ia fazer ficaria bem embaraçado para responder e bem admirado da pergunta tinha passado o resto do dia a atordoar-me a fazer esforços inúteis para expelir da ideia uma lembrança que me afligia à noite não pude resistir senti uma necessidade invencível de ver aquela mulher que eu já aborrecia tinha a eu amado para ter o direito de odiá-la lúcia estava no tocador acabando de vestir-se a minha entrada lhe causou alguma surpresa o acolhimento que me fez foi triste mas doce e afável cometi uma indiscrição talvez usando da liberdade que me deu outrora quem fez do presente um passado já tão remoto não fui eu mas fique certo que esta casa hoje como ontem como amanhã não tem para o senhor nem portas nem paredes renuncio de bom grado a tanta honra prefiro esperar no topo da escada e correr o risco de uma surpresa ridícula para ambos lúcia fitou-me por muito tempo e chegou-se ao espelho para dar os últimos toques ao seu traje que se compunha de um vestido escarlate com largos folhos de renda preta bastante decotado para deixar ver as suas belas espáduas de um filó alvo e transparente que flutuava-lhe sobre seio singido o colo e de uma profusão de brilhantes magníficos capaz de tentar Eva se ela tivesse resistido ao fruto proibido uma grinalda de espigas de trigo singia-lhe a fronte e cala sobre os ombros com a basta madeixe de cabelos misturando os louros cachos aos negros anéis que brilhavam estava excessivamente pálida e a cor escarlate do vestido ainda lhe aumentava o desmaio os olhos zuliam com ardor febril que incomodava e os lábios se contraiam no movimento que não era riso nem ânsia mas uma e outra coisa entretanto nunca essa mulher me pareceu tão bela a ideia de que ela se enfeitava para outro homem irritava-me a ponto que estivesse para precipitar-me e espedaçar arrancando-lhe do corpo as galas que a cobriam ainda não a felicitei pelo seu novo amante quem não tem o direito de escolher aceito o primeiro que lhe chega e o mais ridículo é sempre o melhor é naturalmente para ele que está se pondo tão bonita acha que estou bonita? perguntou com um sorriso que deve ter o condenado para o sol nascente que vem iluminar o seu suplício nunca a vi tão fascinadora nem vestida com tanto primor ele merece dizem que outrora ornavam-se as vítimas para o sacrifício isso foi outrora mas hoje que os sacrifícios são incruentos a vítima orna-se para o sacrificador também em vez do sangue daquela é o ouro deste que corre nas aras consagradas ao prazer Lúcia quis responder-me mas reprimiu-se a tempo de sorver a palavra que já lhe espontava no lábio foi uma coisa que notei desde que começaram as nossas relações esse espírito mordaz e cintilante esse verbo rápido que não deixava sem resposta nem o motejo se ofuscava sempre e emudecia diante de mim pode-se saber onde vai se não é segredo dirige-se talvez ao templo do sacrifício vou ao paraíso tão alheio andava eu deste mundo fluminense nem sabia que daquela noite havia um baile público ah vais ao baile então não se demore são horas estou à espera de alguém diga do senhor colto já não é segredo e agora me lembro a minha presença aqui pode comprometê-la eu me retiro o senhor está na minha casa não a chamo sua para não ofendê-lo ou para que não me venham tentações de ficar quem lhe impede deveras seria agradável para a senhora deixar um paciente em casa contando as horas enquanto vai ao baile exibir a sua nova conquista e arrolar pombinhos nalgum hotel de Botafogo na volta esse paciente pode servir para apagar o fogo que as brumas do inverno apenas sopraram infelizmente por mais inocente que seja esse pequeno manejo não estou disposto a prestar-me a ele que gosto tem de me estar assim torturando o senhor sabe que por mais cruel que seja a sua zombaria não sei retorquir-lhe não quer que eu saia de casa basta lhe dizer uma palavra e a senhora ficaria duvida com um movimento rápido Lúcia correu a mão pelos cabelos e o penteado desfez-se como por milagre deixando cair a grinalda aos pés e rolar as tranças pelas espáduas ouviu-se rumor de passos na sala não faça isto aí está o culto ele vai ficar furioso e com razão pode dar algum escândalo disse escarnecendo a um sinal de sua senhora a escrava de Lúcia abriu a porta ao culto que entrou sem me ver ainda neste estado se eu adivinhasse tinha trazido o cabeleireiro para penteá-la não se precisa aqui desta gente murmurou Joaquina pois faz a tua obrigação penteia a tua senhora e se andares depressa terás uma boa molhadura não vou ao paraíso disse Lúcia friamente como minha amiga que capricha este o baile deve estar brilhante o que há de mais chibante na corte lá se achará esta noite faz ideia venderam-se todos os bilhetes tão cedo não teremos outro baile como este bem sabes que são raros no Rio de Janeiro prefiro ficar em minha casa o senhor Silva toma chá comigo estaremos sós e conversaremos mais à vontade foi então que o senhor Couto me viu sentado no sofá desta vez não me cumprimentou era demais então é esse o movimento porque não vai ao baile e foi para isso que me mandou chamar e me fez acompanhá-la esta manhã pela rua do ouvidor o meio é engenhoso finge-se um arrufo e põe-se o amor em leilão a quem mais der uma infâmia de mais ou de menos para quem já perdeu a conta vale a pena que se ocupem com ela não vou ao teatro repito e faço-lhe que me deixe tranquila o Couto fez um gesto soberbo e uma saída teatral tinha assistido mudo e com aparente indiferença a esse incidente mas que rápida sucessão de sentimentos houve no meu coração a vaidade de ver Lúcia ceder pronta e espontaneamente a um desejo meu apenas suspeitado sucedeu o prazer da humilhação do Couto em minha presença depois quando o velho libertino revelou o procedimento vil da cortesã e esta com toda a desvergonhia apanhou a lama em que patinhava para lançá-la ao seu parceiro senti com o asco e o vexame de achar-me ligado a tanta miséria um consolo imenso nas torturas que sofrera naquele dia esses dois entes são dignos um do outro murmurou minha alma ao coração ainda magoado mas restava uma última emoção reatar as relações quebradas dessas duas criaturas entregá-las uma a outra como presas destinadas a saciar a cupidez e a lascivia uma da outra de um giro vício ardente e o moço ao vício enregelado e decrépito fazê-los arrastar na mesma canga a crápula ignóbio ferroando-os com o aguilhão do seu sarcasmo seria minha vingança vingança de que tinha-me essa moça ofendido para assenhar em mim o ódio e os instintos perversos do coração humano não era eu a causa única de tudo o que se passava a razão dormia naquele momento ordenei a escrava que chamasse o culto em nome da senhora e o fiz com tanto império que ela obedeceu-me apesar do gesto de lúcia então voltei-me para esta agradeço-lhe muito a fineza mas é um sacrifício que não tenho direito de fazer e que eu não terei de certo o disfarçamento de aceitar esta noite a senhora não se pertence é um objeto um bem do homem que a vestiu que a enfeitou e cobriu de joias para mostrar ao público a sua riqueza e generosidade a mim exclamou lúcia indignada e continuou com sorriso amargo pois sim roubei-o e ele deve agradecer-me porque assim leva honra intata a senhora vai ao baile morta podem levar-me viva não então expulsa-me da sua casa sabe o que esse velho palhaço que é hoje seu amante pensava esta manhã sem ter a coragem de o dizer que eu a havia desfrutado corpo e bens durante as nossas relações e por isso era tempo da senhora indenizar-se do prejuízo não basta é preciso que ele pense ainda que este pretendido arrufo foi um expediente engenhoso da minha parte para encher o cofre que esgotei lúcia não me respondeu uma palavra com a mesma vivacidade que pusera em desfazer o seu penteado arranjou-o de novo sem alinho e voltou-se para mim de olhos baixos e submissa como uma escrava que esperasse a última ordem do senhor que miserável animalidade havia em mim naquela noite quando essa pobre mulher atingiu o sublime do heroísmo e da abnegação eu descia até a estupidez e a brutalidade pois realmente capacitou-se de que eu podia ter ciúmes de um culto que extravagância nem dele nem de qualquer outro era preciso que tivesse um ciúme bem elástico para poder abarcar todos os que a senhora distinguiu e há de distinguir com os seus favores fique sossegada virei alguma vez colher a minha flor mas em ocasião que não perturbe os seus bucólicos amores então me contará os ridículos de seu velho amante e afianço-lhe que passaremos uma hora divertida rindo-nos à custa do próximo salvo bem entendido a cada um de nós o direito de rir-se interiormente do outro duas vezes no mesmo dia é muito meu Deus exclamou Lúcia tragando um soluço o culto entrava morno e carrancudo a senhora arrependeu-se e está pronta a acompanhá-lo ao baile e ao senhor é que devo agradecer esta resolução repentina o senhor o senhor só tem que me agradecer uma coisa é a minha paciência quanto ao baile a senhora é livre e eu não tive parte nem na sua recusa de há pouco nem na sua aceitação de agora se assim não fosse rejeitaria o favor pois saiba que vou a esse baile disse Lúcia unicamente porque o senhor Silva me ordenou e devo obedecer-lhe o senhor culto procurou o lenço e não acertou com o bolso da casaca não se esqueça de deitar um pouco de carmim disse eu a Lúcia despedindo-me está horrivelmente pálida ela sorriu não faz mal julgarão que passei a noite de ontem na alguma orgia faça o efeito nesse momento a mucama lhe apresentava as luvas e o leque o mesmo do nosso primeiro encontro o que ela costumava trazer sempre Lúcia recuou como se uma áspide a quisesse morder esse não cuida que a minha raiva brutal ficou satisfeita entrei no baile aspirando no ar um faro de sangue e verdade tinha frenesi de matar essa mulher porém matá-la devorando-lhe as carnes sufocando-a nos meus braços gozando-a uma última vez deixando-a já cadáver e mutilada para que depois de mim ninguém mais a possuísse ela lá estava sempre bela sempre radiante júbilo satânico dava a essa estranha criatura a ares fantásticos e sobrenaturais entre as roupas de negro escarlate junto dela descobri a Nina que apesar da sua graça desaparecia completamente naquela zona que Lúcia deslumbrava com a sua reverberação mas eu que via com os olhos do despeito percebia imediatamente Nina sabia das nossas relações e ignorava ainda o desenlace muito recente as minhas pretensões deviam pois ter para ela o encanto que acha toda mulher em afligir outra que lhe é superior pela graça e formosura assim explicam-se os avanços da amabilidade que me fez a custa de algum crédulo e paciente admirador deu-me uma entrevista em sua casa depois do baile mas esse favor discretamente concedido não me servia era preciso que mais alguém o soubesse então uma hora depois do baile disse eu alçando a voz sim mas segredo respondeu Nina levando o dedo à boca estará só? perguntei para mais fazer ainda ouvir a minha fala Nina fez um momo gracioso os ombros de Lúcia agitaram-se com um tremor nervoso não conheço mais estúpido animal do que seja o bípede em plume e social que chamam um homem civilizado na véspera era feliz estava numa brilhante reunião onde se achavam talvez as mais bonitas senhoras do Rio de Janeiro observando-as com o culto do belo e a religião da mulher que é inata em mim conhecia que em graça e atrativos não tinha que invejar ao mortal ditoso a quem elas abandonassem um dia os primores de sua mocidade mais linda que todas uma mulher me esperava que em troca da pureza que não tinha me guardava seus imensos tesouros de voluptuosidade ela me esperava cheia de mim e para não deixar-me um instante me acompanhara de longe com os olhos através do mundo que fechara-lhe as suas portas bastou uma palavra um sentimento de convenção para que o meu orgulho destruísse a felicidade que as suas mãos delicadas tinham tecido com tanta paciência e esmero e como remate da minha demência depois de haver torturado aquela pobre mulher depois de a ter insultado cobardemente acabava de entregá-la a um velho estrião para agarrar-me à fralda da primeira saia que passava pelo meu caminho e eu considerava isto a minha vingança como tinha razão o poeta que chamou o homem um menino corpulento puer robustos capítulo 14 foi uma noite horrível o baile terminar as duas horas lúcia assistir até o fim o que ainda mais me irritou porque eu desejava triunfar com a sua saída precipitada depois do desprezo que lhe mostrara se ela se retirasse pensava eu correria a sua casa para pedir-lhe perdão mas não acredite que o fizesse procederia com o mesmo orgulho estúpido que me dominou no momento em que ela despediu o colto e renunciou ao baile para ficar comigo na retirada o velho esperava-a na porta e partiram ambos de carro está acabado disse comigo não pensemos mais nisto porém não era coisa fácil apagar no meu espírito a profunda impressão que aí deixara gravada a imagem de lúcia tomei o braço do roxinha que encontrei ao sair e fomos cear no primeiro hotel que encontramos aberto em qualquer outra ocasião esse moço me enjoaria com a sua afetada decrepitude moral nesse momento era um homem que podia falar-me de lúcia e dizer mal dela com efeito o roxinha contou-me diversas anedotas escandalosas da vida de lúcia e concluiu dizendo não acredito ainda que esse diógenes do culto seja seu amante ouvia confessar esta noite mesmo saíram juntos do baile pois admira-me porque há muito tempo que ele a persegue de balde lúcia tinha-lhe tal birra que no dia em que o via ficava de um humor insuportável são coisas que passam o velho abriu os cordões da bolsa e o motivo da antipatia desapareceu pode ser que ela esteja agora em crise financeira mas asseguro-lhe que a questão não era de dinheiro não o culto como todos os velhos gamenhos que compram amor a hora certa é mais que generoso é pródigo viu oferecer a lúcia somas fabulosas que ela rejeitava sempre e com desprezo essas palavras me consolaram uma débil esperança espontou-me no coração corri a casa de lúcia a porta ainda estava aberta lúcia não tinha voltado eram perto de três horas e meia naturalmente estava em casa do culto pus-me a passear na calçada ao surdo rodar de um carro que passava longe aplicava o ouvido para conhecer se ele se aproximava o rumor se desvanecia e com ele minha esperança para ressurgir de novo e de novo extinguir-se nessas alternativas sem repouso vi os primeiros clarões do dia dirigi-me tristemente para o hotel e dormi porque a fadiga me vencia eis qual tinha sido a minha noite o acordar não foi menos cruel sucede com as feridas da alma o mesmo que as fere das do corpo é quando elas esfriam que a dor se torna aguda e lancinante lembrei-me do que sucedera repassei uma a uma circunstâncias do dia anterior reconheci a minha grosseira imbecilidade e a consciência de que eu tinha sido mais culpado devia dizer o único exacerbava o meu sofrimento e essa pobre moça a Nina inocente da minha loucura que talvez por meu respeito perder o seu amante era a primeira vez desde que a deixara que me recordava dela devia-lhe uma desculpa e como não tinha outra coisa que fazer aproveitei esse pretexto para sair pensava chegando a casa de Nina encontrar um rosto fechado um momo despeitado e um bom dia tirado da ponta de um beijo desdenhoso qual não foi portanto a minha surpresa vendo-o a precipitar-se para mim abraçar-me com ímpeto e atirar-me de repente pela testa e pelo rosto uma chuva de carícias que me azuou afinal consegui desprender-me dos braços que me enlaçavam e a pedir uma explicação quando Nina atalhou-me estou muito zangada com o senhor disse com um ar que exprimia inteiramente o contrário fazer-me esperar até não sei que horas confesso que cometi uma falta mas há de me desculpar ah cuida que a pulseira que me mandou paga o prazer de sua companhia enganou-se a pulseira balbuciei sem compreender é linda que faz gosto não há segunda a lúcia não tem melhor também o senhor nem sabe como lhe agradeço e um novo granizo de beijos ia cair sobre mim mas desta vez desviei-me a tempo está gracejando que quer dizer isto ora faça-se desentendido já não se lembra de que me mandou pelo seu criado esta manhã julguei que a moça tinha perdido a cabeça ou que eu sofria uma mistificação ah percebo exclamou nina que de seu lado também me considerava com surpresa queria achar-me com ela tem razão saiu e logo voltou trazendo um cartão meu e uma caixa de joia que eu abri precipitadamente tinha reconhecido a pulseira de brilhantes que dera a lúcia no dia seguinte a ceia do sá entrei no primeiro tílbure que passou e atravessei as ruas a galope lúcia estava tirada a um sofá de bruxos nas almofadas que escondiam-lhe o rosto tinha o mesmo vestido de seda escarlate que levaram ao teatro porém amarrotado com as rendas despedaçadas e os colchetes arrancados da orelha onde se viam os traços evidentes das unhas os cabelos em desordem flutuavam sobre as espáduas nuas a grinalda despedaçada o leque e as luvas jaziam por terra numa cadeira ao lado estavam amontoadas todas as suas joias vendo-me ergueu-se de um salto e quis precipitar-se para mim porém de certo meu olhar cru aconteve porque deixou-se cair sentado sobre o sofá em que estava sentei-me também incomodado viera viera com uma cólera violenta mas começava a sentir-me mal e pequeno diante dessa mulher sublime nas suas paixões o seu rosto pisado os olhos injetados de sangue e febricitantes ainda aumentaram o meu vexame peguei maquinalmente nas joias que estavam sobre a cadeira estas joias são de muito valor mas falta aqui uma a mais insignificante não era digna de certo de brilhar no seu braço atirou-a de esmola a alguma mendiga e deu uma lição ao bobo que teve a ousadia de oferecer-lhe semelhante miséria aquilo quando muito é o preço de uma noite de qualquer mulher à toa da Nina por exemplo ela tinha se erguido trêmula e foi-se a pouco e pouco retraindo até cair de joelhos foi uma loucura e eu mereço toda sua cólera mas para que me fazer penar assim meu Deus que prazer lhe podia dar essa mulher não me tinha a mim uma escrava humilde pronta para lhe obedecer e que impaga de tanta submissão só lhe pedia que a não expulsasse e a senhora não chamou um velho desprezível para sua casa é tão diferente eu não fui atirada contra minha vontade a lama de que desejava erguer-me recuando ainda não fui a noite repelida cruelmente lançada nos braços desse homem que no meu desespero eu procurei por ser mesmo o ente mais vil e ignóbil que eu conheço pois era preciso que o suplício fosse bastante violento para matar-me logo e sem lenta agonia no baile apesar de tudo não esperei uma palavra um sinal para correr a seus pés e suplicar-lhe como agora o meu perdão lúcia pousou a cabeça sobre os meus joelhos sufocada pelo pranto e eu não a ergui logo e não a apertei ao meu seio porque achei-me tão infame a par dessa mulher que senti um vexame insuperável por fim levantei-a nos meus braços e confesso que foi corando de vergonha quem deve pedir perdão desta como de todas as vezes lúcia sou eu mas não mereço não basta já me falou como outrora disse o meu nome que mais quero eu saber esqueci tudo deixa-me falar não me interrompas sou um miserável indigno de ti eu só com o meu orgulho estúpido fui causa do que temos sofrido mas é justo que a punição recaia sobre mim unicamente se a ideia de que tive um instante aquela mulher te aflige espele a lembrança desse mau sonho fiz em sua casa pela primeira vez hoje a meia hora vi a pulseira compreendi tudo e corri até aqui que extasi de bem-aventurança foi o de lúcia quando ouviu a confissão que eu lhe fazia a mulher quebrada de fadiga prostrada por uma noite de vigília e de violentas emoções transfigurou-se de repente um anjo de suave beleza surgiu na sua auréola luminosa albafejo de uma felicidade celeste passei esta noite continuei cheio de teu pensamento e de tua imagem as duas horas estive aqui não te disseram? esperei-te passeando na calçada até quase ao amanhecer e as torturas que eu sofri é impossível dizer mas eu a procurei não me posso queixar de ti não tenho que pedir-te contas fui eu que te arrastei a força louco que eu estava não fale mais nisso acabou foi um pesadelo que tivemos esqueça tudo eis o que vai apagar para sempre essa lembrança importuna dizendo isto Lúcia estendeu meu lábio risonho eu recuei como se visse por entre o carmim brilhar o dente de uma víbora ela empalideceu nunca mais eu juro Lúcia tu me ouvirás as palavras que ontem te disse nunca mais também me verás rejeitar por causa das calúnias de alguns miseráveis as provas de tua afeição mas esse beijo agora não me perguntes a razão não não o posso aceitar e Lúcia cobriu-me com um olhar límpido raio de luz de sua alma o seu sorriso era sublime de candura aquele homem não tocou no meu corpo porque até a mão que roçou na sua estava calçada com esta luva que eu já despedacei disse estendendo a ponta do pé mas tem razão bastava o seu hálito para manchar olhe para mim quando eu despira esta roupa despirei trapos que para nada servem foi então que reparei na desordem de seu traje não me enganas Lúcia que juramento quer que lhe dê o mais sagrado se não fosse assim teria ânimo de falar-lhe de vê-lo ainda também eu não sabe estive na rua até quase ao amanhecer olhando a casa onde supunha que o senhor apertava nos braços outra mulher não se morre de dor porque eu não morri esta noite não me devias dizer semelhante coisa para me punir fui eu que procurei então o lábio que ela há pouco me oferecera espere Lúcia demorou-se algum tempo quando apareceu saia do banho fresca e viçosa trazia os cabelos ainda úmidos e a pele rorejada de gotas d'água rica rica e inexaurível era a organização dessa moça que depois de tão violento abalo parecia criar nova seiva e florescer com o primeiro raio de felicidade for o acaso ou uma doce inspiração que arranjaram o traje puro e simples que ela trazia tudo era branco e resplandecente como a sua fronte serena por vestes caças e rendas por joias somente pérolas nem uma fita nem um aro dourado manchava essa nítida e cândida imagem creio antes na inspiração Lúcia tinha no coração o germe da poesia ingênua e delicada das naturezas primitivas que se revela por um emblema e por uma alegoria ela me dizia no seu traje o que nunca se animaria a dizer-me em palavras que estava tão pura como eu a tinha deixado do contato de outro homem Lúcia expandia-se com tal efusão de contentamento que só a felicidade neste mundo devia ser a que ela sentia entretanto passada essa primeira e fugace e radiação achei-a fria quase gelada apenas respondia as minhas carícias ardentes e impetuosas naquele momento atribuía a prostração natural depois de tão fortes emoções porém me enganava a frieza continuou aumentando de dia em dia até que uma vez não pude conter parece-me que já te aborreceste de mim Lúcia creio que estou doente sofro tanto de que dessa moléstia do coração de que já me falaste fugiu-lhe pelos lábios um sorriso sinistro sim dessa moléstia do coração que me há de matar então como para desvanecer a impressão que me deixara sua frieza atirava-se aos meus braços como a espécie de frenesi mas a sua ternura tinha um desabriamento e rispidez que me lembravam as palavras de Sá e as impressões acres da primeira vez que possuir essa mulher a minha Lúcia dos bons dias que aveludava-se no estreito enlace com que me cerrava ao seio que diluía-se de gozo engolfando-me num mar de voluptuosidades que aspirava minha vida num beijo para vazá-la de novo e gota a gota essa eu só revia nas minhas doces recordações porque a realidade fugia-me quando a buscava com desespero esqueci-me de lhe contar o incidente que se passou na mesma manhã da nossa reconciliação que sair um momento para ir pagar as dívidas que Lúcia fizeram na véspera já estão pagas me respondeu sorrindo e mostrando os recibos por quem? perguntei com severidade por mim quem se não eu tinha o direito de pagá-las mas ontem o couto te acompanhava o senhor queria que eu tivesse amantes disse Lúcia entristecendo mandei chamar esse velho não sabe porquê? antes queria dar-me a um escravo do que vender-me a ele por todo o ouro deste mundo e a tua pulseira ficará sem ela? psiu fez Lúcia levando o dedo à boca e baixando a voz não fale mais nisso deixa-a ir queimava ficou-me a sua lembrança tirou então o adereço de Azevite que eu lhe tinha dado apareceu enfim não se lembra do motivo? agora já não precisa escondê-lo vale os brilhantes que perdi desde então realmente a sua predileção por aquelas joias tornou-se uma espécie de fetichismo para esse coração que por muito tempo ermo e vazio sentia ardente sede de afeição capítulo 15 decorreram 20 dias chegando uma tarde vi Lúcia assustar-se e esconder sob as amplas dobras do vestido um objeto que me pareceu um livro estava lendo? não estava esperando quero ver que livro era meio a força e meio rindo consegui tomar o livro depois de uma fraca resistência ela ficou enfadada era um livro muito conhecido A Dama das Camélias ergui os olhos para Lúcia interrogando a expressão de seu rosto muitas vezes lê-se não por hábito e distração mas pela influência de uma simpatia moral que nos faz procurar um confidente de nossos sentimentos até nas páginas mudas de um escritor Lúcia teria como Margarida a aspiração vaga para o amor? sonharia com as afeições puras do coração? ela tornou-se de lacre sentindo o peso de meu olhar esse livro é uma mentira uma poética exageração mas uma mentira não julgas impossível que uma mulher como Margarida ame? talvez porém nunca desta maneira disse indicando de que maneira? dando-lhe o mesmo corpo que tantos outros tiveram que diferença haveria então entre o amor e o vício? essa moça não sentia quando se lançava nos braços de seu amante que eram os sobejos da corrupção que lhe oferecia? não temia que seus lábios naquele momento latejassem ainda com os beijos vendidos? o amor purifica e dá sempre um novo encanto ao prazer a mulheres que amam toda a vida e o seu coração em vez de gastar-se e envelhecer remossa como a natureza quando volta a primavera se elas uma só vez tivessem a desgraça de se desprezar a si próprias no momento em que um homem as possuía se tivessem sentido estancarem-se as fontes da vida com o prazer que lhes arrancava a força da carne convulsa nunca mais amariam assim o amor é inexaurível e remossa como a primavera mas não ressuscita o que já morreu pelo que vejo lúcia nunca amarás em tua vida eu? que ideia para que amar? o que há de real e de melhor na vida é o prazer e esse dispensa o coração o prazer que se dá e recebe é calmo e doce sem inquietação e sem receios não conhece o ciúme que desenterra o passado como dizem que os abutres desenterram os corpos para roerem as entranhas quando eu lhe ofereço um beijo meu não importa ao senhor que mil outros tenham tocado o lábio que o provoca a água lavou a boca como o corpo que serviu ao festim e o vinho não é menos bom nem menos generoso no cálice usado do que no cálice novo o amor o amor para uma mulher como eu seria a mais terrível punição que Deus podia infringir-lhe mas o verdadeiro amor da alma e não a paixão sensual de margarida que nem sequer teve o mérito da fidelidade se alguma vez essa mulher se prostituiu mais do que nunca e se mostrou cortesã depravada sem bril e sem pudor foi quando se animou profanar o amor com as torpes carícias que tantos haviam comprado lúcia lúcia falou com uma volubilidade nervosa às vezes o rosto se tornava sombrio e torvo para esclarecer se de repente com um raio de indignação que cintilava na pupila outras a sua palavra sentida e apaixonava estacava no meio da vibração afogando num sorriso de desprezo e houve um homem que aceitasse semelhante amor ele também a amava e certamente não pensava como tu mas é impossível amar uma mulher que se compra e se tem apenas a desejem a menos que não se ame por especulação e cálculo para obter-se de graça o que não se pode pagar seria uma infâmia não desisto a santo nome do amor e podemos nós ser amadas de outro modo como o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Há de ter visto em nossas matas algumas árvores estreitamente abraçadas pelas delgadas enrediças que lhe singem o tronco, confundindo na mesma copa suas folhas e flores. Um dia vem a borrasca que abala com rudeza o arvoredo. Não conseguem os ímpetos da ventania quebrar os elos que prendem as duas plantas amigas, porém a enrediça deslizando inclinou para a terra. Volta a bonança, a seiva expande-se com as águas que passaram. O pântano tocando o chão começa a se lastrar. A haste da árvore desassombrada se lança. No ano seguinte, quando de novo por aí passar, verá o tronco nu e isolado, e o verde do céu bordado de flores que o cobria se estenderá ao longe humilde rasteiro. É a imagem fiel do que nos acontecera. O mundo soprando seu hálito frio na intimidade de nossa existência não tinha podido separá-lo-se de mim. Porém o estame delicado de sua vida desprendeu-se do meu seio, onde ela o escondera e abrigara. A flor mimosa de sua alma talvez sentisse que a sombra dos ramais ia faltar-lhe contra os sóis abrasadores, como a proteção do tronco contra os vendavais, e inclinou-se, langue e desfalecida. Eu, que a devia erguer, não o fiz, porque também senti o mundo que me impelia. As aspirações do futuro me chamavam à vida de estudo e trabalho. Involuntariamente, pois, sem queixos nem recriminações, apenas com uma doce saudade dos tempos que fugiam rápidos, ambos cedíamos a uma lei natural, e víamos afrouxarem os laços que nos uniam. Lúcia, sempre meiga e terna para mim, não podia já esconder a frieza com que recebia o gozo que outrora era a primeira a provocar. Quando as minhas instâncias redobravam, ela, que a primeiro princípio se expandia entre o rubor, sorria constrangida como uma escrava submissa ao aceno do senhor. Eu assisti em silêncio a essa transformação. Algumas vezes tentava ainda soprar naquelas cinzas para ver se ateava uma chama do intenso fogo que lavrara ali. Mas esmorecia, porque já o frio me ia invadindo, e só colhia as pálidas rosas que ainda espontavam breves e rápidas como flores de chuva. Contudo, ou por um doce hábito ou por uma misteriosa influência do passado, preferia a frieza dessa mulher aos transportes de qualquer beleza. Guardava-lhe sem sacrifício, como sem intenção, uma fidelidade exemplar. Não se admire, pois, se eu lhe disser que já não ia todos os dias à casa de Lúcia, apesar de suas instâncias. Contudo, sentia que a minha presença ainda lhe era agradável, e que ela a desejava, se não ardentemente, com uma doce emoção. Parecia que o prazer, fugindo, deixava a amizade calma e serena. Qual era a existência de Lúcia durante o tempo que não passava em sua casa? Ignorava completamente. Tinha até receio de conhecê-la. Quando, em algum círculo, a conversa caía sobre ela, de ordinário me retirava. Adivinha a razão? Lúcia não tinha compromissos para comigo. Devia usar de sua liberdade. Se eu lhe havia guardado uma fidelidade espontânea, não tinha por isso direito de exigir retribuição, sobretudo depois que minhas visitas se tornavam mais curtas e menos frequentes. Contei-lhe tudo isto a propósito do teatro, onde nos devíamos encontrar. Lá estava a família do Sr. R. A quem fui cumprimentar apenas caiu o pano. A mãe, absorvida por uma velha titular, que lhe contava maravilhas do teatro. João, depois de acolher-me com a sua acostumada amabilidade, deixou minha filha, que estava desesperada por achar um cúmplice para a inocente crítica feminina. Não tendo nada que me ocupasse, entretive-me mais tempo do que era natural com essa conversa, que não deixava de ser agradável para quem aprecia, como eu, a botânica da flor viva, gênero zoófito, que se chama mulher. A menina, às vezes, debruçava-se para comunicar-me alguma observação mais cáustica, e eu tinha ocasião de sentir um hálito fragrante, e entrever na sombra a marmória saliência de um seio virgem. Saindo-me sentada na porta do seu camarote, uma das poucas loretes de Paris, que por um belo dia de inverno, como verdadeiras aves de arribação, batem as asas, atravessam o Atlântico, e veem espanejar-se ao sol do Brasil, nas margens risonhas da mais bela baía do mundo. Ela tinha e tem, como a cor da espanhola e os cabelos da italiana, a suprema elegância do passo e da atitude que o solo parisiense inocula pelas plantas de suas filhas prediletas. Admirava e conhecia essa mulher, de a ter encontrado algumas vezes, mas as nossas relações não passavam de uma polidez mútua. Vendo-a, tive como pressentimento de que essa mulher era a única que poderia apagar a lembrança de Lúcia, levado por semelhante ideia e também por esse desejo que temos todos de tocar com o ciúme o ouro de uma afeição, a fim de lhe conhecer o que late, aproximei-me. Conversamos alguns instantes. Não sei se a senhora achará prazer na leitura desta cena sem colorido, estirado diálogo entre dois atores, raro interrompido pelo mundo, que lhes atira um eco de seus rumores. Já tenho tido vezes de arrependimento depois que comecei estas páginas, que eu podia tornar mais interessantes, se as quisesse dramatizar com sacrifício da verdade. Porém, mentiria as minhas recordações e a promessa que lhe fiz de exumar do meu coração a imagem de uma mulher. Fui ver Lúcia. Ela estava pensativa e distraía-se continuamente para afitar o óculo na direção do camarote do R. Nem uma palavra a respeito da francesa, o que me contrariava, como deve supor. Ainda há pouco te vi de um camarote. Onde está uma família? Não, de outro mais chegado à cena, disse sorrindo. Sei, também o vi na porta. É uma bonita mulher, não achas? Repliquei fingindo indiferença, mas realmente humilhado pela calma e sossego de Lúcia. Não conheço nenhuma no Rio de Janeiro, nem mais bonita, nem mais graciosa. Merece todas as atenções de que a cercam. Estive conversando com ela. Achei-a muito agradável. Se não tivesse receio de desgostar-te, iria vê-la. Lúcia calou-se e levou o binóculo aos olhos. Era demais. Nem sequer um despeito simulado. A consciência de sua infidelidade a pungiria tanto que se reconhecia indigna até de fingir ciúmes? Ou desejava ela ver romper-se o último véu que ainda nos ocultava ambos a realidade de uma feição partida? Sabes o provérbio, Lúcia. Quem cala consente. Como? Não ouvi. Disse-me retirando o óculo e voltando-se para mim com a expressão lesa de quem procura aprender uma ideia no vácuo da memória. É indiferente para ti que eu veja aquela francesa. O teu silêncio é claro. Tenho acaso direito de me queixar? Disse ela com melancolia. O prazer que ela lhe promete sinto que já não posso dá-lo. Por que não queres? Por que já não és a mesma? Não, de certo. Não sou a mesma. Mudei tanto. Para mim, unicamente. Ela fitou-me com um olhar ingênuo. Hoje que me lembro da expressão desse olhar, leio nele perfeitamente. Vive no mundo alguém mais? Era a frase muda de seus olhos. Lúcia ergueu de novo o binóculo. Aquela família com quem esteve não é a mesma que o convidou para a partida? A filha é muito bonita. O senhor dançou com ela. Capítulo 16 Dias depois estava em casa de Lúcia, conversávamos tranquilamente como dois bons amigos num momento de expansão. Ela me contara vagamente, sem indicação de datas nem de localidades, as impressões de sua infância passada no campo, entre as árvores e a borda do mar. Seu espírito a desejava com prazer sobre essas reminiscências embalsamadas com os agrestes perfumes da mata. E, por vezes, a poesia da natureza fluía de um ingênuo entusiasmo. Pela primeira vez, também desde o momento em que a conhecera, Lúcia se mostrara curiosa a respeito do meu passado, de minha família e de minhas ambições de futuro. Até então só conhecia de mim o meu nome e a minha pessoa, nem mostrava desejar mais. Os meus sentimentos, a minha vida íntima, era um mundo em que se julgava profana, e no qual não ousava ou não queria mesmo penetrar. Já tinha, por vezes, refletido nessa abstenção, a qual aparentemente denotava que Lúcia só estimava em mim o homem exterior, o moço que encontraram num dia de desenfado e que lhe agradara pela figura, pelos modos ou, antes, por capricho seu. Pouco lhe importando saber de onde vinha e para onde ia esse companheiro de viagem. Unira-se a ele para amenizar durante o tempo que seguissem o mesmo rumo, os incidentes do caminho e a solidão do pouso. Naquele dia, pois satisfazendo seu desejo, falei-lhe, pela primeira vez, do meu verdadeiro eu, das minhas esperanças, das minhas afeições, dos meus sonhos. Ela ouviu tudo com evidente interesse, o nome de uma pessoa querida por mim, ou de parente ou de amigo, uma data de família, uma localidade que fora teatro, de algum dos pequenos acontecimentos da vida, tudo se gravara tão rapidamente e profundamente no seu espírito, que as suas observações não pareciam de quem acabava de ouvir, mas de quem acompanhara dia por dia os fatos que eu lhe contava. Identificando-se com a minha alma, graças à admirável flexibilidade do senso íntimo da mulher, ela sentia e comovia-se, recordando as minhas afeições, e nutria-se das minhas ambições, sonhando com elas e dourando-as aos reflexos de sua rica imaginação. Lúcia trazia nessa manhã um traje quase severo, vestido escuro, afogado e de mangas compridas, com pouca roda, simples colarinho e punhos de linho rebatidos, cabelos negligentemente enrolados, em basta madeixa, sem ornato algum. Em vez dos patufos aveludados que costumavam usar em casa, no desalinho calçava uma botinha de merinó preto, que ia-lhe admiravelmente, porque ela tinha o mais lindo pé do mundo. Quando o vento que entrara pela janela erguia indiscretamente a fímbria da saia, apesar do movimento rápido que a aconchegava, descobria-se a volta bordada de uma calça estreita, cerrando o colo esbelto da perna divina. O homem é um sistema de contrariedade. As confidências mútuas, as expansões d'alma, despegadas do seu invólucro material, o recato áustero do traje que ocultava belezas criadas para viver em plena luz e ao ar livre. Como as flores do trópico deviam aliar mil sentidos. Mas bem longe disso, no fim da nossa conversação remordiam-me as recordações. Meu olhar insinuava-se perfidamente pela abertura do colarinho modesto que singia uma garganta pura. Espreguiçava-se pela seda avara que estufava a marmória e a rigeza de um seio comprimido. Enleava-se nas pregas fofas que quebravam a harmonia das formas. Tomei as mãos de Lúcia sorrindo e meus olhos foram à porta vendada de sua alcova. Ela ergueu-se rapidamente e disse-me com um modo ríspido — Vou sair. Era a primeira recusa que eu sofria. O constrangimento de Lúcia tinha ido sempre em aumento, mas nunca até ali. O meu desejo encontrar uma resistência. Nunca uma desculpa, um pretexto, o contrariara. Ainda pronta para sair, no momento de entrar no carro, já no teatro ou no passeio, bastava uma palavra minha para fazê-la voltar, muda e fria. É verdade, mas obediente e resignada. Em qualquer ocasião, a qualquer hora do dia ou da noite, se meu lábio procurava o seu, achava-o seco e áspero, mas dócil à carícia. — A que horas voltas? — Não sei. É natural que me demore. Até a noite, então. À noite, quando voltei, queixava-se de uma indisposição. Repeliu-me ainda. Só abracei um corpo convulso e gélido que me assustou. Sobretudo, quando, levando as mãos à cabeça, soltou um gemido plangente e doloroso. Estava realmente doente. Respeitei-a. Às nove horas, apesar de minhas instâncias para ficar velando-a na sua enfermidade, obrigou-me a sair e disse-me adeus sem acrescentar, como tinha de costume, até amanhã. Era também a primeira vez que a minha presença parecia contrariá-la. De manhã, soube que o seu incômodo se agravara durante a noite. Achei instalada em sua casa como enfermeira uma tal senhora jesuína, mulher de cinquenta anos, seca e já encarquilhada, com quem embirrei solenemente desde o momento em que a vi. Essa insuportável criatura não deixava um momento à borda do leito. E quando alguma vez eu tomava as mãos de Lúcia ou reclinava-me para ela, quando meus lábios iam roçar a flor de seu rosto, a senhora jesuína tinha sempre um remédio a dar, um travesseiro a endireitar, uma recomendação a fazer. Um dia, retirando-me, a velha acompanhou-me até a sala. Aí, no meio de biocos e gatimanhos, deu-me a entender que o médico proibira terminantemente a Lúcia o menor excesso, que lhe podia ser fatal. Mas qual é a moléstia de Lúcia? Não me recordo, esses nomes de medicina são tão esquisitos. A moléstia agora não vale nada, amanhã está de pé. E num mês pode ficar inteiramente boa, somente nada de excesso. A velha carregou-o na palavra, piscando os olhos pequeninos. Pode custar-lhe a vida, acrescentou. Qual é o médico que trata dela? Um tal... Não me lembro agora, mas é bom doutor. A que horas costuma vir? Não tem hora certa. Quando o senhor chegou, tinha saído. Onde mora? Nem sei. Ele disse, porém já me esqueci. Desejava falar ao médico para saber com certeza o estado de Lúcia. Não consegui, porém. No dia seguinte, já encontrei Lúcia na sala, ainda batida, mas sem sofrimento algum. Decorreu uma semana. Lúcia tinha se reestabelecido completamente. Continuávamos as nossas longas conversas de outrora, mas não a sós. A senhora jesuína ficara a título de caseira ou dama de companhia. Encontrava-a invariavelmente repimpada numa cadeira de balanço, a dois passos de Lúcia, lendo uma coleção de novelas em que brilhavam Zaira e os Azares da Fortuna. Se alguma vez Lúcia se levantava, a senhora jesuína atirava com o movimento da cabeça os óculos de tartaruga sobre a ponta do nariz e seguia-a para lhe perguntar se queria um refresco, um banho, o jantar, a roupa para sair ou qualquer outra coisa. Afinal, não me pude ter. Já estás boa, Lúcia. Não precisas mais de enfermeira. O que faz aqui esta velha? Faz-me companhia. Vivo tão só. Outrora, minha companhia te bastava. Não me respondeu. Mande-a embora. Não é possível. Preciso dela. Mesmo para o arranjo da casa. Bem, como eu não a posso suportar, não voltarei enquanto ela aqui estiver. A senhora jesuína tinha ouvido, o que me era completamente indiferente. Lúcia abaixara a cabeça e ficara pensativa ao retirar-me quando me apertava a mão disse não a encontrará mais. De fato, no outro dia não encontrei a jesuína. Lúcia estava só. Todos os obstáculos e contrariedades que sofria depois de duas semanas me tinham irritado, creio, que foi até violento e grosseiro, mas de balde. A resistência era tenaz e friamente calculada. Um momento, enquanto se debatia nos meus braços, o egoísmo cruel que às vezes faz do homem uma fera e lhe dá instintos carniceiros levando-me a dizer-lhe com escárnio. É a recomendação do médico? Tens medo de adoecer? Se fosse isso, ainda quando soubesse que morreria nos seus braços, que morte mais doce podia o desejar. Não, não é esse o motivo. Não houve tal recomendação nem a que veio o médico. repugna-me e enganá-lo. Tudo foi uma mentira daquela mulher. Não estiveste doente? Perguntei admirado. Tive uma ligeira indisposição. Naquele dia em que saí, andei muito e apanhei bastante sol. Quando voltei, tinha dores de cabeça horríveis. O senhor chegou e naquele momento cuidei que ia ter uma vertigem, mas passou. E aqui veio a história daquela velha? Lúcia perturbou-se e a custo balbuciou esta explicação. Chamei esta mulher para junto de mim porque tinha medo de estar só com o senhor. Ah! Ela inventou a mentira de que eu não gostei, mas não tive ânimo de desenganá-lo. E por que receias estar só comigo, Lúcia? Ela hesitou, por fim, prorrompeu-lhe a voz do seio arquejante. Porque não posso fazer-lhe a vontade. Não, sofra horrivelmente. Isto quer dizer que eu te incomodo vindo aqui. Ao contrário, meu Deus, é a única alegria que tenho neste mundo. Dê-me esse consolo. Venha conversar comigo, todos os dias. Tenho agora muito o que fazer. Estou tratando de estabelecerme. A tua conversa é bastante agradável, mas falta meu tempo. E nos domingos? Ora, Lúcia, sejamos francos. Melhor é confessares que eu te importuno. Já sabia disso. Não me dirias nada de novo. Quer saber o que respondeu? Se lhe incomoda vir aqui, eu irei vê-lo. Para conversar? Deixou pender a cabeça batida. Para isso, continuei, não se incomode. É até favor não ir. Porque, vendo-a, não me saberei dominar e posso causar-lhe algum horrível sofrimento. É justo. Servia apenas para matar um desejo e hoje nem para isso. Ainda voltei uma vez à casa de Lúcia. Era natural. À medida que eu sentia essa criatura desapegar-se de mim, agarrava-me a ela com a ânsia do náufrago. Suspeitava que Lúcia tinha um amante. Queria desenganar-me. O acaso favoreceu-me. Vi entrando na sala um objeto que, pela sua novidade, atraiu logo a minha atenção. Era um elegante vaso de cristal cor-de-leite, representando uma tuberosa. A flor que lhe servia de bocal ostentava uma camélia soberba. O ciúme que é o instinto e faro da paixão descobriu logo entre o pé do vaso e o mármore do consolo a ponta de uma carta em papel rosa. Lúcia teve um sobressalto quando entrei. Podia ser um assomo de alegria por me ver depois de três dias de ausência. Podia ser também um movimento de contrariedade. Atribuí ao segundo motivo. Estavas esperando alguma pessoa? Já ninguém me visita. Por que razão? Os meus antigos amantes se enfastiaram de mim, disse com voz amarga. Virão novos. Já eles se anunciam. Respondi indicando a camélia. É naturalmente pela pessoa que te mandou esta flor que esperas. Lúcia ergueu os olhos surpresos e pareceu ver pela primeira vez o vaso e a camélia. É um lindo presente com efeito, disse ela chegando-se ao consolo. E uma flor tão bonita não tem perfume. Levantando o vaso, descobriu a carta que o entrevira e que ela passou-me sem ter rompido o fecho. Leia. Corriu os olhos pela carta, era do cunha, insistia com Lúcia para aceitar o seu amor, oferecendo-lhe as condições mais brilhantes que poderia desejar uma mulher na sua posição. Enquanto lia, ela se aproximara da janela. Ah, que pena! exclamou rindo. O vaso e a flor acabavam de despedaçar-se nas pedras da calçada. Lúcia tomou-me a carta das mãos e sem ter rasgou-a friamente. Não desconfie desse menos que de qualquer outro. Já foi meu amante. Uma noite vi sua mulher que ele abandonava por minha causa, triste e pensativa. Desde esse momento deixou de existir para mim. Lembra-se do que me dissera o cunha no teatro? Era assim que caluniavam essa moça, porque também ela punha sobre o coração a máscara do capricho. Tínhamos esquecido o cunha e falávamos de outras coisas. Decididamente, Lúcia, não queres mais saber de mim? Eu, se é preciso, suplico-lhe de joelhos que me venha ver. Abanei a cabeça. Se tens um amante e desejas guardar-lhe fidelidade, é diferente. Podemos ficar amigos e ver-nos ainda de vez em quando, mas para satisfazer um capricho poeril, não estou disposto. Então, se eu tivesse um amante, faria o que lhe peço? Viria a ver-me? Nesse caso, haveria um motivo justo que eu respeitaria. Pois bem, eu tenho. Um amante? Sim. Quem é ele? Não sei, ainda não tenho, mas terei amanhã, hoje se quiser. Agora mesmo, serei eu. Oh, não! Bem vez que não passo de um capricho. Já me tinham falado dessa tua excentricidade. Gostas de fechar a porta aos teus amantes quando eles menos esperam, talvez para puni-los do prazer que lhes deste. É uma vingança. Aqueles que lhe falaram assim tinham razão, mas nenhum, fique certo, se queixará de o ter eu enganado. Capítulo 17 Havia mais de quinze dias que não ia à casa de Lúcia. Tinha-a encontrado três ou quatro vezes na rua e não lhe falara. Fingia não vê-la. A princípio, custou-me não ceder aquele doce hábito, mas convencido como estava de que essa mulher zombava de mim e queria ver-me representar o ridículo papel de amante titular ou honorário, satélite de um astro que brilha para outros. Paciente e caudatário que as cortesãs gostam de trazer por orgulho e vaidade, revesti-me de coragem e quebrei de uma vez com essas relações. O tempo é remédio soberano. Os dias correram. Há pouco e pouco fui me resignando à separação. Tinha aproveitado a minha liberdade para me preparar a vida séria. Mudaram-me do hotel e tomaram o primeiro andar na rua da Assembleia. As passadas necessárias para fazê-lo mobiliar e arranjar, as compras de arranjos domésticos tinham feito uma poderosa diversão que muito concorreu para fortalecer-me na resolução que havia tomado. Contudo, a lembrança de Lúcia não se apagava. Eu vivia ainda das recordações da felicidade que ela me dera e quando saía afagava sempre a esperança de encontrá-la. Se isto sucedia, apesar de minha aparente indiferença, sentia uma emoção que achava ridícula e não podia dominar. A conversa do Roxinha ou do Cunha me era agradável porque dava ocasião de saber notícias dela. Uma vez me disseram que Lúcia saía frequentemente e passava todos os dias pela rua do ouvidor. A ideia de que ela o fazia para ter ocasiões de me ver consolou-me. Uma manhã lia os jornais sobre a mesa do almoço, esperando que me servissem, quando o moleque prorrompeu na sala com um ar espantado, com que corria a anunciar-me que tínhamos fogo em casa. Está aí uma moça. Uma moça, repeti, com um batimento de coração. O rosto dela está coberto com véu, mas eu vi. Muito bonita, sim, senhor. Quem podia ser senão Lúcia? Não me enganei. Avistando-me roçou o véu e disse com um triste sorriso. Resisti enquanto pude, não tenho mais forças, estou pronta para tudo. Para tudo? Perguntei sorrindo. Já que é preciso para vê-lo. Com que ardes existo? Se é um sacrifício, renuncio. E continuará a fugir-me? Passará por mim sem olhar-me? Não, não é um sacrifício. Preferia que nos víssemos de outra maneira, mas não é possível. O senhor quer e o meu maior prazer não é fazer-lhe todas as vontades? Vamos almoçar. Passarás hoje, o dia comigo. Só com uma condição. Qual será essa condição que eu não aceite para ter o prazer de possuir-te um dia inteiro? É, que não há de ser hoje, disse ela enrubecendo. Começas de novo com os teus caprichos. Então não fico, replicou, atando as fitas do chapéu e com o tom decidido. Deixa-te disto, Lúcia. adeus, até amanhã. Está bem, aceito a condição. Dá-me sua palavra? Faço-te um juramento se quiseres. Não é preciso, estou satisfeita. E, impaga do sacrifício, quero ser generosa. Deu-me um beijo, um só, e na fronte. Então o beijo é permitido, disse eu sorrindo. Da minha parte unicamente, da sua não, senhor. Por que essa diferença? Deve haver completa igualdade. E não há. Se eu fico com o direito de dar, o senhor não tenho de recusar? Tu bem sabes que me faltaria coragem. Não é culpa minha. E de quem é? De quem te fez tão bonita? Já fui, disse ela sorrindo com o senhor. com melancolia. Realmente, Lúcia estava mudada. Tinha perdido o esmalte fresco e suave da teça. Parecia mesmo desfeita e abatida. Porém isso, longe de desmerecer a sua beleza, dava-lhe certa morbidez lânguida que a tornava ainda mais sedutora. Há dois momentos em que a rosa, a flor da beleza, tem para mim um irresistível encanto. É quando desatem mil folhas ostentando o brilho das cores e a régea altivez da sua coroa e quando desfalece ao beijo ardente do sol, evaporando das pétalas flácidas o pálido matiz e o aroma sutil. Saí um instante depois do almoço para ir ao escritório da companhia de paquetes pagar o frete de umas encomendas que enviava a minha família e para encarregá-las à solicitude de um empregado do vapor. Quando voltei, a minha casa de homem solteiro tinha sofrido uma alteração completa. os vidros que em 15 dias já tinham adquirido uma crosta espessa dessa poeira clássica do Rio de Janeiro, como é clássica a lama de Paris, os vidros brilhavam na sua límpida transparência entre as bambinelas de caça que um armador acabava de pregar. Os móveis espanejados tinham mudado de lugar, tomando a posição melhor e formando esse quadro harmônico que o olhar de uma mulher esboça com a rapidez do pensamento, porque ela tem em si o instinto da forma como a luz encerra a diversidade de cores que reflete sobre os objetos. Do recosto do sofá e das cadeiras pendiam lindas cobertas a crochê. Nos vasos dos consolos se expandiam ramos de flores que embalsamavam a sala. No meu gabinete de estudo a desordem desaparecera ao toque mágico do condão de uma fada hospitaleira. Os livros arrumados na estante e em seu devido lugar, os manuscritos reunidos sob pesos de cristal. As cartas emassadas em ganchos de metal pregados junto à mesa e ao alcance da mão. Ao lado da cadeira de braços uma cesta de palha para receber as tiras de papel e na frente um pequeno tapete felpudo para aquecer os pés nas noites frias. Igual revolução no meu quarto de vestir. Sobre o tocador uma profusão de perfumarias e pequenos objetos de fantasia na cômoda a roupa estava arranjada como no tempo em que minha mãe se incumbia desse trabalho. Um dedal de ouro um papel de botões e preparo de costuras que se viam sobre a cadeira numa caixinha de tartaruga indicavam que antes da arrumação mãozinha ágil e habilidosa da costureira repararam os estragos do uso. Mas eu tinha corrido toda a casa notando essa transformação repentina sem descobrir a autora. Já estava inquieto quando pela janela da sala de jantar a vi na cozinha e num estado que só tanta beleza e graça podia salvar do ridículo. Figure uma moça vestida de ricas sedas com as mangas enroladas e a saia arregaçada e atada em nó sobre o meio da crinolina com uma toalha passada pelo pescoço a guisa de avental vermelha pelo calor e reflexo do fogo batendo gemas de ovos para fazer não sei que doce repito era preciso ter a faceirice e a gentileza daquela mulher para nessa posição e no meio da moldura de paredes esfumaçadas obrigar que admirassem ainda. fui tirá-la da sua azáfama doceira e a trouxe confusa e envergonhada depois que ela reparou a desordem de seu traje tanto que era possível tomei-lhe contas severas quando pedi à senhora que passasse o dia comigo não foi para me servir nem de cozinheira nem de costureira nem de criada de que posso eu servir-lhe? O mais grave porém não é isso a senhora encheu a minha casa de objetos que não me pertencem porque não os comprei ela tirou um papel do seio ó eu o conheço tudo foi comprado com o dinheiro que tirei da sua gaveta aqui tem a conta já fiz mal em gastar sem sua ordem rale comigo suponha que eu pedi essa quantia que o senhor de certo não me recusaria lúcia 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 deu-me a conta que eu rasguei sem ler fazendo-a sentar nos meus joelhos e cobrindo-a de beijos olha lá já faltou ao prometido mas desta vez passe porque me perdoou se não se apressasse eu mesmo lhe os daria ainda está em tempo não senhor quero fazer valer a minha riqueza darei se me afiançar outra vez que aprova tudo o que fiz o ajuste foi aceito e concluído eram uma perfidia de lúcia como verá estive para esquecer o nosso compromisso lúcia escapou se fitando-me com um olhar de exprobação disse-me e sua promessa não tenho forças para cumpri-la e eu tenho para ceder-lhe pois bem restituo sua palavra para não obrigá-la a faltar a ela quer-me assim mesmo morta lúcia deu um passo para mim era realmente um corpo morto e uma afeição estúpida que ela me oferecia repeli com vago terror então serenou e conseguiu sorrir amanhã depois com a voz triste e grave acrescentou será sempre cedo chegou o moleque que tinha ido a sua casa buscar um vestido poucos instantes depois ela apareceu com um traje fresco e risonho de que tinha mais que nenhuma mulher o encantador segredo eu embalava-me na rede lúcia depois que cansou de traquinar fazendo-me cócegas cobrindo-me o rosto com as franjas e oferecendo-me entre as malhas um beijo que eu não que eu não não podia acolher e se evaporava no ar foi a estante escolher um livro e sentou-se na esteira para ouvir-me ler o livro que ela trouxe era esse gracioso conto de Bernardin de Saint-Pierre que todos lemos uma vez aos 15 anos quando ainda não o sabemos compreender e outra aos 30 quando já não o podemos sentir o que seduzir a lúcia foi o nome de Paulo que ela ao entregar-me o volume mostrara sorrindo quando eu li a descrição das suas cabanas e a infância dos amantes lúcia deixou pender a cabeça sobre o seio cruzou as mãos nos joelhos dobrando o talhe como a estatueta da safo de Pradier que por aí anda tão copiada em marfim e porcelana de repente a voz desatou no suspiro ah meu tempo de menina voltei-me para ela as lágrimas caíam-lhe em bagas quis atraí-la fugiu arrebatando-me o livro das mãos escolhi outro livro para distraí-la lia a tala de Chateaubriand que ela ouviu com uma atenção religiosa chegando a essa passagem encantadora em que a filha de Lopes declara ao jovem selvagem que nunca será sua amante embora o ame como a sombra da floresta nos ardores do sol Lúcia pousou a mão sobre os meus olhos dizendo-me não podias viver assim? a tala tinha um motivo para resistir Lúcia e eu não tenho? ela obedecia a um voto e a virgindade lhe servia de defesa Lúcia 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 respondeu-me arrebatadamente alguns espinhos que cercam a rosa valem o veneno de certas flores? um voto é coisa santa mas a dor da mãe que mata seu filho é horrível não te entendo ela demorou um instante o seu olhar ardente sobre mim e murmurou abaixando as longas pálpebras queria dizer que se eu fosse Atala poderia perder a minha alma para dar-lhe a virgindade que não tenho mas o que eu não posso é separar-me deste corpo jantamos num calauto banquete foi festejado por eupicuristas como a minha modesta colação pelos dois convivas que partilhavam o mesmo prato e bebiam no mesmo copo rindo e brigando de qual daria ao outro uma preferência mutuamente recusada às oito horas da noite acompanhei Lúcia a casa poucos momentos depois de entrar ela foi ao tocador e voltou em traje de dormir os cabelos soltos e uma longa camisola de linho sem uma renda nem um bordado já vais dormir? vou deitar-me estou fatigada trabalhei hoje muito respondeu sorrindo e tomando-me pela mão mas podemos conversar até dez horas durmo cedo agora o seu quarto de dormir já não era o mesmo notei logo a mudança completa dos móveis uma saleta cor-de-rosa esteirada uma cama de ferro uma banquinha de cabeceira algumas cadeiras e um crucifixo de marfim compunham esse aposento de extrema simplicidade nudez a ideia que primeiro me ocorreu foi que Lúcia tiveram necessidade de dinheiro e venderam seus ricos trastes isso me causou um aperto de coração por que esta mudança durmo aqui melhor o outro quarto lá está como o senhor deixou nada lhe falta nada absolutamente admira-se de que me prive da minha rica mobília para usar de outra mais simples de certo foi uma despesa inútil mas o senhor não sabe que posso comprar o que me parecer sem que reparem e não posso vender coisa alguma sem que me suponham arruinada a minha questão é da preferência que dás a esses trastes ordinários sobre os teus lindos móveis de palcetim grande questão questão de mulher no fim de contas capricho nesta cama que o senhor acha tão feia e neste quarto que lhe parece tão triste o sono é doce para mim e os sonhos alegres quando entro aqui sacudo no limiar da porta como os viajantes a poeira do caminho e Deus me recebe dizendo estas palavras Lúcia ajoelhou em face do crucifixo e recolheu-se numa breve oração mental depois regaçou a roupa da cama e espreguiçou-se entre as alvas lançarias com o voluptuoso bem-estar que sente o corpo repousando depois da fadiga como é bom adormecer assim disse-me ela pousando a cabeça no travesseiro e fechando-me as mãos entre as suas fale conte alguma história sou uma criança é verdade preciso que me acalentem mas fale diga-me o que? não se agache qual foi a primeira moça de quem o senhor gostou? foi uma menina não foi uma moça respondi sorrindo ah que idade tinha doze anos e eu acabava de completar dezesseis oh conte-me como foi contei um desses idilhos das primeiras flores da vida amores infantis que balbuciam o coração e guínero como antes balbuciara o lábio a palavra indecisa arpejos vagos que o sopro da brisa arranca das cordas de uma lira ainda não dedilhada essas primeiras impressões são tão ricas de sentimento que nunca o espírito penetra nelas sem achar uma melodia arrebatadora mais viva e mais brilhante à medida que o homem declina para a velhice é natural que eu falasse com animação e entusiasmo luz se acerrar as pálpebras para ouvir-me e embalada pelas minhas palavras pareceu ir adormecendo insensivelmente calene admirando com respeitosa ternura o rosto puro e cândido que entre a alvura do linho e no repouso das paixões tomara uma diáfana limpidez meus lábios roçaram apenas a tese mimosa tanto eu receava manchar com o hálito a flor dessa alma que se abria na sombra e no silêncio como o cacto selvagem de nossos campos nesse momento luz se ergueu as pálpebras e seu olhar vago já nublado pelo sono afagou-me docemente foi o dia mais feliz da minha vida murmurou ela com a voz quase imperceptível ainda não posso compreender que força misteriosa me obrigou a respeitar um dia inteiro essa mulher que eu possuíra e ainda apertava nos meus braços recebendo a carícia de seu lábio amante chegando a casa e na ocasião de dar o dinheiro para as compras conheci que Lúcia tinha me enganado a soma que eu possuí estava intata e contudo a minha suscetibilidade extrema imudeceu nesse momento não sei que voz interior me disse que Lúcia tinha o direito de fazer aquilo e eu a obrigação de respeitar a sua vontade e agradecer-lhe o que outrora me parecia a vileza era já delicada atenção capítulo 18 vi no dia seguinte correr de novo aquela mesma cortina de seda azul que abrira para mim como nuvem serena um céu de delícias penetrei o templo do prazer que eu entrara pela primeira vez esmagado por um olhar de tão soberano desprezo mas não encontrei nem a antiga fragrância nem a atmosfera tépida e embalsamada que outrora o enchia estava frio e triste como um aposento por muito tempo privado de ar e luz Lúcia não proferia uma palavra desde a minha chegada muda e submissa obedecer ao meu olhar quando a toquei teve uma comoção violenta verdadeiro choque elétrico fugiu espavorida mas voltou logo e caminhando para mim esfregou-se com um cínico desgarro há de ter ouvido falar na sensualidade nefanda dos coveiros de cemitério que saciavam no cadáver das belas mulheres um desejo brutal não creio que esses abúteres da lascivia apertassem corpo mais gelado e insensível do que a múmia que se estirissava nos meus braços senti o frio horror de Virgílio correr-me pela medula dos ossos Lúcia atravessou o aposento com um passo hirto e saiu entrou alguns minutos depois o calor voltara a epiderme que abrasava agora o corpo tinha não a doce flexibilidade que lhe era natural porém uma elasticidade nervosa e convulsa que o enrolava como a cauda de uma serpente na agonia em vez do seu hálito sempre perfumado a boca exalava um bafo ardente de uma chama interior e o fumo alcoólico de espírito fortíssimo o que bebes de tu Lúcia perguntei-lhe inquieto sofro do estômago bebi um gole de kirsch respondeu com a voz trôpega que extravagância ela cortou minha palavra com um beijo de fogo escaldou-me da lava que corria ali do corpo mas de repente repeliu-me bruscamente escondendo o rosto nas mãos não posso é mais forte do que eu soluçava como uma criança riu depois como uma louca conheci então a verdade Lúcia estava embriagada a sua saída repentina foi um ato de desespero para vencer o gélido espasmo que a marmorizava tinha quase esvaziado uma garrafa de kirsch acreditei enfim na sinceridade da repugnância de Lúcia renunciei de uma vez ao meu desejo sentia profunda compaixão por essa mulher o seu pranto me interneceu chorei com ela o abalo moral foi lhe dissipando a embriaguez até que adormeceu profundamente sobre o meu peito quando acordou Lúcia percorreu algum tempo com os olhos o aposento como se coligisse os vestígios esparsos de recordações esvanecidas pelo sono até que a ideia do que se havia passado desenhou-se lúcida no seu espírito então volveu para mim o olhar humilde juntando as mãos com uma expressão suplicante logo mais terei forças balbuciou ela era a primeira vez depois de tanto tempo e não pensei que me faltasse o ânimo não Lúcia nunca mais o seu rosto anuviou-se então vai abandonar-me de novo? supunha que isso não passava de uma excentricidade o meu orgulho se revoltava mas a pouco o suplício horrível porque passaste me comoveu a ponto que chorei contigo chorou e por mim conheci que havia uma dor profunda e intensa no que me parecia ridículo capricho hei de me lembrar sempre que te vi quase morta nos meus braços um desejo de hoje em diante seria uma ideia assassina não posso não o devo ter é sagrada para mim sagrada pelo martírio que te causei sagrada pelas lágrimas que derramamos juntos a tua beleza já não tem influência sobre os meus sentidos posso te ver agora impunemente lúcia me escutava com um enlevo bebendo uma a uma as minhas palavras e o meu olhar como se fora um elixir poderoso que a regenerasse apenas me calei desprendeu-se docemente de meu seio e caiu de joelhos ergueu-se depois grave recolhida para dizer-me Deus me abençoou houve um grande silêncio em que lúcia imóvel e recolhida continuava absorta no seu êxtase religioso e eu contemplava a mudo sem me animar a interrompê-la agora deves ter confiança em mim lúcia explica-me a razão dessa singularidade eu mesmo não sei respondeu com ingênua simplicidade ainda receias? não alguma coisa me disse que eu vibro no seu coração uma corda embora seja a da compaixão e da piedade posso abrir-lhe minha alma e deixar que penetre nela veja se compreende eu não posso mas devia sentir alguma coisa? sentia a morte que me invadiu o corpo enquanto eu vivia dentro dele sofrendo torturas horríveis se eu tivesse ainda minha mãe expirante diante de meus olhos amaldiçoando-me no seu último soluço se por algum crime infame me açoitassem nua pelas ruas cuspindo-me as faces no meio das vaias do povo creio que não sentiria o que sinto nesses momentos por que razão? entretanto houve um tempo em que se não me engano tu eras feliz como eu do prazer que me davas é verdade esse tempo foi uma eternidade de delícias para mim desejava até louca que eu era desejava que fosse possível morrermos assim um no outro uma só vida extinguindo-se num só corpo mas passou devia passar por que? não sei quando me lembro tornou-se lívida a voz encobriu-se quando me lembro que um filho pode gerar das minhas entranhas tem um horror de mim mesma não digas isso lúcia que mulher não deseja gozar desse sublime sentimento da maternidade ó um filho se Deus mudesse seria o perdão da minha culpa mas sinto que ele não poderia viver no meu seio eu o mataria eu depois de o ter concebido não compreendi esse fenômeno ainda hoje não o posso explicar se não por alguma das misteriosas afinidades do corpo com o espírito que o habita mas que importa continuou Lúcia aquelas delícias passadas não valem a felicidade que eu sinto agora quando o vejo quando lhe falo se eu pudesse viver toda a minha vida assim sentado nos seus joelhos olhando-o não pediria a Deus mais nada entramos então em uma nova fase de nossa mútua existência fase original e curiosa que me faria rir quinze dias antes com efeito quem poderia julgar possível uma amizade fraternal e pura entre duas criaturas que meses antes trocavam as mais ardentes expansões da sensualidade quem poderia conceber uma abstinência absoluta no caráter ardente provocado todos os dias e a todas as horas pela beleza sempre radiante de uma mulher divina que retratava com um olhar e um sorriso os poemas da voluptuosidade fruída nessa época se revelavam francamente em luz as aspirações ingênuas para uma juventude perdida os sonhos vivos do passado que desde muito tempo espontavam por vezes através do luxo e da agitação de uma vida elegante com a timidez de seu olhar velado pelos longos cílios com o modesto recato de sua graça e o seu vestido de caça branca lúcia parecia-me agora uma menina de quinze anos pura e cândida por que segredo ignoto da natureza a rosa que há pouco se ostentava no viço da florescência abroxara as folhas e agora botão recente mal ia desatando o seio por que mágica força de vegetação a palmeira altiva que hasteava no vale as verdes frondes se transformara de repente na mimosa sensitiva muitas vezes achava Lúcia cozendo e cantando a meia voz alguma monótona modinha brasileira que só a graça de uma bonita boca e a melodia de uma voz fresca pode tornar agradável outras vezes passava horas inteiras esboçando um desenho tirando uma música ao piano escrevendo uma lição de francês língua que aliás traduzia sofrivelmente ou enfim guardando ao bastidor algum presente que me destinava não saia mais durante o dia a noite pedia-me que a levasse a algum arrabalde distante da cidade a lagoa ou ao Cosme Velho partíamos de carro parávamos em algum lugar mais espovoado ela recostava-se no meu braço e passeávamos durante uma ou duas horas outras noites preferia o mar embarcávamos num bote e vogávamos pela baia o seu traje habitual nestes passeios era vestido de merinó escuro mantelete de seda preta e um chapéu de palha com laços azuis mas essa mulher tinha a beleza luxuosa que se orna a si mesma e que os enfeites longe de realçar a mesquinha nunca ela me parecia mais linda do que sob essa simplicidade severa um dia Lúcia chegou-se a mim com certo ar de mistério quer fazer amanhã um passeio comigo aonde a São Domingos se isto te causa prazer partimos às quatro horas da madrugada numa falua que atravessou rapidamente a baia e levou-nos à praia do Icaraí não sei se ainda aí perto existe um velho casebre escondido no mato e habitado por uma velha e dois filhos que nos hospedaram ou por outra nos deram sombra e água fresca quando Lúcia pôs o pezinho calçado com a botina de duraque perto da areia úmida da praia pareceu que a mobilidade e agitação das ondinhas que estrolavam murmurando comunicou-se-lhe pelo contato em um instante chegou à casa abraçou a velha correu todos os recantos o terreiro o quintal e o mato que se estendia em roda ora suspendia-se aos ramos das árvores e colhia os frutos verdes que saboreava com delícia ora pulava sobre a relva saltando gritos de prazer como as aves quando atitam ao raiar da manhã e no meio de tudo isso voltava para mim e me obrigava a tomar a minha parte do prazer que ela sentia o meio de não comer frutas verdes quando elas nos são apresentadas entre duas linhas de pérolas e a sombra de lábios vermelhos que fugiam furtando o beijo que prometiam o meio de não fazer toda a sorte de loucuras quando um talhe esbelto suspende-se ao vosso flanco e uma voz aveludada murmura uma prece ao ouvido almoçamos lúcia contentou-se com uma códia de pão e um copo de leite que bebeu sentada sobre uma pedra depois do almoço ela tomou-me pelo braço foi nesta casa que eu nasci disse-me ela não era então velha como hoje está tudo muda tudo passa mostrou-me o lugar onde seu pai costumava trabalhar onde sua mãe cozia lembrava-se de todos os cantos do lugar de cada móvel da idade de cada fruteira dos menores incidentes passados nesta área de terra faz sete anos que deixei este lugar parece-me que foi ontem quando venho aqui alguma vez acho ainda viva e fiel a minha infância tão feliz recorda-se da glória de lá olhei para esta praia o senhor estava perto de mim mal pensava que três meses depois aqui viríamos juntos e o que é feito de tua família como a perdeste nunca me quiseste dizer nada a este respeito toda a minha vida lhe pertence o passado como o futuro mas aqui não teria ânimo aqui vive a minha infância que eu respeito não quero que estes lugares que me viram tão alegre me vejam sofrer tendo-o junto de mim não falemos nisso agora suponho que dormi estes sete anos e acordei hoje de repente sentamos-nos sobre a relva coberta de flores e a borda de um pequeno tanque natural cujas águas límpidas espelhavam a doce serenidade do céu azul lúcia tirou do bolso seu crochê e o novelo de torçal e continuou uma gravata que estava fazendo para mim enquanto ela trabalhava eu arrancava as flores silvestres para enfeitar-lhe os cabelos ou arrastava-me pela relva para beijar-lhe a ponta da botina que aparecia sob a orla do vestido deixei cair algumas pedras no tanque não sei que impressão triste faz sobre o espírito da plácida imobilidade da onda que desafia o homem a quebrar a quietude da natureza os olhos acompanham então com uma indefinível satisfação os círculos concêntricos que surgem à tona e vão se dilatando até correr nas margens do lago e atirar uma nova pedra quando Lúcia que eu supunha ocupada com o seu trabalho reclinou-se para mim de mãos juntas e disse-me com uma voz angustiada não coitadinha tenha pena dela encarei com Lúcia seu rosto traía uma aflição profunda de surpreso deixei cair a pedra ó como deve sofrer balbuciou ela mostrando-me com a mão trêmula a água que se toldava e enegrecia que é isto em que estás pensando Lúcia disse apertando-lhe as mãos com força volveu para mim os olhos vagos contemplou-me um instante e riu uma loucura não sei como me veio semelhante ideia vendo esta água tão clara toldar-se de repente pareceu-me que via minha alma e acreditei que ela sofria como eu quando os sentidos perturbam a doce serenidade de minha vida depois de uma pausa continuou naquele dia não soube explicar-lhe é isto veja a lama deste tanque é meu corpo enquanto a deixam no fundo e eu repouso a água está pura e límpida acredite ou não Lúcia acabava de me revelar naquela imagem simples um fenômeno psicológico que eu nunca teria suspeitado capítulo 19 talvez não se lembre de um jacinto cujo nome então desconhecido para mim ouvira uma vez da boca de Lúcia era um homem de 45 anos feição comum e espírito medíocre encontrava-o agora todos os dias em casa de Lúcia e desde a primeira vez antipatizara com a sua enjoativa figura quem é este senhor perguntei a Lúcia ela perturbou-se é um sujeito que costuma tratar dos meus negócios que importantes negócios são os teus que eu não me possa incumbir deles compras não tenho outros para quem incomodá-lo com isso também sou ciumento não desejo que ocupes outra pessoa além de mim esse homem é quase um criado a palavra produziu o seu efeito desde que o Jacinto desceu ao mister de homem assalariado não fiz mais reparo na sua assiduidade quase sempre o encontrava na escada interior descendo quando eu subia dava-lhe tanta atenção como ao carroceiro que enchia as talhas d'água ou ao cozinheiro que saia a compras tínhamos partido de São Domingos na véspera às oito horas da noite às onze deixar a Lúcia em sua casa desculpando-me de não ir vê-la no dia seguinte de manhã por causa de algumas visitas de rigor sucedeu porém que voltando de uma dessas visitas o cocheiro do Tiburi passasse pela porta de Lúcia não pude resistir ao desejo de vê-la apertar-lhe a mão e saber como havia passado a noite cheguei à sala de jantar sem encontrar viva alma supondo achar Lúcia na sala dirigi-me para ali pelo corredor particular abafei os passos para surpreendê-la o surpreendido foi eu ouvindo vozes na alcova onde tanto havia já ninguém entrava enfiei o olhar pela fresta que deixava a sanefa de tafetá na porta envidraçada e o que vi me fez empalidecer a pessoa que estava com Lúcia era o Jacinto ela abanava a cabeça ele sorria com um ar de estúpida satisfação e abria lentamente uma nojenta carteira de couro da Rússia corri o aposento com uma vista rápida e ansiada o leito estava desfeito e os móveis em desordem o senhor Jacinto tirara da carteira um maço de bilhetes do banco que Lúcia escondera no seio com um expresso gesto de contentamento não havia dúvida possível as provas da infâmia eram evidentes e para cúmulo do cinismo o preço depois de regateado fora pago à vista uma parede que desabasse não me atordoaria como aquela cena a que eu acabava de assistir não sei quanto tempo fiquei ali atirado contra a porta sem sentidos nem espírito somente com a consciência de uma imensa dor quando voltei a mim a alcovo estava deserta o Jacinto tinha partido e Lúcia cozia no tocador cantando a meia voz hesitei se devia fugir para nunca mais ver semelhante monstro de mulher ou se ficaria para lançar-lhe em rosto a sua ignomínia conhecendo o meu passo ela jogou de si a costura e precipitou-se para mim trazia o sorriso orvalhado de carícia o olhar cheio de candura infame a indignação e o desespero que fermentavam no meu seio borbotaram nessa única palavra grito e soluço de uma angústia cruel Lúcia tornou-se lívida vacilou com o supremo esforço dominando a vertigem que a tomava cobriu-me com um olhar frio cheio de tanta dignidade e altivez que me colou imóvel sobre o chão assim pasmo e quedo vi atravessar com lentidão a sala e desaparecer detrás de uma porta que se fechou surdamente pareceu-me ouvir selar a lousa do túmulo onde eu acabasse de sepultar uma porção de minha alma lancei-me pelas ruas desatinado as quatro horas da tarde ainda eu vagava sem destino o sá passava no seu tílbure viu-me e parou que milagre é este ressuscitaste não me fales nisso ah estás apenas em convalescença mas desta vez incumbo-me de curarte para que não tenhas nova recaída asseguro-te que não há mais perigo se não me engano ainda não jantaste nem quero vem jantar comigo entrarás imediatamente no regime higiênico que pretendo receitar-te tomou as rédeas do cocheiro que seguiu a pé e ofereceu-me um lugar no tílbure mais tarde sá interrogou-me sobre o que se tinha passado porém recusei constantemente satisfazer a sua curiosidade para que ele compreendesse o meu sofrimento fora míster contar-lhe as minhas relações íntimas com Lúcia e era esse mistério que invencível pudor d'alma não me deixava expor a outros olhos fossem eles de um amigo achei-me num estado de apatia moral tinha medo da iniciativa porque vagamente pressentia que ela me arrastaria de novo a casa de Lúcia quando não fosse senão para ter o agro prazer de insultá-la com o meu desprezo nessa situação era natural que Sá não encontrasse a menor resistência no que ele chamava o regime higiênico da minha paixão durante três dias corremos os arrabaldes da cidade passávamos uma tarde a cavalo por Santa Tereza na direção da caixa d'água quando vimos parado de fronte de uma pequena casa reparada de novo o jacinto esse homem me atraía pelo imã irresistível de Lúcia e entretanto eu o detestava pertence-lhe a esta casa senhor jacinto disse-lhe Sá respondendo a cortesia não senhor pertence a uma pessoa do seu conhecimento a Lúcia como Lúcia vai morar numa casa térrea e de duas janelas não é possível também eu não acreditei quando ela me falou nisso cuidei que estava brincando porém é negócio sério então comprou esta casa e mandou prepará-la já está mobiliada e pronta devia mudar-se hoje não sei que transtorno houve ficou para a semana está bem são luxos de passar o verão no campo não lhe dou um mês que não esteja arrependida e não volte para sua casa da cidade para essa há de ser difícil disse Jacinto com um sorriso por que razão vendeu-me o arrendamento e toda a mobília que diz na quinta feira fechamos o negócio dei-lhe um conto de réis de sinal porém o mais interessante é que mandou fazer leilão de tudo quanto possuía inclusive joias e roupa terá ela caído na miséria qual tem perto dos seus cinquenta contos e quer gozar da vida tranquilamente doidice podia fazer uma fortuna e ajudar os outros o Jacinto cumprimentou e desceu a ladeira a conversa que acabava de ouvir me tinha completamente perturbado enquanto o Sá aproximava-se do portão para examinar o jardim ficara eu imóvel e perplexo por fim impelido por uma força superior segui precipitadamente o homem que levava consigo o sossego e tranquilidade do meu espírito alcancei-o junto aos arcos procurei o pretexto do aluguel da casa em que Lúcia morara e obtive a narração minuciosa do que se passara aquela desordem do leito não fora outra coisa mais que o exame de um comprador de trastes que antes de fechar o negócio deseja conhecer o estado da mercadoria corri a casa de Lúcia sofri muito ainda sofro mas sinto a necessidade de perdoar disse-me ela grave e melancólica nem um transporte de alegria nem um sobressalto de surpresa por ver-me chegar arrependida e suplicante recebeu-me com uma serena placidez e um olhar de meiga exprobação não é generoso ofender a quem não sabe e não pode repelir a ofensa era estranha para mim a expressão de calma e serena dignidade que se difundia pelo seu rosto e por toda sua pessoa alguma alguma vez já vira passar-lhe na fronte um reflexo de nobre altivez mas de relance como a eletricidade que lambe a face da nuvem naquele momento porém a luz irradiava de um foco íntimo e na feição como na atitude de Lúcia parecia profundamente expresso o pudor de uma alma ressentida pela primeira vez a mulher submissa que temia ofenderme mostrando-se ofendida de minhas injustiças conservava contra mim uma queixa e assumia o direito de perdoar admirando aceitava todas as gradações porque passara a sua existência depois que nos conhecíamos duvidou de mim disse Lúcia fitando-me com os seus grandes olhos límpidos e a balbuciar uma desculpa ela talhou-me não a mulher de quem duvidou já não existe morreu é uma história bem triste ouça Lúcia ficou um momento absorvida nas suas recordações afinal chegando um banquinho de tapete sentou-se aos meus pés deixamos São Domingos para vir morar na corte tinha dado ao meu pai um emprego nas obras públicas vivemos dois anos ainda bem felizes a noite toda a família se reunia na sala eu dava minha lição de francês a meu mano mais velho ou a lição de piano com minha tia depois passávamos o serão ouvindo meu pai ler ou contar alguma história às nove horas ele fechava o livro e minha mãe dizia Maria da Glória teu pai carcear levantava-me então para deitar a toalha Maria da Glória é meu nome foi Nossa Senhora minha madrinha quem mudou nasci a 15 de agosto por isso todos os anos vou levar-lhe um trabalho de minhas mãos e pedir-lhe que me perdoe outrora pedia que me fizesse feliz toda a minha família me acompanhava agora vou só e escondida e que é feito de tua família lembra-se da febre amarela de 1850 não estava aqui verdade foi um ano terrível meu pai minha mãe meus manos todos caíram doentes só havia em pé minha tia e eu uma vizinha que viera acudir-nos adoecera a noite e não amanheceu ninguém mais se animou a fazer-nos companhia estávamos na penúria algum dinheiro que nos tinham emprestado mal chegara para a botica o médico que nos fazia a esmola de tratar dera uma queda de cavalo e estava mal para acúmulo de desespero minha tia uma manhã não se pôde erguer da cama estava também com a febre fiquei só uma menina de 14 anos para tratar de 6 doentes graves e achar recursos onde os não havia não sei como não enlouqueci lúcia apertou a cabeça com as mãos como se ainda temera que a razão lhe fugisse tudo quanto era possível meu deus sinto que o fiz já não dormia sustentava-me com uma xícara de café em algum momento de repouso ia à porta e pedia aos que passavam pedia para meu pai enfermo e para minha mãe moribunda não tinha vexame uma tarde perdi a coragem meu irmão estava na agonia minha mãe despedira-se de mim e Ana minha irmãzinha que eu tinha criado e amava como minha filha já não dava acordo de si passou um vizinho falei-lhe ele me consolou e disse-me que o acompanhasse a sua casa a inocência e a dor me cegavam acompanhei-o lúcia fez um esforço para continuar esse homem era o culto ah ele tirou do bolso algumas moedas de ouro sobre as quais me precipitei pedindo-lhe de joelhos que mais desse para salvar minha mãe mas senti os seus lábios que me tocavam e fugi oh não posso contar-lhe que lata foi a minha três vezes corri espavorida até a casa e diante daquela agonia sentia renascer a coragem e voltava não sabia o que queria esse homem ignorava então o que é a honra e a virtude da mulher o que se revoltava em mim era o pudor ofendido desde que os meus véus se despedaçaram cuidei que morria não senti nada mais nada senão o contato frio das moedas de ouro que eu cerrava na minha mão crispada o meu pensamento estava junto do leito de dor onde gemia tudo o que eu amava neste mundo lúcia escondeu o rosto nos meus joelhos e imudeceu quando levantou a fronte implorava com as mãos juntas e o olhar súplice o que? o perdão de sua primeira falta? não sei faltaram minhas palavras para consolar dor tão profunda beijei lúcia na face obrigada exclamou ela obrigada alguma coisa me diz que merecesse te consolo terei forças para concluir o dinheiro ganho com a minha vergonha salvou a vida de meu pai e trouxe-nos um raio de esperança quase que não me lembrava do que se tinha passado entre mim e aquele homem a consciência de me ter sacrificado por aqueles que eu adorava fazia-me forte demais um esquecimento profundo só explicável pela aliação completa do espírito ocultava minha triste verdade devia compreendê-la e de que modo ó meu deus como impelida por um choque elétrico lúcia ergueu-se galvanizada por súbita e violenta recordação ainda vejo as melhoras foram aparentes meus dois irmãos acabavam de expirar minha tia entrava na agonia minha mãe tivera um novo acesso felizmente já meu pai estava em convalescência e saiu para tratar do enterro ele não tinha dinheiro apresentei-lhe as últimas moedas de ouro que me restavam quem te deu este dinheiro roubaste contei-lhe tudo tudo o que eu sabia na minha inocência ele compreendeu o resto expulsou-me a ti que lhe salvaste a vida meu pai julgava que eu tinha um amante e iria viver com ele a não ser assim exporia sua filha a morte de fome saí de casa o único ente que me sorriu e me abraçou por despedida foi o anjinho que Deus me dera por irmã e conforto sentei-me na calçada era bastante tarde já quando uma mulher que se recolhia me perguntou o que fazia ali aquelas horas perdi meu pai e minha mãe respondi não tenho onde viver jesuína era ela levou-me consigo não me esqueci dos meus a força de roubos e instâncias jesuína mandava constantemente a casa saber notícias e levar os socorros necessários nada faltou nem médico nem enfermeiros a paz voltou enfim e eu tive o supremo alívio de comprar com a minha desgraça a vida de meus pais e de minha irmã jesuína o senhor adivinha o que foi ela tinha posto um preço aos seus serviços não sei se a primeira humilhação custou mais do que a segunda mas o sacrifício devia se consumar porque não tive mão que me amparasse a minha felicidade estava destruída cuidei que não havia maior infâmia do que a minha resolvi viver para a tranquilidade e ventura de uma família inocente da minha culpa quinze dias depois de expulsa por meu pai era o que foi o sorriso pálido que contraiu o rosto de Lúcia parecia despedaçar-lhe a alma nos lábios sabe agora o segredo da cupidez e avareza de que me acusavam encontram-se no Rio de Janeiro homens como Jacinto que vivem da prostituição das mulheres pobres e da devassidão dos homens ricos por intermédio dele vendia quanto me davam de algum valor todo esse dinheiro adquirido com a minha infâmia era destinado a socorrer meu pai e a fazer um dote para Ana jesuína continuava a servir-me minha família vivia tranquila e seria feliz se a lembrança do meu erro não a perseguisse nisto uma moça quase de minha idade veio morar comigo a semelhança de nossos destinos fez-nos amigas porém Deus quis que eu carregasse só a minha cruz Lúcia morreu tísica quando veio o médico passar o atestado troquei os nossos nomes meu pai leu no jornal o óbito de sua filha e muitas vezes o encontrei junto dessa sepultura onde ele ia rezar por mim e eu pela única amiga que tive neste mundo morri pois para o mundo e para minha família foi então que aceitei agradecida o oferecimento que me fizeram de levar minha Europa um ano de ausência devia quebrar os últimos laços que me prendiam meus pais choravam sua filha morta mas já não se envergonhavam de sua filha prostituída eles tinham me perdoado quando voltei só restava de minha família uma irmã Ana meu anjo da guarda está num colégio educando-se eis a minha vida o que se passava em mim é difícil de compreender e mais difícil de confessar eu tinha me vendido a todos os caprichos e extravagâncias deixaram me arrastar ao mais profundo abismo da depravação contudo quando entrava em mim na solidão de minha vida íntima sentia que eu não era uma cortesã como aquelas que me cercavam os homens que se chamavam meus amantes valiam menos para mim do que um animal às vezes tinha-lhes asco e nojo ficaram gravados no meu coração certos germes de virtude essa palavra é uma profanação nos meus lábios mas não sei outra havia no meu coração germes de virtude que eu não podia arrancar e que ainda nos excessos do vício não me deixavam cometer uma ação vil vendia-me mas francamente e de boa fé aceitava a prodigalidade do rico nunca a ruína e a miséria de uma família aquele esquecimento profundo aquela aliação absoluta do espírito que eu sentira da primeira vez continuou sempre era a tal ponto que depois não me lembrava de coisa alguma fazia-se como que uma interrupção um vácuo na minha vida no momento em que uma palavra me chamava o meu papel insensivelmente pela força do hábito eu me esquivava separava-me de mim mesmo e fugia deixando no meu lugar outra mulher a cortesã sem pudor e sem consciência que eu desprezava como uma coisa sórdida e abjeta mas horrível era quando nos braços de um homem este corpo sem alma despertava pelos sentidos oh ninguém pode imaginar queria resistir e não podia queria matar-me trucidando a carne rebelde tinha instintos de fera era uma raiva e desespero que me davam ímpetos de estrangular o meu argos passada esse suplício restava uma vaga sensação de dor e um rancor profundo pelo ente miserável que me arrancara o prazer das entranhas convulsas comovida e lacrimosa ela tirou-se ao meu peito e enlaçou-me com os braços trêmulos perdão houve um momento bem rápido em que o odiei também como sofri meu Deus devia resgatar essa dor a felicidade que pela dor havia perdido Lúcia concluindo essa narração que a fatigara em extremo enxugou as lágrimas e deu algumas voltas pela sala se eu ainda tivesse junto de mim todos os entes queridos que perdi disse-me com lentidão veria morrerem um a um diante de meus olhos e não salvaria por tal preço tive força para sacrificar lhes outrora o meu corpo virgem hoje depois de cinco anos de infâmia sinto que não teria a coragem de profanar a castidade de minha alma não sei o que sou sei que começo a viver que ressuscitei agora ainda duvidará de mim tu és um anjo minha Lúcia capítulo 20 às cinco horas da manhã estava de pé vestindo-me para ir buscar Lúcia na véspera ao despedir-se de mim ela me dissera amanhã mudo-me venha me buscar ao romper do dia desejo careço de entrar apoiada ao seu braço na casa onde vou viver a minha nova existência achei-a pronta e esperando-me os vestígios da comoção violenta que haviam produzido as amargas recordações desapareciam sob a plácida serenidade que reslumbrava de sua alma e dava sua beleza uma suave limpidez partimos a pé com a fresca da manhã fizemos um dos mais belos passeios de que se pode gozar no Rio de Janeiro a casa ainda estava fechada o preto que aguardava veio abrir-nos o portão corremos o jardim colhendo flores enquanto se arejavam as salas para receber-nos os cômodos eram suficientes para duas pessoas Lúcia devia morar com sua irmã que ia sair do colégio apesar da revelação da véspera continuava a dar a Lúcia esse doce nome que estava tão habituado a pronunciar uma vez porém ela olhou-me com uma expressão de mágoa Paulo disse-me com brandura chama-me Maria desde então quando eu pronunciava esse nome sua alma tinha enlevos e ela acompanhava o movimento de meus lábios estremecendo de gozo como se todo o seu corpo sentisse uma doce carícia quando me chamas assim Paulo murmurava ela parece-me que tu me embebes e me afagas num só e imenso beijo que me envolve toda também a partir daquele momento ela sentia um prazer indizível em articular o meu nome que seus lábios às vezes desfolhavam num sorriso e outras debulhavam lentamente letra por letra como um favo de mel que estilasse em gota a gota nunca Lúcia quero chamar-la assim ainda porque foi esse o primeiro nome que amei e que ainda amo nunca Lúcia deixara o tratamento cerimonioso que me dava mesmo no mais íntimo das nossas relações nesse dia porém de repente sem vexame e sem o menor esforço começou a atuar almoçamos como os pastores de Teócrito frutas pão e leite cru ainda não havia preparos de cozinha nem fogo por volta de onze horas do dia chegou a criada com uma menina de doze anos linda e mimosa como um anjinho de Rafael era o retrato de Lúcia com a única diferença de ter os longes de louro cinzento nos cabelos anelados Ana já conhecia a irmã e a amava ignorando os laços de sangue que existiam entre ambas mas o instinto de seu coração fizer adivinhar a pobre órfã um amor quase materno na afeição ardente e apaixonada que lhe votava Lúcia às seis horas da tarde deixei as duas irmãs já definitivamente instaladas no seu modesto retiro continuei a visitá-las todos os dias mas ao cair do dia fora Lúcia quem irregular essas visitas tens agora o teu escritório e eu preciso trabalhar para viver além disso quero ensinar a Ana o pouco que sei não podemos estar todo o dia juntos vem ver-me à tarde a hora da ave maria passaremos as noites no jardim ou passeando no domingo porém jantará sempre comigo se não vieres sei que não terei fome quando a noite estava bonita íamos os três até a caixa d'água ou até os dois irmãos gozar da frescura das árvores e da água corrente Lúcia reclinava-se ao meu braço e eu dava a outra mão livre a Ana assim caminhávamos quase sempre mudos e silenciosos contemplando a beleza das cenas que se desenrolavam aos nossos olhos ou absorvidos em nossos pensamentos íntimos quando Ana soltava minha mão para correr diante de nós com a inquieta travessura de sua idade Lúcia erguia-se na ponta dos pés e suspirava-me ao ouvido alguma palavra eterna alguma doce confidência de sua alma sou feliz dizia-me uma noite muito feliz Deus se compadeceu de mim dando-me essa força de vontade que me faz separar de minha vida o tempo que não vivi ele me aparece como um sonho como uma nuvem sombria que se vai sumir outras noites nos sentávamos sobre as pedras do caminho e eu respondendo as perguntas de Ana falava-lhe da natureza das flores das árvores das estrelas com entusiasmo e a poesia que as belas criações de Deus despertam em nossa alma fala ainda babuceava Lúcia ao meu ouvido quando me calava fala é tão bom ouvir-te era unicamente aos domingos que eu tinha o momento de estar só com Lúcia então ela tomava minha cabeça que escondia no seio com um belo anelo de ternura fechava-me os olhos e eu sentia os seus lábios roçarem o meu rosto de tão leve como as tranças de seus cabelos por fim olhava-me hora sorrindo hora séria e absorvida nos seus pensamentos isso não pode durar muito é impossível murmurava como se respondesse a uma reflexão íntima por que razão Maria por que por que não se goza da bem-aventurança na terra à exceção desses raros instantes sua irmã não nos deixava e em presença dela Lúcia não me permitiu uma carícia por mais inocente que fosse o dia se passava ouvindo Ana tocar vendo-a brincar e brincando com ela éramos três crianças e delas talvez a mais moça fosse a que mais juízo tivesse naqueles alegres folgueiros uma tarde havia poucos instantes que eu tinha chegado quando Lúcia tomou-me pela mão e levou-me ao seu tocador não entendo de negócios me disse abrindo uma gaveta e não sei pedir senão a ti toma é a escritura de compra desta casa que pertence a Ana há de ser preciso pagar décima tira do dinheiro destes vales do resto comprarás apólices em nome dela examinei os papéis que Lúcia me dera representavam um valor de mais de cinquenta contos de réis dez no prédio o resto em dinheiro e tu com que ficas longe de mim censurar a tua generosidade minha boa Maria mas não é justo que te sujeite a passar privações eu também tenho a minha fortuna disse-me sorrindo mostrou-me uma carteira que eu lhe tinha dado queres ver olha foste tu que me deste Paulo guardei-a para o tempo em que fosse digna dela quando eu te agradeci então não suspeitavas que te agradecia pelo futuro por este tempo em que não me peja ao contrário tenho orgulho de viver por ti e para ti a carteira continha pequenos maços de notas com um algarismo e uma data escrita no rótulo não sei o que quer dizer isto não te lembras quando ias a gavetinha do meu tocador aí está o que me davas dia por dia compreendes agora mas isto é uma bagatela não é uma fortuna chega-me demais eu trabalho e quando alguma vez precisar não terei vergonha de pedir-te verás o que me parece de equidade é dividires esta soma com tua irmã e guardares o resto ela pode casar seguir seu marido quem sabe o que sucederá tudo quanto quiseres Paulo menos isso não tenho outra vontade que não seja tua mas estou certa de que me has de compreender e consentir o que me custou tantas angústias e tantas humilhações não me pode pertencer não só uma coisa justifica essa fortuna é um motivo santo porque me vendi para adquiri-la Ana pode gozar dela sem remorso e sem vexame porque não saberá de onde lhe vem a mim amargaria o pão amassado com tanto fel não achas que eu tenho razão Maria meu anjo não fales nisso mais nunca faz o que quiseres eu aprovo tudo deixa-me acabar agora só vivo e só quero viver do que me deste porque a minha coragem o meu trabalho tudo é inspiração tua o dinheiro pois que ganhar com minhas mãos ainda me vem de ti não possuo hoje um objeto a coisa mais insignificante que tem outra origem é talvez uma superstição mas quero conservá-lo ao despedir-me nessa noite lúcia como para dar-me uma prova de sua sinceridade disse-me paulo traz-me amanhã quando vieres uma caixinha sortida de linhas e agulhas era uma ninharia mas era a primeira coisa de valor pecuniário que ela me pedia essa vida calma e tranquila remanso de uma existência tão agitada durava cerca de um mês nada perturbava a serenidade de lúcia parecia realmente que sua alma candida muito tempo adormecida na crisálida acordara por fim e continuara a mocidade interrompida por um longo e profundo letargo lúcia tinha então 19 anos mas o seu coração puro e virgem tinha apenas a idade do botão de rosa na manhã do dia em que deve florescer ou a idade do casulo quando a ninfa vai fendê-lo desfraudando as tenras asas como as aves de arribação que tornando ao ninho abandonado trazem ainda nas asas o aroma das árvores exóticas em que pousaram nas remotas regiões lúcia conservava do mundo a elegância e a distinção que se tinham por assim dizer impressa e gravado na sua pessoa fora disto ninguém diria que essa moça viver algum tempo numa sociedade livre as suas ideias tinham a ingenuidade dos quinze anos e às vezes ela me parecia mais infantil mais inocente do que Ana com toda sua pureza e ignorância talvez a senhora julgue isso impossível mas é a verdade se não fosse a originalidade dessa fase de uma vida que em quatro meses passaram aos meus olhos por tão profunda revolução não teria nada que lhe contar e não valeria a pena revolver o rescaldo de minhas reminiscências quis pintar-lhe o que vi a incubação de uma alma violentamente comprimida por uma terrível catástrofe a vegetação de um corpo vivendo apenas pela força da matéria e do instinto a revelação súbita da sensibilidade embotada pelos choques violentos que partiram o estame de uma infância feliz a floração tardia do coração confrangido pelo escárnio e pelo desprezo finalmente a energia e o vigor do espírito que surgia soldando por misteriosa coesão os elos partidos da vida moral e continuando no futuro a adolescência truncada quantas vezes absorto na admiração que me causava esse fenômeno não acompanhava com um olhar pasmo e surpreso os movimentos de Lúcia brincando com a irmã e a criança como ela na expansão da beleza que ouvia radiar no mundo com todas as graças e encantos da mulher quantas vezes desesperado pela naturalidade do seu gesto e pela ingênua simplicidade de suas palavras que excluíam a mais leve suspeita de afetação não pensava comigo esta mulher ou é um demônio de malícia ou um anjo que passou pelo mundo sem roçar com suas asas brancas se cigarras vão de cantar daqui a um ano quando acordarem o jardim da casa de lúcia era dividido por um gradil de madeira da chácara vizinha isso a desgostara desde o primeiro dia e era sua intenção fazer passar um muro que ocultasse as vistas estranhas o seu modesto retiro um sentimento de delicadeza retardada só a realização desse projeto as moças daquela chácara tinham pouco depois de sua mudança procurado entender relações de vizinhança e quase todas as tardes vinham conversar com Ana lúcia quis logo impedir essa amizade mas não teve ânimo de privar sua irmã de tão inocente distração contentou -se de sua parte em se esquivar aos avanços das vizinhas retribuindo com polidez as suas saudações as instâncias porém foram tão repetidas e tão amáveis que apesar de sua modesta reserva lúcia não pôde deixar algumas vezes de responder as palavras que lhe dirigiam demais elas tinham achado o caminho de seu coração com uma liberdade censurável começaram a pedir pequenos favores hoje era muda de uma flor amanhã o molde de um vestido depois o desenho de um bordado lúcia que não aceitava coisa alguma do mundo não sabia recusar um serviço uma tarde ela estava conversando comigo quando ana veio pedir-lhe em nome da mais moça das vizinhas sua predileta que lhe fosse ensinar um ponto de crochê tu não sabes ana mas não sei como tu maninha lúcia moça acompanhada de um homem cujo rosto não pude ver logo por entre a folhagem lúcia atenta aos esforços que fazia sua discípula para acertar não reparou nessa circunstância o grupo parou alguma distância eu reconheci o couto no momento em que se adiantava com um movimento de espanto corri para fazer lúcia retirar-se antes de vê-lo mas estava distante e quando cheguei já a mais velha das moças se tinha aproximado e arrancando a pulseira das mãos de sua irmã atirou por cima da grade não toques em coisa que pertença a esta mulher é uma perdida lúcia tinha erguido a cabeça no primeiro instante de surpresa nada porém perturbava a sua serenidade e quietude de seu rosto iluminado por uma doce altivez circulou com um olhar límpido os atores desta cena como se lhes pedisse a explicação do desagradável incidente e tomando Ana pela mão e passando braço pelo meu afastou -se com uma cego era aparente e que sua alma devia ter sido transpassada por aquele outraje ela respondeu a interrogação muda do meu olhar murmurando meu ouvido para que sua irmã não a ouvisse elas não sabem como tu que eu tenho outra virgindade a virgindade do coração perdoa lhes Paulo e o sorriso que banhou estas palavras como de uma luz divina parecia abrir o céu aos arroubos de sua alma capítulo 21 era um domingo o novo ano tinha começado a bonança que sucedera as grandes chuvas trouxera um dos sorrisos de primavera como costumam desabrochar no rio de janeiro entre as fortes trovoadas do estil as árvores cobriam se da nova folhagem de um verde tenro o campo a veludava a macia pelúcia da relva e as frutas dos cajueiros se douravam aos raios do sol uma brisa ligeira ainda impregnada das evaporações das águas refrescava a atmosfera os lábios aspiravam com delícias o sabor desses puros bafejos que lavavam os pulmões fatigados de uma respiração árida e miasmática os olhos se recriavam na festa campestre e matutina da floresta fluminense da qual as belezas de todos os climas são convivas subia a passo curto e repousado a ladeira de santa teresa calculando a hora de minha chegada pelo despertar de lúcia o meu pensamento porém abria as asas e precedendo-me ia saudar a minha doce e ternamiga havia oito dias que lúcia não andava boa a fresca e vivace expansão de saúde desaparecera sob uma languimorbidez que a desfalecia o seu sorriso sempre angélico tinha uns laivos melancólicos que me penavam às vezes a surpreendia fitando em mim um olhar ardente e longo então ela voltava o rosto de confusa enrubecendo tudo isto me inquietava atribuindo a sua mudança a algum pesar oculto e tinha interrogado suplicando-lhe que me confiasse as mágoas que a afligiam não digas isso paulo respondia com um tom de queixa posso ter pesares junto de ti é uma ligeira indisposição a de passar de bem longe avistei lúcia que me esperava e me fez um aceno de impaciência apreciei o passo para alcançar o portão do jardim ela atendeu-me as mãos ambas risonha e atraindo-me reclinou-se sobre o meu peito com um gracioso abandono sentamos-nos nos degraus da pequena escada de pedra e informei-me de sua saúde já estou boa não vês realmente as rosas de suas faces viçavam era cintilante o brilho que desferia a sua pupila negra pelos lábios úmidos lentejava a onda perene de um sorriso que orvalhava-lhe o semblante de luz e graça ainda bem já me habituaste a só achar bonito aquilo que vejo através do teu mimoso sorriso agora é que eu começo a gozar desta linda manhã trocamos ainda algumas palavras de repente luz se atirou se a mim com uma arrebatada veemência esmagou na minha boca os lábios estúrgidos como se os plurisse fome de beijos que a devorava mas desprendeu-se logo dos meus braços e fugiu veloz ardendo em rubor sorvendo num soluço o seu último beijo fugiu e ao passar fechou a porta que comunicava com o interior contrariado por este obstáculo consolei a minha impaciência com o sabor a esperança que se insinuaram no meu coração a fúria amorosa dos primeiros tempos recalcada por uma força misteriosa despertava outra vez a febre voluptuosa nos arrebataria para abrir-nos a mansão do prazer e dos mágicos deleites a minha esperança afagava-me tanto mais risonha quanto desde o momento cruel em que vira a Lúcia quase morta nos meus braços nunca mais a ponta mimosa do seu lábio roçara sequer pelo meu ávido de carícias o seu beijo quase de irmã apenas de longe em longe bafejava-me a fronte e isso mesmo depois de ter me cerrado as pálpebras com a mão para que eu não visse arder o lacre de suas faces a porta abriu sem fim Lúcia apareceu trazendo a irmã pela mão sua fisionomia e atitude reslumbravam já a casta serenidade que obrigava quantos a cercavam agora a uma doce e terna veneração procurei de balde sob essa calma aparência um vestígio das emoções recentes a tranquilidade vinha do íntimo isolava dos seios d'alma e difundia-se brandamente por toda sua pessoa julgaria que nada tinha passado se as lágrimas já estanques não houvessem empanado a habitual limpidez de seu olhar Ana adiantou-se para mim e dando minha mão como costumava apresentou rubismente a fronte pura e angélica admirado não sabia o que fizesse quando por cima da loura cabeça da menina vi o gesto imperativo de Lúcia toquei com os lábios a raiz daqueles cabelos sedosos que ondulavam com o sopro de minha respiração Ana teve um estremecimento íntimo e banhou-se na onda de púrpura que descendo-lhe da fronte derramou-se pelas espáduas roseando a branca escomilha é assim que se deve dizer adeus quando se quer bem exclamou Lúcia abraçando a irmã partimos para a missa como de costume Lúcia e a irmã com os braços enlaçados eu a última distância passando por desconhecidos que seguiam o mesmo caminho mas de longe mesmo um olhar rápido trocado a furto um gesto imperceptível nos aproximavam um do outro no meio da multidão ambas trajavam de preto com véus espessos elas sentiam quanto é tocante o uso de só penetrar na casa de Deus ocultando a beleza sob a gala triste e grave que prepara o espírito para o santo recolho de volta da missa tomaram de novo as suas alvas roupas de caça e vieram sentar-se junto de mim porém Lúcia que costumava ficar entre nós trocou o lugar com a irmã toda a nossa vida era tão igual e sucedia-se com tal regularidade que essa circunstância não me podia escapar apesar da separação em que não tinha de todo perdido a minha fagueira esperança aproveitava o momento em que a menina voltava o rosto para suplicar Lúcia com um gesto ela respondeu com um olhar de tão fria severidade que gelou-me Ana vai mandar deitar o almoço Paulo hoje acordou muito cedo acompanhou com os olhos a irmã até que ela desapareceu no fundo do corredor e voltou-se para mim séria e recolhida foi uma loucura esqueçamos esse momento Paulo se tivesses verdadeira afeição a teu amigo Maria não o tratarias com tanta severidade Paulo Paulo tu bem sabes que com esta palavra me farias cometer crimes se crimes fossem necessários para te provar que eu só vivo da vida que me das e me podes tirar com um sopro não sou eu criatura tua não renasci pela luz que derramaste em minha alma não és meu senhor meu artista meu pai meu criador fez-me um gesto para que não interrompesse tu podes me fazer voltar a treva de que me arrancaste podes estancar as fontes de minha existência que emanam de tua alma e não me has de ouvir uma só queixa a dor como a alegria serão sempre benditas porque virão de ti mas Paulo a súplica do humilde não ofende Deus a permite e exalta não me retires a graça e a benção que me deste salva-me Paulo salva-me de ti salva-me de mim mesma deixou-se cair a meus pés e sua voz espedaçou-me num grito pungente de mim que não terei forças para resistir se a tua coragem não me exaltar erguia fazendo-a sentar nos meus joelhos ela deixou-se atrair comigo a confiança seu instinto sutil lhe dizia que não devia temer naquele momento adivinhava o respeito e a unção de que minha alma a envolvia santificando-a Maria minha amiga sossega se for preciso eu terei força por nós ambos perdoa-me porque te ofendi não soube resistir não sucederá nunca mais eu te prometo recobra o teu sorriso celeste que me purifica Lúcia sorriu nesse sorriso banhou-se minha alma e eu a senti melhor e mais pura tu és bom como Deus que me deu a ti Paulo para não desperdiçar as sobras de tua alma tu deves ler dentro de mim e compreender o que eu não sei dizer o que não sei nem mesmo pensar a vida como tu me fizeste é a bem-aventurança porque vivo já no céu entre nós ambos nada existe tu me absorves em ti somos um em torno de nós só Deus que nos protege que nos une e envolve-nos com um único de seus olhares tu Paulo tu podes tocar a terra sem quebrar essa coesão de nossas almas porque sou uma coisa tua uma porção de teu ser porque te pertenço e te sigo fatalmente porque na terra como no céu longe ou perto vivo de tua vida mas tua Maria o reflexo de tua luz e a flor e a flor de tua seiva se ela caísse no pó se desprenderia de ti para sempre como aqueles a quem o Senhor abandona na hora extrema compreendes Paulo compreendes respondi apenas com um olhar a voz me falecia tanto aquelas palavras tocantes de Lúcia me comoviam se estivesse junto de mim durante aquela eternidade de vinte dias em que me deixaste só com a minha consciência verias que martírio foi o meu quando eu queria erguer-me do abismo para abrigar-me e esconder-me em ti mas sentia a tua própria mão que me repelia e precipitava de novo verias também no meu rosto quanto horror me causava a só ideia de que eu talvez trouxesse já nas entranhas o verme que me devia roer as vísceras que importa que esse verme fosse gerado do teu e do meu sangue ele me arrancaria uma porção deste espírito que é teu e criaria uma vida nova nesta carne que já morreu e não pode ressuscitar para sentimento algum Ana veio chamar-nos para almoçar saindo da mesa dávamos habitualmente algumas voltas pelo jardim ela escolhendo flores para os vasos eu fumando meu charuto às dez horas pouco mais ou menos entrávamos Lúcia levava-nos então para o seu tocador bem pobre e bem modesto mas ainda assim encantador como tudo que essa mulher tocava com as pontas de seus dedos de fada e bafejava com o seu hálito celeste então Lúcia ocupava-se de anelar os cabelos louros da irmã e a tocá-la com tanto esmero como se a preparasse para alguma festa esplêndida essa festa era a nossa intimidade que Ana alegrava com o seu sorriso e inocência depois de ter posto a irmã tão bonita quanto ela caprichava em tornar-se simples fazia-me admirar aquela formosura infantil e gozava do prazer que nos fazia sentir durante o seu trabalho eu lia para ambas alguma página de literatura ou falava sobre um tema agradável nesse dia porém a ordem de nossa comum existência fora perturbada Lúcia chamou-me para ajudá-la a pentear a irmã fez-me sentar ao lado deu-me a segurar um após outro os lindos anéis que se enroscavam entre os seus dedos e rindo e folgando afagava-me o rosto com a nuvem desses cabelos finos e sutis e obrigava-me a beijar as pontas o que ela exigiria de mim que eu não fizesse para vê-la feliz do seu desejo satisfeito as duas horas costumava eu sair e fazer um passeio pelo encanamento esse caminho estava tão cheio da imagem de Lúcia que deixando-a em casa um momento parecia-me que ela me acompanhava que eu sentia a pressão do seu abraço no meu e a frescura embalsamada do seu hálito na minha face ao mais leve estremecimento das folhas supunha ouvir o rugir da seda de seu vestido trazia do meu passeio alguma flor silvestre uma borboleta qualquer coisa colhida em sua intenção para dizer-lhe que me lembrara dela eram relíquias para o seu coração quando cheguei Lúcia estava só no jardim debaixo de uma espessa e sombria latada de maracujás tão absorvida em sua meditação que não me percebeu onde andava este pensamento tão longe de mim disse-lhe sentando-me ao lado sobressaltou-se e abanou a cabeça sorrindo longe de ti estava fazendo projetos para nossa felicidade já não é ela uma realidade Maria e por isso porque eu sei o que ela vale receio que não dure sempre tu vives num mundo Paulo onde há condições que serás obrigado a aceitar cedo ou tarde um dia sentirás a necessidade de criar uma família e gozar das afeições domésticas não me casarei nunca agradeço-te essa palavra mas recuso sacrifício se a tua bondade por mim não te cegasse neste momento me darias razão há sentimentos e gozos que ainda não sentiste e só uma esposa casta e pura te pode dar por mim te havias de privar de tão santas afeições como são o amor conjugal e o amor paterno assim eram estes os projetos que fazia para nossa felicidade repliquei com um sorriso amargo se essa necessidade de que falas é tão forte que ninguém se pode esquivar a ela o que eu contesto nunca pensei que foste tu que a lembrasse escuta-me primeiro Paulo meu amigo depois pune-me se eu merecer mas não retires de mim o teu olhar pensas que essa ideia de que um dia me poderá abandonar por uma mulher a quem deverás consagrar toda tua vida não me tortura se assim fosse por que me preocuparia com isto é porque temo essa desgraça que refletida no meio único de evitá-la e esse meio qual é ele diz-me Ana respondeu Lúcia timidamente não compreendi poderias escolher uma noiva rica de alta posição porém não acharás alma tão pura nem mais casto amor queres casar-me com Ana com tua irmã Maria quero uni-la ao santo consórcio de nossas almas formaremos uma só família os filhos que ela te der serão meus filhos também as carícias que lhe fizeres eu as receberei na pessoa dela seremos duas para amarte uma só para o teu amor ela será tua esposa eu contemplarei todas as outras afeições de que careces serei tua irmã tua filha tua mãe e podes dispor assim dos sentimentos de Ana era preciso que ela não vivesse comigo para deixar de amarte já te ama não sabes então que o meu pensamento e a minha alegria tem sido formar aquela alma pelo molde da minha tudo isto é um sonho teu minha amiga vivamos com a realidade e deixemos vir um futuro que pertence a Deus porque este sonho não se realizaria querendo tu seria a consagração da minha felicidade sim não há sacrifício de minha parte Ana te daria os castos prazeres que não posso dar-te e recebendo-as dela assim os receberias de mim que podia eu mais desejar neste mundo que vida mais doce do que viver com ventura de ambos Ana se parece comigo a Marias nela uma imagem purificada beijarias nela os meus lábios virgem e minha alma entre a sua boca e tua gozaria dos beijos de ambos que suprema delícia Lúcia calou-se de súbito empalidecendo toda a sua pessoa assumiu-se tomando a expressão vaga e estática de quem é absorvido por um recolho íntimo figurava uma pessoa escutando-se viver interiormente até que ergueu-se espavorida soltou um gemido pungente levando a mão ao regaço e caiu fulminada em meus braços o abalo interior que sofrer esse corpo delicado fora tão forte que a cintura do vestido se despedaçara conduzi Lúcia ao seu leito e só depois de cruéis angústias tive o consolo de vê-la recobrar os sentidos mas para cair logo numa prostração em que apesar dos meus roubos e instâncias só ouvia murmurar surdamente essas palavras incompreensíveis eu adivinhava que ele me levaria consigo ele quem minha boa Maria o teu o nosso filho respondeu-me ela como? julgas? senti a pouco o seu primeiro e o seu último movimento um filho mas é um novo laço mais forte que nos prende um ao outro serás mãe minha querida Maria? terás mais esse doce sentimento da maternidade para encher-te o coração terás mais uma criatura com quem repartir a riqueza inausurível de tua alma cala-te Paulo ele morreu disse-me com a voz surda e fui eu que o matei para que te afliges assim nosso filho vive há de viver não sentiste a pouco o seu primeiro movimento? nisto chegou um médico a quem tinha escrito imediatamente e que depois de examinar o estado de Lúcia declarou que não inspirava receio ela estava ameaçada de um aborto resultado do choque violento que sofrera quando conheceu que se achava grávida o doutor um dos mais hábeis parteiros da corte procurou desvanecer os receios de Lúcia assegurando-lhe que seu filho vivia e nada ainda fazia recear pela sua vida apenas o médico saiu ela olhou-me tristemente era o primeiro mas o tato das entranhas maternas sejam elas virgem ainda não engana nosso filho Paulo o teu porque ele era mais teu do que meu já não existe a noite declarou-se a febre uma febre intensa que a fez delirar foi então que conheci quanto eu vivia no seu pensamento ela não disse no delírio uma só palavra que não se referisse a mim e a alguma circunstância de nossa vida mútua desde o primeiro dia em que nos encontramos pela manhã depois de um sono curto e agitado achei-a mais tranquila tu me prometeste Paulo casar com Ana não tratemos disso agora minha amiga quando ficares boa tudo o que tu quiseres eu farei para tua felicidade mas essa promessa me daria tanto agora escuta Maria esse casamento nos tornaria infelizes a ti a tua irmã e a mim que não poderei amá-la mesmo por causa dessa semelhança tu viveria sempre entre mim e ela pois bem promete-me que se ela não for tua mulher lhe servirás de pai juro-te beijou-me as mãos ela vai ter tanta necessidade de um pai os acessos de febre repetiram-se durante três dias e sempre mais graves uma tarde em que o médico apresentou a Lúcia um remédio para que é isso perguntou ela com brandura para aliviá-la do seu incômodo logo que lançar o aborto ficará inteiramente boa lançar expelir meu filho de mim e o copo que Lúcia sustentava na mão trêmula impelido com violência voou pelo aposento e espedaçou-se de encontro à parede iremos juntos murmurou descaindo inerte sobre as almofadas do leito sua mãe lhe servirá de túmulo de joelhos à cabeceira eu suplicava-lhe que bebesse o remédio que a devia salvar queres acompanhar teu filho Maria e abandonar-me só neste mundo vive por mim se eu pudesse viver haveria forças que me separassem de ti haveria sacrifício que eu não fizesse para comprar mais alguns dias da minha felicidade mas Deus não quis sinto que a vida me foge as instâncias minhas bebeu finalmente o remédio que nenhum efeito produziu a febre lavrava com intensidade eu já não tinha esperanças o remédio de que eu preciso é o da religião quero confessar-me Paulo Lúcia tomou os sacramentos com uma resignação angélica e abraçando a irmã disse-lhe perdes uma irmã Ana fica-te um pai ama-o por ele por ti e por mim o dia se passou na cruel agonia que só compreendem aqueles que ajoelhados a borda de um leito viram finar-se gradualmente uma vida querida quebrado de fadiga e vencido por uma vigília de tantas noites tinha insensivelmente adormecido sentado como estava à beira da cama com os lábios sobre a mão gelada de Lúcia e a testa apoiada no recosto do leito o sono foi curto povoado de sonhos horríveis acordei sobressaltado e achei-me reclinado sobre o peito de Lúcia que se sentara de encontro às almofadas para suster-me a cabeça ao colo como faria uma terna mãe com seu filho mesmo adormecido ela me sorria me falava e cobria-me de beijos se soubesses que gozo supremo é para mim beijar-te neste momento agora que o corpo já está morto e a carne álgida não sente nem a dor nem o prazer é a minha alma só que te beija que se une a tua e se desprende parcela por parcela para se embeber em teu seio e seus lábios ávidos devoravam-me o rosto de carícias bebendo o pranto que corria abundante de meus olhos se alguma coisa me pudesse salvar ainda seria esse bálsamo celeste meu amigo eu soluçava como uma criança beija-me também Paulo beija-me como beijarás um dia tua noiva ó agora posso te confessar sem receio nesta hora não se mente eu te amei desde o momento em que te vi eu te amei por séculos nestes poucos dias que passamos juntos na terra agora que a minha vida se conta por instantes amo-te em cada momento por uma existência inteira amo-te ao mesmo tempo com todas as afeições que se pode ter neste mundo vou te amar enfim por toda a eternidade a voz desfaleceu completamente destenuada que ela ficara por esse enérgico esforço eu chorava de bruços sobre o travesseiro e as suas palavras suspiravam docemente em minha alma como as dúlias dos anjos devem ressoar aos espíritos celestes nunca te disse que te amava Paulo mas eu sabia e era feliz tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios tu me santificaste com o teu primeiro olhar nesse momento Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do Criador fui tua esposa no céu e contudo essa palavra divina do amor minha boca não a devia profanar enquanto viva ela será meu último suspiro Lúcia pediu-me que abrisse a janela era noite já do leito víamos uma zona de azul na qual brilhava límpida e serena a estrela da tarde um sorriso pálido desfolhou-se ainda nos lábios sem cores sublime êxtase iluminou a suave transparência de seu rosto a beleza imaterial dos anjos deve ter aquela divina limpidez recebe-me Paulo terminei ontem este manuscrito que lhe envio ainda úmido de minhas lágrimas relendo-o admirei como tivera coragem de alguma vez no correr desta história deixar a minha pena rir e brincar quando meu coração estava ainda cheio da saudade que sepultou-se nele para sempre é porque repassando na memória essa melhor porção de minha vida alheio-me tanto do presente que revivo hora por hora aqueles dias de ventura como de primeiro os vivo ignorando o futuro e entregue todas as emoções que senti outrora quando eu gracejava você estava ainda ao meu lado ainda eu era feliz da minha lembrada felicidade há seis anos que ela me deixou mas eu recebi a sua alma que me acompanhará eternamente tenho-a tão viva e presente no meu coração como se ainda a visse reclinar-se meiga para mim há dias no ano e horas no dia que ela sagrou com a sua memória e lhe pertencem exclusivamente onde quer que eu esteja a sua alma me reclama e atrai é forçoso então que ela vive em mim há também lugares e objetos onde vagam seus espíritos não os posso ver sem que o seu amor me envolva com uma luz celeste Ana casou-se há dois anos vive feliz com seu marido que a ama como ela merece é um anjo de bondade e a juventude realçando-lhe as graças infantis aumentou a sua semelhança com a irmã porém falta-lhe aquela irradiação íntima de fogo divino almas como as de Lúcia Deus não as dá duas vezes a mesma família nem as cria aos pares mas isoladas como os grandes astros destinados a esclarecer uma esfera cumpri a vontade de minha Lúcia tenho servido de pai a essa menina com a sua felicidade paguei um óbulo de minha gratidão a doce amiga que tanto amo estas páginas foram escritas unicamente para a senhora vazei nelas toda a minha alma para lhe transmitir um perfume da mulher sublime que passou na minha vida como sonho fugace creio que não o consegui por isso fecho aqui alguns fios da trança de cabelos que cortei no momento de dizer o último adeus a sua imagem querida há nos cabelos da pessoa que se ama não sei que fluido misterioso que comunica com o nosso espírito a senhora há de amar Lúcia tenho a certeza talvez pois aquela relíquia ainda impregnada de seiva e fragrância da criatura angélica lhe revele o que eu não pude exprimir a senhora a senhora que eu não sei